Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 174, eu sou André Cantoni, ao meu lado Joyce Morastoni. Olá Blumencasters, bem-vindos a mais esse episódio. Episódio emblemático, clássico eu diria né, muito solicitado pela nossa audiência, praticamente desde que a gente começou, chama ele, chama ele, chama ele, eu falava cara, mas ele não é de Blumenau, não, mas chama ele, chama ele, claro com certeza ele tem muita coisa aqui com Blumenau, não à toa ele acabou de olhar os números aí, praticamente 100 mil pessoas de Blumenau acompanham ele em todas as redes sociais, é um fenômeno né, o maior canal de humor de Santa Catarina, é um cara aí que se for olhar há pouquíssimo tempo a gente vai falar melhor aí, mas praticamente 3, 4 anos, nem 4 anos, está estouradaço aí fazendo um trabalho, sabe, lindo cara, extremamente bem editado, com sacadas, com ideias, demorou para vir aqui né, mas as agendas se encaixaram e a gente vai falar um pouco aí desse início do canal dele, um pouquinho aí da vida pessoal e uma transição que está acontecendo atualmente aí na vida pessoal dele e também né, nos negócios e a gente vai conversar um pouquinho aqui com ele, acho que é um tema inédito aí, ele confirmou né, que tem muita coisa aí que ele ainda não falou para nenhum podcast, para nenhum canal de entrevista, estou falando aqui com o Gustavo Metzner, mais conhecido como o Indavírus. Isso aí gente, tudo bem, e aí pessoal do Blumencast, um prazer imenso estar aqui, boa noite André, joias, certo, há tempo que eu já acompanho vocês também, estou muito feliz de sentar aqui nessa mesa hoje. Que legal cara, vai ser um papo sensacional e antes de mais nada cara, a gente vai ainda pedir aí para o pessoal seguir a gente, falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, mas aí eu falei né, conhecido como o Indavírus, mas também Gustavo Porco né. É, Gustavo Porco, mas hoje ficou o Indavírus cara, a galera me chama tipo assim, o Indavírus e o Lauro, eles falam. Ah é, é tipo o Sandy Júnior assim, fala pro Sandy Júnior. É, as pessoas me chamam de Indavírus, muito pouco me chamam de Porco ou de Gustavo Porco. Mas a ideia do Porco veio do que cara? A ideia do Porco foi tipo assim, que eu queria, eu comecei falando Gustavo assim, é porque na verdade eu comecei o Indavírus sem pretensão né, tipo assim, de virar o que virou. E quando eu vi que acabou crescendo mais do que eu estava esperando, eu pensei em não misturar tipo assim o pessoal, porque ficou só Gustavo, daí eu pensava cara, precisa ter alguma coisa que separe o Gustavo Pessoa do Gustavo personagem. Perfeito. E aí acabou surgindo o Porco. É, isso que é a minha dúvida específica do Porco, da onde? Como eu falo muito, eu falo que eu sou mistura né, eu realmente sou mistura de alemão com italiano e polaco, e os italianos aqui do Nuvália, eles falam muito Porco, Porco isso, mas Porco. Porco Dio. Porco Dio eu não falo porque falo de respeito né. Ah tá, tá. Nunca falei Porco Dio, mas os italianos mais grossos falam bastante, mas aí falam Porco que calor, não sei o que, e eu falava Porco, mas não sei o que, eu falava bastante nos vídeos lá no começo, muito mais do que eu falo hoje até, e um dia eu fui no posto abastecer a Blazer em Comodação lá, logo no começo assim, tipo assim, sei lá, um quarto, quinto programa já, e deu um menininho me viu lá no posto, que até hoje eu não sei, já procurei se você conhece esse menino que estava lá no posto, Alexandre Indaial, não vai fazer propaganda, mas enfim. Tudo certo. E ele falou, ô mãe, não é aquele menino que fala Porco? Tipo assim, o Piaque meio que deu, eu falei, cara, Gustavo Porco, acabou ficando a referência, tipo assim. Nossa, que é, então da expressão italiana. Da expressão italiana aqui da nossa região. E aí daquela situação com o menino ali, tu adotou daí. É, eu adotei, daí eu comecei. Terego virou Gustavo Porco. É, eu mesmo comecei a me intitular, daí comecei a botar lá Gustavo Porco. Boa, mas ficou o Inda Vírus. Ficou, 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 ficou ficando. Que massa, gente. Então aí, você já viu que vai ter muita curiosidade aí sobre o Inda Vírus, sobre o Gustavo Metzner, que a gente acompanha, o cara faz um trabalho lindíssimo também na rede pessoal dele, então já vou pedir aí para vocês também, quem eventualmente ainda não segue, né, arroba Gustavo Metzner. É Guga Metzner. Guga Metzner, verdade, arroba Guga Metzner. E o Inda Vírus aí não tem nem o que pedir, porque todo mundo com certeza já vai estar seguindo aí. Vou pedir aí para vocês se inscreverem no nosso canal, episódios inéditos toda semana com pessoas fantásticas, né, como o Guga aqui também. E temos o nosso canal de cortes, então se você não consegue acompanhar aí o episódio completo, lá a gente vai estar disponibilizando aí os principais momentos, né, e as principais falas dos nossos convidados, tá? Pedi também para vocês seguirem o arroba Blumencast, lá a gente coloca também cortes, a gente coloca os teasers dos episódios, bastante curiosidade da história de Blumenau, um pouco da nossa vida pessoal, né, Joyce? Um pouco aqui da casa dos gatos e dos bairros aqui da nossa cidade, dicas gastronômicas. E é por lá também que você consegue mandar perguntas para os nossos próximos convidados, a gente abre sempre uma caixinha de perguntas 24 horas antes do episódio do ir ao ar. Então você também pode interagir aqui com a gente, assim como bastante seguidor entrou e aí, né, mandou a sua pergunta para o Gustavo aí e que a gente, a gente não, ele vai responder no final aí do nosso programa, tá? Show, legal isso, é bom. Surpresa! É bom, isso é bom, legal. E agradecer também aí todo mundo que acompanha, né, pelas plataformas de podcasts, o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, né, se você está aí no carro viajando, passeando, na academia, fazendo alguma atividade doméstica, agradeço aí bastante a quem só nos ouve, tá? E também falar dos capivaras, né? Você pode ser membro. Você pode ser membro aí, então a gente tem um clube, né, de membros aí, capivara, então tem duas modalidades, os capivares e os capivaras dourados, é uma forma de você aí contribuir, financiar e a gente reverte com melhores, né, melhorias aí nos nossos equipamentos, de áudio, de vídeo e a gente faz várias, tem vários benefícios, a gente se encontra, enfim, está aparecendo aí as duas modalidades na tela para vocês, tá bom? Muito obrigado aí para todo mundo que faz parte do clube de membros aí do Blumencast. Temos os nossos patrocinadores, né, Joyce? Sim. Premier Soft, que é uma software house, né, ou seja, aí eles desenvolvem software e eles também fazem alocação de equipes, né, de profissionais de TI para empresas que precisem desses profissionais na sua squad, tá? Lavou Blumenau, então a primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau, tem dois endereços, um fica na Ponta Aguda e outro no bairro Vitor Konder. RSU Energia, então se você aí está precisando economizar na eletricidade, na conta de energia, fala com a RSU Energia, lembrando que eles também têm locação de geradores, tá? Autoescola Driver, a carteira de motorista CNH mais barata de Blumenau, você inclusive pode aí parcelar em até cinco vezes sem consulta ao SPC Serasa ou então em até dez ou doze vezes no cartão de crédito, né? Eu acho que é dez, né? Dez vezes. Muito legal. Agência Beaver, então, se você, às vezes, né, eventualmente aí não tem toda a capacidade, agilidade mental que o Gustavo Metzner tem, assim, de criar um canal do zero e transformar nessa máquina aí que se transformou ainda vírus com toda a criatividade e você então precisa dessa ajuda aí do lado criativo, contrata a agência Beaver, tá? Que eles vão te dar várias dicas, vão te dar todo o suporte, toda a análise, relatórios, enfim, o pessoal aí super fera e super profissional, tá? Contabilidade Rampelote, então já finalizamos aí, não, ainda não, né? Tem mais dois dias. É, mas hoje a gente está gravando, vai para o ar amanhã que é dia 30. Mais um dia, então. Mais um dia aí, tá? Se você está assistindo no dia que for ao ar, tá? Declaração do Imposto de Renda, gente. Então, ah, vai dizer que tu não fez? Não precisa nem. Nossa. Olha aí, ó. Já pensou? O Blumencast está salvando aqui o ainda vírus, gente. Sim, mano. Ele vai confirmar agora, tá? Se ele já fez a declaração ou não, tá? Se falta só enviar ali, tá? Vai ter problema com o Leão, Gustavo. Então, assim, ó, se você também não quer ter problemas com o Leão, se você ainda não fez, fala lá com a contabilidade Rampelote que o negócio está pegando fogo, tá? Toca dos Sonhos, que legal, né? Uma loja incrível de pijamas, pijamas de vários tipos. A gente foi lá recentemente, a gente se encantou com a quantidade de pijamas que tem, de vários tipos, né, Joyce? Sim. Adulto, infantil, masculino, feminino. Vários modelos antialérgicos e vários detalhes que a Marlene vai explicar lá. Exatamente. Fica na Antônio da Veiga, né? É ali bem pertinho da Honda, né? Número 555. Exatamente. Unifique, olha só, cara, temos aí a honra de ter a Unifique patrocinando. O Gustavo, que fala tão mal de Timbó, saiba ele, né? Ô, para não, não fala. Faz tempo que eu não falo mais. A gente vai puxar. Tá tentando mudar a imagem ali. Faz tempo que eu não falo mais. Ela tá fazendo até quase, como é que é? Inauguração de um portal que ainda nem, nem, até prometeu coisa lá, prometeu evento lá na inauguração. Então, cara, olha só, uma baita empresa que inclusive tá, acho que tá na Bolsa de Valores, né? Se não tá, 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 né? Muito legal isso. E a de Timbó, né? Aqui pertinho, a melhor internet do sul do Brasil, tá? Pela Anatel. É fantástico. Ó, cliente também, ó, o Indavírus é cliente. Então, todos os vídeos que ele sobe lá, ó, é com a internet, né, de fibra ótica aí da Unifique, tá? E Porto Madeiro, também aqui na rodovia BR-470, em frente ao North Shopping. Se você quiser aí comprar estofado, sofás, colchões e falar que viu pelo Blumencast tem 7% de desconto. Já pensou, cara, um sofá, a gente sabe que um preço de sofá não é barato, ganhar 7% de desconto é sensacional, né? Sim. Show de bola, vamos que vamos? Vamos. Gustavo, Mets, Nerguga, a gente sempre tem a primeira pergunta, eu já sei qual que é a resposta, né? A nossa primeira pergunta pra todo convidado é se nasceu em Blumenau. Eu sei que tu não nasceu em Blumenau. Era de Timbó. Era de Timbó, daí teve que, sei lá. Daí eu tô sem Timbó e vou terminar. Meu, cara, e aí tu falou que deu problema mesmo esse negócio dessa rixa de Timbó não tem portal? Não, acabou, porque como a gente cresceu muito e daí, tipo assim, algumas coisas, tipo assim, as pessoas começaram a pegar uns cortezinhos lá, sabe? Cara, e tipo assim, de verdade, estou de saco cheio disso, sabe? Tipo, das pessoas distorcer tudo. Como a gente cresceu muito, tem acontecido bastante isso. Mas esse caso de Timbó específico, eu comecei a notar, porque como a gente tá indo muito pra rua, a gente começa a perceber. E eu comecei a perceber que muita gente tava achando que eu tava passando no limite com isso. E daí eu decidi mudar. Tanto que lá no... A gente fez daí... A gente fez um show em março, dia 18 de março, foi em Timbó. A gente fez um show, lotamos lá o pavilhão de mais de mil pessoas. E eu prometi ir lá pra população ao vivo. Tava o prefeito de Timbó na primeira vez. Falei assim, ah, gente, muito obrigado por vocês terem vindo no nosso show. Eu prometo pra vocês que eu nunca mais vou falar do portal de Timbó. E desde lá eu nunca mais falei. Entendi, ó. Porque faz tempo que eu tô querendo mudar. Porque eu, de verdade, eu nunca falei mal de Timbó. As pessoas falam, ah, tu tá falando uma parte, tu fala mal de Timbó. Eu sempre falei assim, ó, que Timbó é menor do que em Dayal. Sim. E que Timbó não tem portal. Que é uma coisa muito importante, né? Não, que é uma bobiça, né, cara? Tipo assim, a única coisa que eu falava. Porque eu, e eu já falei isso muitas vezes, já falei em vídeos, inclusive nos vídeos velhos já. Que tipo, Timbó, a qualidade de vida é melhor do que em Dayal, não adianta. Eu me arrumei problema com a prefeitura de Dayal, porque na virada do ano, na virada não, no Natal, teve show do Amado Batista em Timbó. Sim. E a gente foi lá cobrir. E no palco, tipo, eu não sei quantas mil pessoas te falaram, show de graça. Eu falei assim, ó, o Natal de Timbó é melhor do que em Dayal. Meu Deus, mas aí é foda, né? Ele se arruma com um e se queima com outro. Meu Deus. O pessoal ficou chateado. Mas pelo menos o Gustavo não tá em cima do muro, entendeu? Ele não pode dizer assim, ó, quando tá em Dayal, o Natal de Dayal é melhor. Quando tá em Timbó não. Eu sou, cara. Não serve a dois senhores. Nunca, cara. É, quem gostar, gosta. Quem não gostar, infelizmente, fazer o quê, né? Caramba, cara. Mas então tem isso, né? Tem. Caramba, tem disso, né? Bom, a gente ainda vai falar essa questão aí, né, das pessoas, dos recortes e tal, né? Que eu acho que é uma coisa que tu trabalhou bastante. Eu, talvez, a minha percepção te assistindo, né, te vendo de fora é que tu já conseguiu. Eu não sei se isso já, se isso... Eu acho que já te machucou. Não sei se ainda te machuca. Não, nunca machucou. Nunca machucou? Não, não, mas é só mais por uma questão estratégica mesmo. Sim. Eu gosto muito de ser o maior daqui, entendeu? E eu realmente acredito e gosto muito do nosso povo e da nossa região. E eu pensei, pô, cara, daqui a pouco eu vou criar um negócio que não precisa e, tipo, assim, é mais legal e é melhor. Não só estratégia, não é porque, sabe, não é estratégia comercial, é estratégia, pô, eu amo nossa região, entendeu? Não quero que o povo lá ache que eu tô falando mal, entendeu? Vamos mudar isso aí e virar a página. Mas, assim, também como muitos acham... Muitos não, eu acredito que sejam poucos, né, acham ruim. Tu não tá falando mal, tu tá pegando no pé. É, a gente pega no pé de gaúcho, pega no pé de paulista, de carioca, tu tá pegando de alguma, né, uma cidade que é do lado e é vizinha, né, assim como o próprio Sargento Juncos, né, nosso amigo em comum aqui, fala, né, da cidade vizinha, que é Blumenau, criou o próprio reino do Garcia, né, fez de um bairro um reino. Ó, uma coisa que eu descobri, tipo, toda cidade, querendo ou não, ela tem uma rixa com uma cidade do lado. Sim. Não, não adianta, o povo dessa aqui falava, ah, lá em Getúlio eles falam de Ibidama. Aqui é muito Blumenau e Gaspar. Blumenau e Gaspar, entendeu? Então tem isso aí, cara. Mais tadinho de Gaspar. Não puxa a farinha agora pra ti, né, cara? Não tem ninguém de Gaspar aqui pra se defender. Mas é só pra exponencializar isso aí, entendi. Mas legal, cara, mas assim, né, pra gente começar mesmo, assim, a tua vida, né, eu acompanhei já vários programas, vários podcasts, né, que tu já contou da tua vida, acho extremamente inspirador. Obrigado. Mas conta pra gente, pra quem eventualmente ainda não conhece pouco da tua vida, assim, né, tu nasce, tu cresce, como é que era a tua família e os teus primeiros trabalhos. É, então, eu trabalhei já com muita coisa, já trabalhei de padeiro, pedreiro, pintor, trabalhei muito tempo com música. E só pro pessoal se situar, tu tem 27 anos só. 27 anos, é. Caramba, cara, muita coisa, então pouco tempo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, trabalhar mesmo. Até esse dia eu fui num local que a menina falou assim, ah, mas tu trabalhava na padaria do teu pai, do meu tio na época, né, meu pai ainda não trabalhava. Eu falei, cara, eu trabalhava mesmo, né, eu não recebia. E eu tenho uma queimadura até hoje, hoje, que dá pra mostrar aqui, tipo assim, que eu me queimei no forno, sabe? E eu realmente trabalhava e nem, não teve nunca, sabe, nenhum tipo de benefício por ser da família ou não. Mas era trabalho bruto, né? É, trabalho bruto. Tu não ficava só no caixa, tem muito filho de dono de padaria que ficava no caixa, né? Não, 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 a padaria lá era só produção, não tinha atendimento ao público ali. Ah, entendi. A gente produzia e vendia nos mercados, entendeu? Saquei, saquei. Então, era bem ferrado, era a orelha seca de padeiro e confeiteiro. Esse foi o teu primeiro mesmo? É, acho que emprego, sim. É, daí depois eu fui pra estamparia também, trabalhei em facção, enfim, vários, vários empregos. Trabalho, assim, que sua bastante, assim, né, cara? É, trabalhei sempre no braçal, daí com 18 anos eu comecei a trabalhar na Belota, lá em Dayal, que é uma metalúrgica. Comecei aí de menor aprendiz, aí de 17 pra 18, daí fiquei 5 anos lá, saí de comprador. Daí comecei a vender produto pra gado, de leite, ia lá pra cima, pra Rio do Sul. Mas legal, uma coisa que tu sempre fala muito da Belota é o teu coordenador lá, indiano. É o chefe, meu chefe. É o chefe, que inclusive morava aqui no Fidelis. Ah, é? É, que massa, cara. Cara, esse ano de galera é bem pertinho, não lembra que é a rua, mas a mulher dele é a Priscila Quintino. Não sei se tu vai conhecer, não sei, cara. E hoje em dia eles estão morando em Dayal, mas eu vim bastante aqui pro Fidelis na época. Que legal. Como é que era o nome dele mesmo? É Ganesh. Ganesh? Ganesh Gavali. Poxa, que legal. Ele é indiano e ele é o cara que mais me ensinou, assim, as coisas que, cara, ele era um cara que me ensinou muito a ser humano. A nunca colocar, tipo assim, nada acima de uma pessoa, sabe? Sim. De o valor de que tem um ser humano. Os orientados, se a gente conseguir aprender a disciplina que eu aprendi com esse cara, principalmente, assim, tipo assim, os japoneses, os chineses, os orientais, os indianos, eles têm uma disciplina que nós nunca, o Brasil nunca vai chegar nos pés deles. Eles têm uma sabedoria, né? Sabedoria e disciplina de ser correto, de fazer as coisas, sabe? Tipo, é muito bom, aprendi muito com esse cara. Não é pelo momento, né? É porque é, né? Exatamente. É o preto no branco e eu. Exatamente. Que legal. E aí tu teve esse contato com ele cinco anos? Cinco anos. Na verdade, o primeiro ano não, daí depois ele passou a ser meu chefe. Daí, uns quatro anos ali, por último, eu fiquei... Massa. E a Belota é uma multinacional? É uma multinacional espanhola. Uhum. É, que faz ferramentas manuais. Hoje em dia, aqui no Brasil, eles só fazem disco pra arado de trator, assim, sabe? Uhum. É uma metalúrgica. Entendi. É. E aí tu saiu de lá por quê? Tava cinco anos? Eu saí de lá porque daí eu quis abrir a franquia de vender produto pra gado. Uhum. Que eram os probióticos, né? Eram os probióticos, exatamente. E aí tu... É, daí um ano eu quebrei com isso aí. Sim. É, porque... Tu tinha um sócio? Eu entrei... Não, não, não. Era tu sozinho? Era eu sozinho, mas na verdade, cara, tipo, teve um problema lá na região. É, que vai entrar muito no negócio assim, mas resumindo, o vendedor que tava antes de mim, ele saiu e daí eu entrei na área dele. Tá. E daí, quando eu comecei a conseguir vender, ele começou em todos os clientes e falou assim, ó, cara, o Gustavo tá te vendendo produto por tanto e ele paga tanto. E realmente, eu tinha, né? Pô, eu comprava por um preço, sei lá, comprava por duzentos um saco e vendia por quatrocentos. Tem que ter lucro, né? Tu não vai trabalhar de graça? É, lógico, meu, pô. É o hotel na estrada, comida, tudo, porra. E daí o cara, imagina, vai falar isso pros colonos lá, pecado, né? Tá me passando a perna. É, parece que... Enfim, acabou assim bastante com o meu negócio e eu não quis insistir e acabei... Quanto tempo tu ficou? Um ano. E por que tu entrou nisso, cara? Porque eu queria abrir um negócio, eu não tinha muito dinheiro. Eu tinha, tipo assim, uns 30 mil reais pra fazer alguma coisa. Pô, e tu já economizou isso na tua vida ali, jovem? Não, na verdade, ó, eu tava ali com vinte e três anos, mais ou menos, por aí. Daí eu saí da Belota e foi quando meu pai faleceu. E daí eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado e a gente meio que juntou o dinheiro da família ali pra ver se foi o negócio nosso, lá de casa, sabe? Esse negócio? Esse negócio. Só que eu que tocava. É, eu que tocava, sim. Tu era um operacional também, né? Exatamente. Então eu fiz por esse um ano e daí, tipo assim, desanimei de vez. E aí como é que ficou a questão com a tua família? Porque a tua família, então, se investiu também. Não, eles já... Não, não, mas eles não tinham interesse nenhum no negócio. Não, eles, tipo, meio que assim... Não te cobraram nada, assim. Porra, Gustavo. Eu, tipo, toda semana eles sabiam o que tava acontecendo. O Joãozinho pede feijão lá. Porra, cara, tu foi aqui e me trouxe três grãos de feijão, cara. Não, não, eles estavam bem já cientes, sabe? Antes de a gente... Antes de começar, eu falava assim, ó, esse é o negócio, esses são os riscos, papapá, papapá, vamos fazer, não vamos fazer, vamos. Beleza. E a gente meio que fez tudo junto e ferrou tudo junto. Mas foi um pau, cara. Imagina. Assim, enfim, a gente não perdeu muito dinheiro, assim, mas foi um ano. Que eu não posso dizer que eu perdi, porque muita coisa de lá, que hoje eu entendo muito, por exemplo, eu entendo muito hoje de gado. Eu entendo muito dos interiores, eu conheço muita gente legal, eu conheço muito sobre o agro, né? A própria geografia, né? A própria geografia do nosso... Tu andou muito, né? É. Pela região. Então, eu conheço muito e eu usei muito isso no Indavírus. Eu entendo do agro, eu entendo, tipo, assim, do nosso povo. Do colono. Do colono. Dos costumes, da cultura. Exatamente, porque eu já sou... Meu pai e minha mãe, antigamente, eles eram colono, eram plantador de fumo, minha mãe, meu pai, que ainda é verdura e tudo. Mas outra coisa é tu ir pro campo e ver hoje em dia como é que tá, sabe? Exatamente. E eu uso muito isso no Indavírus. E tu tocava a gaita, tudo pro... Tocava a gaita pra conquistar os clientes. Aham, tô vendo, né, cara? Ajudava bastante isso aí, cara. A gaita sempre me abriu muito a porta. A gente recebeu aqui o Vili, o Vili, o Rudi. O Rudi, aham. O pai dele, né? Aham. E ele, mesma coisa, ele trabalhava com tinta, tintas Renner. E aí, ele também fazia, tipo, final do expediente e tal, lá, reunia todos os pintores, tocava e fazia a cervejada e tal. Eu vou falar, a sanfona abre muita porta, cara. Abre muita porta. E se tiver sabedoria, tu usa pras coisas boas. Se não tiver, tu se perde rápida. Imagina. Porque ela te traz muita coisa. Por exemplo, assim, eu hoje, se eu quiser... Tipo, claro, esquece o Indavírus. Imagina, sanfoneiro só, se eu não tivesse o Indavírus. Eu jantava todo dia em um lugar diferente pra tocar gaita pra alguém e beber de graça e pegar a mulher, se quiser, entendeu? Então, pra se perder é muito fácil também. Mas ela abre muita porta se souber usar. Que é uma coisa que eu acredito que tu vai... Não, e tu vai comentar também, né, essa questão. Porque tu viveu uma época de música, né? É, desde os meus 14 anos eu já toco na noite. E tocava... Então, eu sempre trabalhei, né, em paralelo eu tocava. Final de semana. Final de semana eu tocava. Sempre, 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 sempre. E daí... Isso é de família? Não, não, não. Só tu se interessou por música e tocar? Não, cara, não tem ninguém na minha família. Tem um tio meu que é o marido da Dete, o marido. Ele toca sanfona, assim, do jeitinho dele lá. Mas, assim, não tem ninguém. Entendi, cara. E aí, e tu teve alguma referência, assim, fora, então, da família? Não, cara, eu comecei a tocar flauta doce na época porque eu gostava... Foi o primeiro instrumento. Meu primeiro instrumento foi porque eu gostava de uma menina que tava fazendo uma aula, que era a Maria Eduardo. Querida, meu irmão, você sabe que, tipo, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, acho que eu tinha, quando eu comecei com o Marcos Galeto lá em Daiel. Fazer aula, daí eu peguei paixão pela música em CD. Logo, eu tava tocando na orquestra da cidade, com 10, 11 anos. Daí, eu, depois assim, eu acabei indo rápido, assim, sabe? Na evolução dos instrumentos. Daí, depois fui pro teclado, daí depois fui pra gaita e tô até hoje. Tu nunca se interessou por violão? Tu toca violão? Não, eu toco, toco. Tu toca violão também, aham. Tu toca violão e viola caipira? Violão e viola caipira eu gosto muito, cara. Tu tens uma característica, né, cara, que é... Tu, digamos assim, tu se empolga e tu destroça aquele... Aquele negócio, né? Como é a questão da edição de vídeo, né? Tu comentou várias vezes, eu já vi isso, tu falando, assim, que... Pô, tu acordava de madrugada, de manhã, cedo, e vê muito curso do YouTube mesmo e tal e... Ó, hoje em dia só não aprende, cara, quem não quer qualquer coisa. Eu quero ser, por exemplo, um engenheiro. Não, não, não vou me entrar nisso aí, senão a gente vai arrumar briga, né? É, porque tem que ter toda... Não, exatamente, ali, né, tem que ter, com certeza, a graduação e tudo, né? Mas, um exemplo, sei lá, ou eu quero... O próprio arquiteto, cara, tem, assim, curso de arquiteto. Sei lá, eu não sei, eu quero qualquer profissão que você quiser, a não ser nessas que exigem realmente uma formação, por exemplo, médicos. Não é pra gente ser médico no YouTube, né? Então, vamos cuidar com você. Mas, por exemplo, aqui eu fiz... Agora não nessa reforma, né? Mas, cara, eu coloquei massa corrida na casa, eu coloquei tijolinho aqui na cozinha, ladrilho, tudo eu fiz sozinho vendo coisas na internet, como fazer, tá ligado? Mas é, cara, se o cara tiver vontade... Tem tudo. Que homem, né, Joyce? Tirei a sorte grande. Mas ficou meio ruim, tá? Ficou bom isso, ficou... Nada como um profissional. E o próximo vai ficar maravilhoso, entendeu? Exatamente, cara, tem a questão, né, da... Se tu não tiver vergonha dos primeiros trabalhos, sempre falam assim, é porque tu demorou muito pra começar. Sabe que isso é uma coisa que eu peguei pra mim, cara? É? É, eu sempre me venho essa parada, porque às vezes acontece, eu olho uma coisa das antigas, assim, e tal. Esses dias, essa semana, eu tive que fazer um remake de um patrocinador nosso, e aí eu olhei... Que boa também. Cara, que bosta! Como eu tava ruim, como eu pegava o ângulo ruim, como eu fazia contra a luz, essas coisas, narração, voz trêmula e tudo mais. Como a gente vai criando essa confiança, né? É. Então isso aí, cara, que tu falou, é uma coisa que... E aí tu vê, né? Tu nem sabia que pra mim tinha impactado, né? Tu sabe que impacta, mas não sabe exatamente quem impacta, né? Sim, aham. E aí é isso, cara, meu. Outras coisas, assim, que tu falou, eu acho muito importante, cara. Que legal, cara. E isso é uma das coisas que me impactou. Se tu não sentir vergonha do teu trabalho das antigas, é porque tu não evoluiu, né? Tem uma coisa que tu falou assim, tipo, eu fiz massa corrida, ficou uma bosta. Cara, beleza, e os caras que não fizeram nada, entendeu? Que ficaram esperando... Ficaram com a parede crua. Ficaram com a parede crua, pagaram pedreiro, tipo, um dinheiro que podia investir em outra coisa, que não podia às vezes, mano. Essa que é a jogada da vida, entendeu? Eu sempre fui muito assim com isso aí. É. Desmi o Sá, botei o negócio na cabeça, vai atrás. Então, aí... Mas eu quero chegar ainda na parte dos vídeos, que, assim, eu sempre fui muito... Cara, ver os teus vídeos, assim, sempre me deixou maravilhado, assim, cara, com o teu empenho, teu desempenho mesmo, assim, tu tens um esmero muito aguçado, assim, tu tens uma estética, né? Tu tens um poder de estética muito aguçado, cara. E aí tu sai de lá, dessa questão aí, né, do... Do agro. Do agro. Isso. O agro é pop. O agro é tudo. Isso. E aí, beleza, tu tocava na noite mesmo, nesse período. Nessa época eu tava com dupla sertaneja. Certo. Que nessa época aí eu acho que já era a última, que foi o Gustavo Henrique e Daniel. Daí tinha uma produtora que vendia meus shows, um cara que era meu empresário, que era o Guto lá de Penha, chamava GJ Produções. Daí esse cara, ele me fez a proposta de eu comprar a metade da empresa e parar de cantar, falou o Gustavo, para de cantar e vem me ajudar na administração do negócio, te vendo metade da empresa, funciona assim, assim, foi muito bom o negócio na época e eu comecei a viver da música. Daí eu fiquei um ano trabalhando só com a música. Tu vendia shows daí? Vendia shows, pras baladas, tipo, eu tinha alguns cantores da região que eu era empresário, agenciava a banda freelance e vendia pras baladas da região. E daí veio a pandemia, né? Fiquei um ano certinho também trabalhando só com a música e daí veio a pandemia, quando eu estava com 24 ali. Daí eu criei ainda vírus. Fechou tudo, né, cara? Fechou, cara. Aí deu aquele, meu, será que eu fiz a coisa certa e tal? Apertou, né? Desespero, apertou. É, no caso assim, a gente ficou muito desesperado por ficar sem trabalho. E eu... Porque a área de eventos foi a primeira a ser afetada e a última que voltou, né? É, produtor de evento, músico, tempo... Fotógrafo, meu, com tanta gente se reposicionou, né? Muito, cara. É um nicho gigante, assim. Muita gente trabalha, as pessoas não... Teve um outro cara que é fera, não sei se tu conhece ele, o Brian Emendorfer. Ele tem um canal que também estourou no YouTube chamado Colecionador de Ossos. Sim, sim, eu conheci ele. Que cara fantástico. E era fotógrafo de evento, cara. E aí, mesma coisa, se reposicionou, criou o canal do zero. Cara, o Brian é muito massa. Eu quero fazer alguma coisa ainda com ele, narrando, sabe? É, pô, tem uma lenda. Aquela voz dele é vida amiga, cara. Maravilhosa, né? É verdade, cara. Eu gosto muito, esse dia ele falou comigo. Parece um negócio americano, assim, né, cara? É, muito, uma dublagem, assim, tradição. Eu estava lá, não sei o que lá. É, ele é muito bom. Muito bom. Muito talentoso, assim. É verdade. E a mesma coisa também da área de eventos, né? Quantos talentos a gente conseguiu pro YouTube, né? Que é da nossa região por causa também. É, o YouTube em si ganhou muito, né, cara? Eu não lembro agora bem certinho, mas o tanto de canais que existiam antes da... Até depois a gente pode procurar esse dado. O tanto de canais que tinha antes da pandemia, ali, antes de março de 2020, e o tanto que tem, tipo, final de 2020, é coisa de... Sei lá, não vou nem falar o número, mas é... Absurdo. Mais do que 10 vezes mais, assim. Nossa, cara. Sem contar a quantidade de, assim, de horas vistas, né? Pô, porque olha a quantidade de lives. Exatamente. Lembra, tudo era live, né? É, cantores. Porque alguém tem que estar assistindo isso tudo, né, cara? Exatamente. Muito louco. Tipo assim, não adianta só ter crescido o número de canais pra ninguém, né? Exatamente. Mas foi exatamente aquele momento que a galera entrou pra dentro de casa ali, não tinha o que fazer, e aí começou a consumir muito mais. Foi a época dos podcasts também. Também. E aí, dali também surgiu a nossa ideia. A gente foi um pouquinho depois, a gente foi em dezembro de 2020. É. Aí a gente começou. Mas, cara, a questão ali ainda, né, da noite tu falou, né, que tu pode se perder. Tu viveu isso ou não? Eu vivi, cara. Eu quase vivi, assim. Na verdade, fiz muita coisa errada, assim, sabe? Tocando na noite, eu me arrependo um pouco de ter perdido a inocência tão cedo. De começar a tocar, tipo, na noite mesmo, com 14 anos de idade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu não faria. Ou eu faria, porque senão não seria o homem que eu sou hoje também, enfim, né? Acontece, né? Mas, assim, realmente jamais deixaria um filho meu com 14 anos tocar na noite. Porque, realmente, com 14 anos... Claro, hoje em dia tá tudo muito diferente. Mas eu vi muita coisa errada. Eu vi acontecer muita coisa errada na minha frente. Eu vi, enfim, de tudo que é tipo. Desde droga, desde... Nunca tive problema com isso, graças a Deus. Mas... Nunca experimentou, né? Nunca tive problema com isso, cara. Meu, e assim, ó, é muito fácil, cara, na música. Tem altas bandas que as pessoas nem imaginam que os caras tocam tudo cheirado. Meu, altas, altas, assim, ó... Bandas maravilhosas, assim, que tu olha, cara, esses caras são bons. Seja do gaúcho, seja do que for, cara. E não me falam, porque eu vi, cara, entendeu? E passei pelos bailes, né? É, o teu, digamos, o teu segmento, o teu gênero, era o sertanejo, né? Eu comecei no baile. Baile. Eu comecei no baile. Baile, baile, assim, tipo, baúcho e bandinha, né? Bandinha, bandinha do sul aqui, né? Bandinha do sul, é. E daí eu tocava no trio da Vaneira, que tinha quatro pessoas. Trio da Vaneira com quatro pessoas. Quatro integrantes. Sempre um ficava com medo, né? Será que vamos cortar um só para o nome voltar a fazer sentido? É, cara, ficou... Era legal tocar em cima, as coisas que, enfim... Tu tocou mais com a dupla ou com... Não, eu toquei mais depois no sertanejo. Fiquei mais tempo no sertanejo. Porque ali, logo, daí, tipo assim, comecei com os 14, daí, vamos dizer, ali com os 18, por aí, 17, eu comecei mais para o sertanejo, até antes, acho. Eu vi um vídeo, por coincidência, do aniversário do Tramontinho, do location, Tramontinho. E aí, tu tá lá, cara, com a dupla lá, dando os parabéns e tal. É, o location foi nosso empresário por um tempo também. Ah, pô. Enfim, foi uma... Que era a época do risca-faca, né? Era a época do risca-faca, né? Que foi uma época que, pra mim, hoje, olha as coisas que eu fiz naquela época aí, eu vejo que foi uma época que eu quero esquecer da minha vida, cara. Porque hoje eu chego no... E eu não tô falando do risca e do seu Bento, ou do Tramontinho, pelo amor de Deus, que sempre me trataram muito bem. Mas o negócio em si... A vibe, assim. A vibe. Hoje eu chego numa cidade pra fazer show, tem mil pessoas me esperando lá, que pagaram pra estar lá, e o dinheiro vai pra mim. E elas me tratam como se eu fosse... Cara, pode ser, tipo, na cidade menor... Sei lá, deixa eu pensar a última cidade que a gente fez. Ibirama. Sei lá quantos mil habitantes tem em Ibirama. Doze mil, acho que é doze mil habitantes. Sei lá, doze a vinte mil, no máximo. E eles me tratam como se eu fosse a Nita. Tipo assim, cara... E os produtores locais, eles se importam se tem um banheiro cheirosinho lá pra mim. Se vai ter comida, se nós vamos estar bem, que hora que nós vamos chegar, como é que vai ser, papapá. E eles tratam nós que nem... E é um carinho que eu não consigo explicar. No final do show, essas mil pessoas estão lá pra bater foto, a gente bate com as mil pessoas. E é um amor, um carinho. A gente ganha dinheiro, a gente é bem atendido. É um conto de fato. E nessa época aí do sertanejo, era uma bosta trabalhar. E hoje em dia, tipo assim, quem tá lá dentro, acha que é maravilhoso. E quando eu tava também, eu achava, e a gente ficava mendigando por isso. Chegava, às vezes, o cara não dava nem água pra gente tocar. E eu volto a falar, não tô falando do risco, né? Não é isso ali. A gente era muito, muito tratado. Mas teve cada situação que eu passei nessa época da música, e não mudou nada. Um músico que ganhava duzentos reais naquela época pra tocar, hoje em dia tá ganhando duzentos reais. Não muda. Não muda isso aí. E é um negócio meio sem saída, assim, sabe? A maioria, claro, eu vejo músicos e amigos meus daquela época, que foram estudando e foram evoluindo, não ficaram acomodados hoje em dia tão bem. Estão sempre tocando. Tem um exemplo meu de um amigo meu, que é o Adriel, baterista. Maravilhoso, cara. Tipo, ele sempre estudou sempre. Hoje em dia ele é referência, sabe? Tá tocando mais, sabe? Então, é outra coisa. Mas a maioria das pessoas não consegue ir pra esse lado, sabe? E é uma coisa que a gente ouve bastante, né? Porque, assim, é cantor, músico, o cara tem bastante, né? E aí dizem que não tem mercado pra todo mundo, né? Ah, cara, hoje eu digo, eu sempre digo, assim, ó, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não é que não tem mercado, é que a maioria é vadio, cara. Mas se a maioria fosse aplicado, teria mercado? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim, cara. É que, assim, ó, a música, assim, hoje tu olha, assim, ó, é 880, ou tu ganha muito dinheiro ou tu vai sempre patinar. Mano, não tem meio termo. O cara que fala assim, não, eu vivo mais ou menos, não, eu vivo, tipo, legal. Não, cara, ou tu ganha muito ou tu não ganha, cara. Não existe. Não tem, não tem. Não tem possibilidade. Daí, assim, ó, é um esquema, tipo, eu sempre lembro e erros que eu cometia também. Tipo, hoje eu entendi o jogo da internet, entendeu? Se eu fosse cantor hoje, eu tenho certeza absoluta que eu teria o melhor cachê da região. Longe de ser o mais talentoso, nunca fui, nunca tive tanto talento na cantar. Mas porque tu entendeu o business, como é que funciona. Eu entendi o business, mas os caras são vadios, não querem postar história, não querem cortar o cabelo, não querem se arrumar, não querem ter uma vida ativa na rede social. O empresário tem que ficar cobrando para os caras postarem um vídeo na semana cantando. É o famoso marketing pessoal. É, mano, as pessoas não entendem o jogo. Eu sempre digo, os caras são vadio. A maioria dos músicos não estouram, não conseguem pelo menos ter um cachê decente porque é vadio. É só isso, os caras não mudam. E eu falo porque eu era assim. E hoje eu vejo como é que é, sabe, mano? Mas para ti também, assim, era difícil você ter que trabalhar durante a semana e ainda ter que trabalhar à noite e no final de semana, né? É difícil. Tipo assim, eu nunca tive preguiça de trabalhar, né? Eu sempre quis fazer um trabalho certo, assim, tipo, eu nunca toquei para o cachaça. Tem muita gente que toca, daí acaba tendo esse problema. Eles acabam vendo mais como um lancer do que como um trabalho tocar. Ou vai para pegar a mulher ou coisa assim, entendeu? Para beber, para usar droga, sei lá o quê. Mas, tipo, nunca bota como um trabalho. Eu sempre coloquei, mas, tipo, porque eu nunca tive preguiça, assim, sabe? Mas, sim, cara, de dormir no volante, esse tipo de coisa que eu tenho muito... É um bloqueio que eu tenho e que eu quero mudar porque teve as coisas boas. Hoje eu sei ser artista por causa disso. Eu sei montar um show que encanta as pessoas por causa desse tempo, entendeu? Coisa que o Lauro não tinha porque ele era cru, ele nunca tinha ido para um palco. A gente montou um show maravilhoso, mas por causa dessa bagagem que eu tinha de estar no palco, pá, 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 entendeu? Então, eu sou grato a algumas coisas, mas tem muito bloqueio ainda nesse tempo. E é desse... E eu acho que é numa vez que eu também estava te assistindo que tu falou dos três Fs, né? Os três Fs. É fama, fortuna e fêmea. Que pode acabar com a vida do cara. Acabar com qualquer carreira. É. É, os três Fs. É fama, fortuna e fêmea. É. Se você trabalhar só por eles, não é que você não... Porque as pessoas já falam, ah, então eu não posso ganhar dinheiro. Lógico, mano. Tu tem que ganhar dinheiro. E é maravilhoso ganhar dinheiro. Tipo assim, ah, fama. Ah, não posso então ser famoso. Pode? O que eu acho de ser famosinho, né? É famosinho, famoso, não sei. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Te falo do fundo do meu coração. E ninguém entende até chegar. Mas tudo bem. Mas você pode... Que a questão da falta de privacidade. Todo mundo fica te abordando o tempo todo. Cara, tu sabe uma coisa que me marcou demais, não sei porquê, cara. Uma vez tu estava, eu acho que naquele 1,99, que tu fazia... Que era parceiro e tal. E aí a tua blazer estava estacionada. E aí tu estava descaracterizado. E a pessoa te abordou com um menino e tal. E ela falou, ah, eu queria bater uma foto, mas tu está sem roupa, tu não consegue botar roupa. Tu abriu stories e falou, cara. Exatamente, eu gravei, né? Depois a gente até ficou brava. Claro que a gente acompanha. É, cara, mas é que assim, tem muitas coisas que acontecem que a gente não pode falar, porque senão eles vão falar, ah, é porque tu está se achando. Não, cara. É que chega uma hora, por exemplo, assim, eu acabei de me mudar. Eu estou passando uma situação tão chata, mano. Por exemplo, assim, tem um vizinho só que consegue ver a minha casa, que, tipo, é mais alta. Esse vizinho está todo dia no meu muro, mano. Ah, mano, sério. Hoje eu estava gravando um off, um spot, porque daqui a pouco eu escuto o cara lá, ah, eu conheço essa voz. E eu precisando terminar um trabalho, um negócio para um patrocinador, eu fui lá e tipo, eu falei, cara, eu estou na minha casa, tipo assim, dentro da janela, cara. Entendeu? Tipo assim, ah, e daí a pessoa fica comentando, ah, eu já vi você dentro de uma hora, não sei o que, não devia se esconder. Esse tipo de coisa, entendeu? Mas voltando lá nos 3F, ah, é fama, fortuna e fêmea. Não é que não pode ter. O cara que acha legal pegar um monte de moleque, pega também, tudo bem. Mas as pessoas que trabalham só por isso, elas colocam isso acima de qualquer coisa. Daí vai se ferrar e nunca vai dar certo, mano. Se colocar um desses três acima das outras coisas, cara, vai se perder o trabalho. E olha, eu conheço um milhão de casos de cada um que eu podia dar de exemplo aqui. Uns que se perderam por causa de querer sua fama, uns que se perderam por querer sua fêmea, outros que perderam só de querer fortuna, sabe, mano? Não tem como dar certo. Não, com certeza, cara. E aí tu ficou assim, somando o tempo, quanto tempo na música? Dos 14 aos... Dos 14 aos 20 e 24, que foi quando eu comecei a fazer isso. Por aí, uns 10 anos tocando na noite, cara. E aí então, ainda vira, eu lembro também que tu comentou que tu fazia já alguns designs pra chamada... Isso, pra produtora. Pra produtora. Eu fazia no Photoshop. Eu manjava bastante já de Photoshop. Mas tu começou por ali, por causa da produtora. Ou tu já manjava antes de Photoshop? Não, não. Comecei porque os designs me deixavam na mão. E era muito caro pagar, tipo, um flyer pra dupla. Sim. Entendeu? Próximos shows. Cara, hoje em dia tá mais, vamos dizer assim, não só prostituído, mas, tipo, já tem inteligência artificial, tem o Canva, qualquer um pode fazer um negócio mais ou menos bonitinho. Mas na época, não. Ou tu fazia no Pint, ou tu pagava R$50, ou era caro ou era muito ruim, né? É, não tinha, sabe? Não tinha meio termo também. Então, e como não tinha dinheiro, tava sempre fodido, daí comecei, baixei o Photoshop. E de novo, tu sempre prezando pela estética, né, cara? Sempre prezando pela estética. Cara, tu tem esse... É, bom gosto. Bom gosto pras coisas. Daí, beleza, tu aprendeu o Photoshop, fazia arte lá, e aí fechou todos os eventos. É, daí eu vou começar a fazer vídeo. Mas... É, por que, cara, fazer vídeo? Tu tinha tantas opções, cara. É, quem me enculcou muito com isso foi o Jaime, do blog do Jaime. Eu sempre falo e agradeço a ele, porque ele era muito amigo do Tramontine ali, do meu ex-empresário. Sim. E altos eventos, assim, que a gente ia tocar no RISCA, no aniversário do RISCA, eu falava que o Jaime tava lá, aniversário do OBS, daí, tipo, a gente sempre acabava conversando, ele vinha no camarim e tal. Ele é um querido. Ele é, cara. Ele é muito fofinho, cara. Daí, o Jaime dá vontade de botar no bolso, assim, ele é muito fofinho. Daí, ele vinha, tipo... E um dia ele me contou a história dele, assim, eu e o meu outro parceiro fomos lá na casa dele, assim, que ia ser uma... Não lembro o que que era, a gente foi lá jantar. Legal. E ele contou a história dele pra nós. E ele contou que ele trabalhava no banco, mais ou menos a história do Jaime, do blog do Jaime, de Blumenau, que é o maior blog. Assista o episódio 100 do Blumencast, tá? Porque é com o Jaime, né? É com o Jaime, cara. Olha só, ele não dá entrevista pra... É difícil. Praticamente ninguém, tá? Então, assistam lá. Episódio número 100, fantástico. Ele conta a vida toda dele, com detalhes e... E é importante, né? Essa situação, né? É um querido mesmo, né, cara? É um cara muito humilde. Muito, ele é um amor. A questão da fama e fortuna é que não foi afetado, né? É, exatamente. Que legal, né? É um cara muito aberto, muito legal. E daí ele... Ele me contou, falou, cara, eu saí do banco, comecei só a postar umas fotos podres, ele mesmo falava, tipo assim, cara, dava um acidente, ele corria, batia foto do acidente. O importante era o time. Postava, né? Tipo, qualquer jeito. Numa época que, tipo assim, todo mundo dependia de um jornal pra ver. Não, olha, ele meio que pegou essa época de que essas coisas mudaram, né? É. Enfim, daí eu pensava, cara, em Dayal nós tínhamos na época 70 mil habitantes. Hoje estamos com 80. Mas, ah, 70 mil habitantes. E não tem ninguém que fala de Dayal. Nunca ninguém fez nada pra falar de Dayal. Eu realmente amo a minha cidade, o nosso povo, a nossa terra. Eu acho muito maravilhoso. Acho que a gente mora, assim, no melhor lugar do mundo pra morar. E, enfim, pelo menos no Brasil, né? Que eu não conheço ainda todo mundo. Mas dos lugares que eu conheço no Brasil, eu acho que aqui é tão maravilhoso e ninguém falava das coisas daqui. Ninguém se interessava pelas coisas pequenas daqui. Eu sempre via como um mercado muito grande. Mas como notícia. Eu sempre quis lá no começo ser tipo um blog do Jaime de Dayal. Um repórter independente de Dayal. Um repórter independente que falasse das coisinhas de Dayal. Porque não tinha isso. Não tinha, até tinha, mas o povo nunca levou no mesmo capricho que o Jaime leva. Hoje em dia tem, mas naquela época não. Então eu queria, sabe, tu acabava ficando. Eu acho que tu até comentou no episódio com a Cintia, eu acho que tu falou do Dayal, o meu grau. Não era que tinha alguma coisa de Timbó? Não, era alguma coisa assim. Não, Timbó, meu grau. Não, tu falou de uma página que até tu não achava... Era uma única página que fazia um certo conteúdo assim de Dayal e tal. É, o meu grau? Será? Eu acho que sim. Que depois ficou meio assim, mas depois tu... Eu acho que ele... Não era que ele pegou alguma coisa tua, daí ele ganhou muitas views. Não, esse aí foi outra página, mas foi de Timbó. Ah, de Timbó daí? Mas não era, meu grau? Não, o Dayal não tinha. Ah, entendi. Não era, era uma outra lá. Tá. E daí, mas enfim... Tretas! Mas... Vai dar resolvida também, né? Tu resolve todas as tretas, né? Tá tudo... Tua vida tá uma tranquilidade. Não é muito infantil quem fica levando treta. Com certeza. Já faz tanto tempo também, né? Não faz. Não, mas mesmo se não fizer. É. Ó, não se... Cara, eu não me incomodo. Só se ofende quem não é humilde, eu sempre falo. O cara fala assim, por exemplo, assim, pra... Por exemplo, assim, se eu falar Timbó não tem portal. Cara, se um timboense se ofender, não faz sentido, porque não tem, vai fazer o quê? Leandro Karnal fala isso. É? É, porque ele fala assim, ele é careca, né? Sim. Ah, me chamaram de careca. Isso. Ô, seu careca. Isso. Eu posso me ofender, porque... Mas por quê? Se é verdade que eu sou careca, entende? Então, cara, não tem por que se ofender. Isso, e se tu não for? Exatamente. E aí, se tu não for? Se tu não for... Mas tu sabe que tu não é, que o cara tá errado. Sim, né? É, exatamente. Então, essas coisas também resolviam. Faz sentido. Mas voltando lá, daí eu queria ser esse blog do Jaime de Indael. Ah, entendi, cara. Daí veio a pandemia, eu pensei, cara, é o momento de eu tentar botar isso em prática. E meio que comecei ainda a vir sem pretensão, não sabia o que ia ser. E no primeiro episódio, dá pra ver, assim, que não é bem a pegada de humor que eu queria, sabe? Eu tava montando, assim. Sim, que é normal, né? Tu começa um negócio e as melances vão se ajeitando no andar da carruagem, né, cara? Exatamente. Mas, assim, tu começa e aí tu faz com uma frequência e, claro, o primeiro mesmo, né, que tu sempre fala, né, eu deixo lá mesmo e tal pra o pessoal ver. É importante, né, cara? Faz parte da tua história, né? Faz. Tu não começou perfeito, né? Não, cara. E aí tu coloca um monte de efeito, né? Porque daí tu fala sobre tipo uma Indael pós-apocalíptica e tal, né? Isso, daí eu fiz... Porque daí, ó, como eu tava sem... Eu tava com bastante tempo, não tinha o que fazer. Realmente não tinha o que fazer. Eu só tinha aquele negócio da música e não tinha o que fazer. Daí eu vi um filme de Apocalipse lá. Epidemia é o nome do filme que tava em alta. Um de noventa e pouco, esse filme já é velho. Daí eu pensei, ah, como é que seria Indael após Apocalipse? Daí eu botei lá e fui fazer as montagens no Photoshop. Aham, porque tu já trabalhava. Eu já trabalhava com Photoshop. Sim. Aí tu pegou, tipo, algumas... Imagens da cidade. É, botei como é que seria Indael, como é que vai estar Indael daqui a um ano, como tava no hype e tal. Hoje tá tão fácil fazer com inteligência artificial, né? Mas na época tu fez no braço mesmo, no talento. No braço. Nossa, demorou, cara, aquelas fotos. E também botei tutorial no YouTube. Como fazer uma foto pós-apocalíptica. Tem, cara. Olha só. Qualquer coisa que tu precisar no Google vai ter. Sei lá. Mano, é incrível isso aí. Daí, beleza. Botei lá, pá, pá, pá. E daí eu achei que ficou muito boas as fotos, modéstia à parte, sim. Tipo, eu pensei, ah, se eu só jogar nos grupos de WhatsApp, as pessoas vão só compartilhar, não vou ganhar crédito. Vou fazer um jornal. Sei lá, jornal de Indael, não sei o quê. Daí eu não queria que ficasse, tipo assim, jornal do Gustavo. Eu não queria... Eu não queria que fosse um negócio assim, tipo, pessoal. Jornal do Gustavo Metzner, jornal do Guga, não sei o quê, não. Sim. Eu botei Indavírus, não sei, mano. Até hoje, as pessoas pedem por quê? Porque foi na pandemia, eu gosto de Indael, era pra falar só de Indael, vírus, sei lá, ficou Indavírus, não tinha nada e ficou. Que louco, né? Entendeu? É, tipo... E que bom que tu realmente não permaneceu em Timbó, porque Timbó vírus não ia ficar legal. Indavírus... Mas é que Indavírus agora que acostumou, né? Mas tipo, se tu fala pras pessoas no começo... Mas sabe que é a mesma coisa Blumencast? Eu odiava, eu não gostava nada, cara. As pessoas... Eu vou dar entrevista assim, eu falo... Meu, que sacada, né, cara? Blumencast é tão sonoro. Pois é. Eu detestava, cara. Eu achava horrível, mas é aquele negócio... Eu sempre gostei de Blumencast, cara. Eu sempre digo assim, cara, que pra mim parece que era uma ideia do mesmo cara que criou a bandeira do Japão. Que é um cara preguiçoso, né? O cara que criou a bandeira do Japão, né? Pô, bota um círculo vermelho no negócio branco. A mesma coisa. Ah, pega metade da palavra de Blumenau. Qual que é a palavra do podcast que tá mais em alta? Cast, Blumencast. Ah, é seu preguiçoso. E, enfim, aí realmente depois a gente passa a gostar, né, cara? A gente... Pô, não. Acostuma, né? Acostuma, e ficou... Indavírus daí. É, eu nunca esqueço uma vez o cara da Unicel, o Aldo, meu amigo, ele foi me apresentar lá pra uma live que tava acontecendo. Daí ele assim, ó, vocês vão ver agora o menino, ele é muito bom. O nome é meio estranho, mas... Não julguem. Tipo assim, e falando sério, sabe? Por mais que o nome seja diferente, seja meio estranho, mas vocês vão ver, o menino é muito bom. Daí eu entrei ao vivo assim. Que baita apresentação, né? Um abraço pro Aldo, que faz com a língua. Ele achou que tava, né, te preservando e tava já te botando lá. É... Essa apresentação que a gente fez aqui é bem diferente, né? Já pensou? Cara, como as coisas mudam, né? É, tudo evolui, né? Graças a Deus. Caramba. E... Mas é, né, cara, ainda vírus ficou muito forte. Hoje, obviamente, tu já extrapolou. A gente falou, né, na apresentação aí que a cidade que mais te assiste, que mais, né, tu tem seguidores é Blumenau. É Blumenau. Até por ser a população maior também. Exato. Tu ser muito próximo, né, colado aqui, né, em Dael Blumenau. Tem uma relação. Tem. Acho muito legal que tu conhece também, né, da história. É uma coisa que a gente pesquisa, né? Sim, eu adoro. Falar que o Dael já fez parte de Blumenau, né? É, eu já fiz muita pesquisa, muito levantamento sério. Que massa, cara. Porque também é um conteúdo que não tinha antes no YouTube. É, verdade. Antes de mim, não tem nenhum vídeo falando, tipo, sobre a Ponte dos Arcos lá de Dael. Sei lá, que é a primeira ponte de concreto que teve no Brasil armado daquele tipo, entendeu? Então, sei lá, esse tipo de coisa eu faço questão de preservar. E é um negócio que eu acho muito legal que vocês estão acertando muito no conteúdo que vocês estão trazendo nessa parte. Muito caprichado também. Que legal, cara. É, e é isso, né? A gente não tem tanto a pegada do humor, né? Porque não é a nossa praia. Mas a gente consegue trazer algo leve ao mesmo tempo de conhecimento, né? Que a gente chama aí, né? Infotenimento, né? Consegue se informar ao mesmo tempo entreter, né? Coisas leves, né? Muito legal. Que é uma coisa que tu faz também, cara. Os teus vídeos aí quando tu fala das lêndias e tal. Cara, tu traz muito conteúdo informativo, geográfico, social daquela cidade e tal. Exato. A ideia sempre é embalar. A ideia é embalar. Qualquer tema que você quiser, eu sou amante da nossa região. Eu quero levar essa região pro Brasil todo. E eu tô conseguindo aos poucos. Só que se eu chegar, tipo assim, e falar, cara, olha aqui, ó, como é legal Dona Ema. Mano, ninguém vai querer saber. Não por ser Dona Ema, mas Indaial. Olha como Indaial é legal. Ninguém quer saber. Então a gente tem que embalar, entendeu? Embala bem, mostra pra eles. Lá no meio, bem. Um laço bem bonito e tal. Exatamente. E aí entrega tudo, né? Coloca a mensagem que você quer. Com certeza, cara. E aí a segunda cidade que mais te assiste é São Paulo. Olha só. Acabou. Tá falando aí, né? De Santa Catarina e tal, mas a segunda que mais assiste é São Paulo. Exatamente. Acabou ficando em São Paulo, que era um negócio que lá no começo eu não queria de jeito nenhum, eu não queria sair daqui, eu queria só ser assistido aqui, mas acabou saindo do controle. Furou a bolha. Furou a bolha. E pela população que a gente tem lá, lógico, né? Acaba sendo números mais absolutos pra lá, né? Exatamente. Daí depois vem aqui as cidades aqui do Vale, né? Blumenau, São Paulo, Curitiba, em número de pessoas. Mas aqui no Vale, se for pegar, tira todo o Brasil. Sim, só Santa Catarina. Só Santa Catarina. Daí é Blumenau, Joinville. Também, né? Outra cidade populosa. Também por causa de população. Puxa muito pra cima. Daí vem Indaial. Legal. Pô, Blumenau... Ah, Indaial é praticamente 100%, né? Não, pior que não, cara. Pô, mas se a terceira em Indaial é muito menor de população do que Blumenau e Joinville. É, mas mesmo assim, ó, só que se tu pegar, sei lá, devo ter uns... Metade da cidade deve me seguir mesmo. Não é muito. É porque, tipo, imagina, a gente tem... Se tu botar ali, só que depois tem muita... Ah, tem muita cidade no Brasil, entendeu? Sim, sim. Parece que tem essa impressão. Eu tenho os números lá de quantas pessoas são, mas não é assim, sabe? Tu acha, então, pelo... Tu acha não, né? Tu tens ali a informação de que metade de Indaial te segue efetivamente, mais ou menos. 60%, 60% em todas as redes, mais ou menos... Nunca é unânime, né, cara? Não, não. Não tem como chegar nisso. Tem gente que não me conhece em Indaial, é lógico. Muita gente, não é assim. Mas que louco, né? Até porque a gente não atinge algumas faixas de idade e tal, né? De internet também, né? Cara, a pessoa precisa ter, né? Exatamente. Cara, onde é que a gente estava? Que eu queria ainda falar mais alguma coisa. Você estava falando dos empregos dele, depois passou pra... É, de como começou ali, né? Isso, começou. Ah, e tu estava falando do primeiro vídeo ali, do Photoshop e tal. E aí foi aonde... Aí chega na treta, não precisamos se aprofundar, mas foi nesse vídeo, né? Foi no segundo vídeo. Foi no segundo? Não foi nesse primeiro? Não, nesse primeiro que eles pegaram as imagens. Não, ali foi o Timbó Mil Grau, que eles pegaram... Não, isso aí não tem problema, porque nunca deu treta. Na época a gente só... É, eu estava confundindo com outra situação. Mas ali sim, eles pegaram a imagem e só postaram lá e não me deram os créditos. Daí no terceiro vídeo que eu fiz, acho que foi o segundo ou terceiro, eu postei um vídeo tipo assim, estou indignado que uma página de Timbó pegou minhas fotos e não deu os créditos. Mas nada a ver, né? Sim, falasse tipo... E daí um monte de... Ali foi meio que um boom assim, bem grande que a gente deu ali. Logo no terceiro vídeo, assim. Entendi. Porque eu acho que ele deu 40 mil visualizações no Face. Caramba. E com retenção super alta, assim, tipo da galera toda em casa de saco cheio assistindo 40 minutos de vídeo. Que é uma coisa que praticamente tu fez na contramão do que todo mundo estava fazendo, né? Que é, de certa forma, postar no Face, né? Ou colocar no Face também. Não, eu descobri. Eu dizia, sai fora do Face. O negócio é Instagram, YouTube, TikTok. É, eu postei no Face, cara. Porque era a única, tipo assim, que eu teria como compartilhar na minha rede pessoal. Porque o meu Instagram não era ativo, Gustavo. Pessoa, o que eu ia compartilhar no Instagram, sabe? O meu conteúdo era vídeo maior e YouTube não tinha como compartilhar. E eu sabia que se jogasse o vídeo do YouTube no Facebook, ele não entregava tanto. Pelo que eu tinha pesquisado na época lá. Então, eu pensei, ah, vou postar o vídeo. mas eu não sabia dessa... Ah, se eu falar assim, eu sabia que o Face ia dar certo. Não sabia, mano. Mas tu apostou desde cedo, né? É, foi o que me fez crescer muito, sim. Sim. O que me fez ganhar lá atrás muito dinheiro. É. Ah, porque ele... Monetiza. Ele monetiza mais, paga mais até do que o YouTube, né? Mais, cara. Bem mais do que o YouTube. Ainda tá pagando, né? Tá, tá. Facebook, TikTok... YouTube. E YouTube. Monetiza. Nessa sequência, né? É. YouTube e TikTok... Parecido? É, acho que o TikTok menos ainda. Ah, é? Depende, depende, cara. É muito... Depende. Tem muitas variáveis, né? Tem muitas variáveis, é. E o TikTok é um negócio meio recente, ainda começou em janeiro. Agora, isso é? E eu recebi uma ligação do Instagram e agora, muito em breve, deve monetizar os Reels no Instagram. Uau, que massa, cara. Tipo, só pra ti? Não, eu acredito que é um negócio que eles devem estar fazendo... É assim, ó, liga um... Um piloto, assim. É, ligou um especialista da meta, no caso, né? De Face e Instagram. E eles estão... Ele falou que estão pegando, selecionando alguns criadores. E eles, tipo assim, deram 30 minutos de consultoria pelo telefone, o cara me ligou e deu umas dicas de Insta e Face e pediu se eu tinha dúvida, explicou. A gente, cara, conversamos, foi uma conversa muito legal. Falou sobre o algoritmo, o que que tá mudando, o que não tá. Depois eu passo algumas coisas pra vocês, mas bem... Bem legal, assim. Bem legal mesmo. Que massa, cara. E... O que eu ia te falar, tá? Então, né? Essas três plataformas... Que lá no começo eu joguei no Facebook. Exatamente, né? Cara, e aí tu persistiu, né? Tu começou, mas não é aquele negócio. Porque eu acho que as pessoas falham, né? Nessa questão da frequência. É. Ah, um, não deu certo. Cara, não é assim, né? É uma persistência. Eu recebi até... Essa semana vai pro ar o vídeo que eu recebi a placa de 100 mil inscritos. Pô, parabéns. Muito obrigado. Que sensacional, cara. É, foi bem emocionante pra mim, cara. Porque eu lembro que no primeiro... E eu falo isso no vídeo. No primeiro mês... E hoje em dia é bom que esses números ficam salvos. Tu pode baixar tudo. No primeiro mês eu tive 23 inscritos. Não dá nem meu grupo da família. É, né? Entendeu? Então, tipo assim... Nem a família te apoiou, né? De cara, né? Não é por mal também. Não é que a minha família... Não é, cara. A gente fica esperando dos outros. Se eu fosse vitimista e ficasse assim... Ah, eu queria que a minha família me assistisse. Vai se catar. Vai cuidar da tua vida. Vai tu fazer as coisas dar certo. Depois todo mundo vai vir, mano. Não tem como. A família pensou mais uma coisa do Gustavo, né? Já afundou o negócio lá com o Rural lá. Exatamente, é bem isso aí mesmo. Ele tá só inventando mais uma coisa. Eu fui pedir ajuda pros meus irmãos na época, tipo assim, pra começar ainda a vir. Eles não quiseram me ajudar. Eles falaram, cara, não. E porque eu entendo justamente por causa disso que eu falei, pô, já entrei tanto negócio. Já quebrei o negócio que era eles estavam juntos. Eu entendo. E esse que é o problema. E a gente fica esperando dos outros a aprovação que não condiz a eles, entendeu? E por isso que hoje eu não participo mais de entrevista, cara. Faz muito tempo que a gente tem agendado essa daqui, mas eu não participo mais de podcast. Não é... É o negócio que... Primeiro que eu não gosto muito de algumas coisas que... Alguns cortes, assim, meio que... Assim, de clickbait que estão fazendo aí comigo que eu, cara... Sinceramente, eu tô muito chateado. É. É, tá meio tipo... Sabe quando... Saturou, deu? E que nem tu falou, assim, eu não tenho necessidade de ficar repetindo a minha história e tipo tudo. Eu sei que... Eu admiro muito o trabalho e por isso que eu faço questão de estar aqui, né? E é muito tempo que a gente tem marcado. Mas muita gente começa, cara. Quantos podcasts, entrevista que eu fui, os caras vão lá, fazem entrevista comigo, daí o algoritmo joga lá em cima por causa do Indavirus, dá o hype, os caras daí pegam outro convidado depois, não vai mais, os caras desistem, fecham o podcast. Ó, já aconteceu muitos, cara. Os caras faziam um mês, sabe? Aventureira, assim. Então, cara, ou o cara está pelo menos uns três anos no mercado aí, que nem tu, se ferrando como tu deve ter se ferrado aqui. E eu sei como vocês se ferraram para chegar onde vocês chegaram. Então, é um negócio sólido, sabe? E te agradeço pela consideração, cara. Não, não é que eu estou falando... Não, não entenda que, tipo assim, eu estou falando... Ah, eu sou o bonzão para vir aqui para vocês, me agradeçam, não é isso? Só para, tipo assim... Não, é legal. Que a gente estava falando nesse negócio que as pessoas desistem muito no começo, sabe? Sim, exatamente, cara. Meu, cara, isso acontece muito na internet. Muito, né? Todo mundo acha que vai começar, vai ganhar dinheiro, vai ganhar, vai estourar, se compara com os outros que já estão lá na frente, pior cagada. É, né? Começar e se comparar com os outros, sabe? Não faça isso, acredita no teu. Daí eles começam a mudar, perde a essência, porque deve que não está indo, quer começar a atirar para os outros lados para ver o que é conteúdo que não é, cara. Aí faz loucuragem. Faz loucuragem. Desespero. Desespero, você atira para tudo que é lado. Talvez até consiga um outro seguidor amar, mas não dá certo. É, mas é isso, né, cara? É o caminho certo, o cara que vai te chegar lá, né, cara? Eu sei que tem gente que cresce mais rápido, sabe? Mas eu posso falar do que eu vivi, né? Eu vivi isso aí, cara. Realmente. E a internet, gente, é muito exponencial. É assim, ó. Tu demora muito para crescer, cara. Gente, não faz sentido. Eu estava olhando meus números hoje ainda. Em julho do ano passado, nós estamos gravando esse podcast agora em maio de 2023. Em julho de 2022, eu tinha 30 mil seguidores no Instagram. Caramba. Eu estou com 420. Cara, olha isso. O YouTube, eu tinha 40 mil inscritos. Eu estou com 120. Então, tipo assim, ó. Foram dois anos se ferrando. Mais de dois anos se ferrando. Olha, eu comecei em março de 2020. Foi dois anos e meio para ter 30 mil seguidores no Instagram. E daí agora, na última parte, pô, 420 mil. Então, tipo assim, vai, cara, não desiste. Não perde a essência que uma hora vai dar certo. E quando começa é exponencial. Depois, essa curva eu tenho certeza que ainda não está nem... Cara, eu não sei. onde que nós vamos chegar. Ela não atingiu nem o ápice. Está longe de atingir. Está muito longe de atingir. Com certeza. Tipo, pensando nas estratégias que a gente tem. Mas demorou, cara. E se eu tivesse desistido ali há um ano atrás, entendeu? Nunca estaria vivendo isso. perto do negócio ali. Eu já vi uma imagem muito interessante que o cara está com uma picareta cavando, cavando, cavando e quando ele desiste, cara, faltava só um pouquinho para ele chegar na mina de ouro. Ah, é bem isso aí, mano, cara. Eu carrego muito essa imagem, assim. E as pessoas desistem muito rápido. Tá, tu falou 120 mil inscritos no YouTube, 420 no Instagram. Facebook está com quanto? Facebook, eu acho que é 400 mil seguidores. 400 mil. 400 ou 500 mil. Maravilha. E no TikTok? 660, 660. Então é quantos milhões aí? Não, quase 2 milhões já. Quase 2 milhões. Quase 2. Deve estar com 1 em 700. Pô, que sensacional. Com todas as redes. Cara, e todos os teus... Não, eu acho que todos, né? Tu tens uma regularidade. Claro que alguns, né, acabam hypando mais do que outros, né? Mas eu sempre percebo, assim, que fica ali entre 35, 40 mil. Não sei se é isso. No YouTube? No YouTube, sim. É essa média, né? A gente te assiste, te acompanha por lá. E é muito legal, né? Porque tu posta, em pouco tempo já tem muitas visualizações. Já tem muitas. Isso é tão legal, porque mostra que a galera é engajada, a galera te aguarda, né? É, cara. Ô, eu nunca tive um vídeo, cara, que eu pedi, pode procurar meu canal em 300 vídeos. Nunca teve um vídeo que eu falei assim, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho. Nunca fiz, mano. Quem se inscreveu... E não é porque eu sou melhor que ninguém, é só porque quem se inscreveu realmente é porque... Porque, assim, se tu pegar a nossa média de views pelo número de inscritos que a gente tem, é muito alto. Tipo, tu pega, tem canais de milhões de inscritos que dá menos views que não. Porque a gente foi um crescimento e é um negócio que eu dou pra todo mundo que queira. Não, que o André falou, não se desespere por visualização. Entendeu? Tipo, vai lá, agora eu vou, sei lá, explodir a Blazer pra ganhar inscrito. E eu vou lá e falo assim, ó, se eu bater um milhão de inscritos, eu vou explodir essa Blazer. Eu duvido que não bate. Mas e aí, cara? Exato. Qual que é o sentido dessa porcaria? As pessoas se iludem, compram seguidor, se iludem por seguidor. É aquele negócio do desejo, da fama, do F, entendeu? Rápido, né? É, não, cara. Tudo a curto prazo. Vai devagarinho, que daí vai ser sólido. As pessoas que te seguem, é porque realmente gostaram do teu conteúdo, do que tu tá falando, e elas vão assistir, entendeu? É, cara, é isso aí. Construa sua casa na pedra, na rocha, né, cara? Isso, cara. E não na areia, né? Isso mesmo, cara. É bem isso aí mesmo. E, cara, tu fez algumas mudanças ao longo do tempo, né? Do teu canal, assim. Eu percebo ali que no começo era muita bancada, aí teve o negócio dos comentários também, que hoje tu leva pro show, né, dos comentários, mas deu problema no vídeo, porque o pessoal meio que se via, mas tu sempre apagava ali o nome e tal. Não, é, mas assim, eu ainda deixo na manga os comentários, porque é um negócio que assim, meio que, é que a gente falou, eu penso que um dos nossos métodos que funcionou, uma das coisas que a gente acertou, foi ter, sim, mudado e se adaptado. Então, cara, tem que ficar esperto. Também é exponencial isso. Quando eu vi que os vídeos de comentário estavam começando a perder um pouco o engajamento e baixar, nunca chegou a, tipo, né, a ficar ruim, assim, mas a flopar, né? Sim. Mas a gente analisa, a gente é esperto, a gente vê número, a gente não é aventureiro, a gente tem pessoas que trabalham muito atrás disso. Agora tem mais, no começo era só eu, né? Assim, eu trabalhei muito tempo analisando esses números e vendo, cara, é curva de tendência. A hora que vê o que vai cair, amigo, já tem que estar na frente. Não dá pra esperar cair porque depois não ergue mais. E já lança coisa nova, muda o conteúdo, muda alguma coisa. E eu deixo sempre ali, as pessoas pedem bastante os comentários. Porque é um negócio mais real, mais tangível, assim, não é um texto montado, é a vida real como ela é. E a galera gosta de uma treta, né, cara? Briga de vizinho. É o que mais dá. Cara, quando tu coloca aquelas velhas lá, uma tretando com a outra lá. É bom demais. Aqueles erros de português. É. Meu Deus, cara. É, o erro de português eu não foco muito, sabe? Sim, não, eu vejo que não, mas a gente lê, a gente... É, eu sei que o povo que lê... Não, porque eles colocam umas palavras difíceis, né? Exato. Ai, porque você, o advogado, né? O advogado. Aí vai, né, cara? Só que eu não friso muito, eu nunca rio. Você pode ver que eu nunca rio porque, ô, eu vejo a minha mãe, tipo assim, o ensino que eles tinham antigamente, entendeu? Eu sei que não é... Pessoa simples, né? Não é por mal e a gente não deve rir disso, sabe? Então eu nunca... Por mais que apareça ali, mas eu nunca coloco só... Eu coloco por causa do contexto que a pessoa às vezes tá sendo assim. Porque tu precisa ali pra mostrar que é verdadeiro, né? Exatamente, né? Mas eu nunca friso muito assim, sabe? Por causa disso. Ô, Gustavo, daí, cara, como eu te falei, né? Eu percebo assim que tu teve várias... Apostas. Apostas. E aí teve a bancada, teve a dos comentários, aí teve o antigo, né? Porra, esse durou muito tempo, né? Foi a fase que o Lauro entrou. Sim. Então uma esquete que durou muito, né? Vocês fizeram várias, né? Um antigo e tal, tal, tal. Um antigo e não sei o que lá e tal. Isso ali é nossa... Na verdade, a gente vai voltar firme nisso. Ah, é? Porque tá crescendo muito lá no YouTube. Agora tem muita gente nova chegando e esses vídeos aí de esquete os que mais estão crescendo, cara. Ah, entendi. E era o que menos ia na época. Sim. E hoje em dia era o que eu mais acreditava. O que menos dava vontade de fazer, porque dá muito trabalho, né? A equipe, os meninos ficavam doidos, o próprio Lauro odiava fazer isso aí. Sim. Só que daí, tipo, eles falavam, pô, a gente vai se matar pra gravar isso aí e não vai dar nada lá, vai dar 20 mil views, entendeu? Tipo assim, eu falava, pô, é verdade, mas vamos, eu acredito nesse negócio. E hoje em dia os vídeos estão tudo com mais de 100 mil. Todos eles estão mais com 100, 150, 200 mil. No YouTube, né? Sim. Lá no Face chega a dar milhão. Porra, que da hora, né? Que legal. E aí, então, tem esse, aí tem as coberturas que é mais recente de festas, né? E aí, tu lembra de mais algum. As lendas, mistério, né? Isso. As cidades. Exatamente. Eu acredito, né, cara, que o antigo, né, na Redicências, digamos assim, né, o antigo Redicências, a questão do roteiro, ele é mais trabalhoso, né? Do que, por exemplo, tu cobri uma festa que tu vai lá, tu não sabe o que vai acontecer e tal, né? Tudo bem que tu também comentou que antes tu ia uma hora, tu cobria, guardava os equipamentos e podia ir embora. Hoje em dia, tu fica quatro horas, né? É isso aí. Até os equipamentos acabar a bateria pra... É mais ou menos isso. Daí, pra ver o que que dá pra tirar. Isso é um outro negócio um pouco bem... É assim, eu gostaria de, tipo assim, se eu pudesse voltar lá, como era lá no começo que a gente ia pra gravar as festas, assim, era bem tranquilo de gravar. É um negócio que eu realmente eu gostava de fazer, eu fazia com muito... E eu ainda gosto, sabe? Só que é muito desgastante ir pro meio do povo pra nós hoje. Entendeu? Vocês são, tipo, guardadas proporções assim, a abordagem que é totalmente diferente, mas vocês são o pânico na TV. Ah, bastante gente fala isso. Né? Porque, cara, todo mundo espera o endavírus na festa e depois bater foto ou ficar atrás lá fazendo a, né? A dancinha de seria, essas coisas. É bem isso aí, cara. É verdade. Teve um cara que vocês avacalharam, né? Nos últimos ali, que ele, eu acho que, falou pra fazer alguma coisa e daí, aham, pode deixar e tal, que ele queria aparecer no vídeo e vocês colocaram uma cabeça de alguém, sei lá. Ah, eu quero aparecer no vídeo aí. Isso. Esse aí até fui eu que disse. Pode deixar. Acho que foi uma criança. Não, foi um cara. Cara, vocês devem pegar muito chatão, assim, né? Eu não sei, acho que era um adolescente, era um menino... Não sei, eu sei que teve mais casos, assim, mais, né? Cara... Eles falam, eu agora vou ficar famoso. Isso. Pode deixar, tranquilo. Essas coisas eu gosto, assim, legal, sabe? Mas é mais por esse tipo, assim, e daí, e não é por mal também, mas as pessoas, assim, todo mundo, eles querem conversar, querem contar pra nós uma coisa muito legal que tem lá no bairro deles pra nós ir lá filmar. Entendeu? Todo mundo, cara. Eles querem, além da foto, eles querem, cara, ainda vírus, tem uma lenda de um dragão lá no bairro, não sei o quê. E se tu não vai, eles ficam magoado, cara. Eles acham, eu falo, cara, isso não vai dar um vídeo. Não, mas é muito legal, porque pra pessoa é legal, eles acham que pra todo mundo vai ser legal. Entendeu? Isso aí é complicado, porque a gente recebe também bastante solicitação de pauta, convidado, né? Tanto de convidado ou de se autoconvidando, né? É. E aí é complicado, porque às vezes a pessoa, às vezes o convidado dela, tipo, não é tanto um foco, ou também ele não tem uma grande relevância, pra ela tem uma relevância, né? Mas é isso. Exato. A gente entende qual que é o nosso público, o que o nosso público gosta, né? Então, só que é difícil, né, tu falar, tu dá falsas esperanças, né? E também, exatamente, tu fala ali, a pessoa muitas vezes fica chateada, fica magoada. É, eu tive um problema, olha só o problema que eu tive, cara, me arrumei pra cabeça e um negócio assim, e que demorou até pra acontecer, mas uma festa de igreja lá de Benedito Novo mandou lá pra minha assessoria, ó, vai ter a festa aqui da nossa comunidade, tal dia, tal dia, tal dia, tipo uns dois meses antes, isso, acho que a festa ainda vai ser, se não me engano, vai ser em junho, não sei, era mais junho ou julho, sei lá. Daí, a minha assessoria falou, ó, assim assado, a gente não consegue, acho que nesse dia a gente até já tinha show, se não me engano, marcado no dia da festa deles, e a gente não vai conseguir estar presente. E eles falam, ah, quanto que tem que pagar? Não é por valor, e eu falo que a gente não cobra pra ir em festas, pra ir em coisas que divulgam as coisas aqui do Vale, ainda o vírus não cobra, tá? A não ser que a festa queira pagar pra gente postar antes que vai ter a festa, daí a gente vai divulgar o calendário da festa, daí a gente cobra, e cobra bem, porque a gente divulga e vai pessoal lá pro calendário. Mas a gente chegar de surpresa num lugar assim, nunca cobrei, tá? Nunca cobrei. E não cobre, e vou com muito carinho se a gente tiver agenda e disponibilidade. Mas daí nessa festa ali o cara assim, ah, beleza, não tem como vir então? Não, não tem como. Tá, passou um mês depois, assim, tipo assim, os caras mandam assim o flyer da festa, os caras imprimiram o flyer. Ah, domingo, presença confirmada do Indavírus. Eu falei, amigo, quem que te confirmou isso? Ah, mas eu achei que tava certo. Dei, gerou todo o estresse com a minha assessoria, porque eu achei que a minha assessoria tinha confirmado no começo. Falei, cara, como é que vocês confirmaram? Eu fui lá ver, eu, Gustavo, perdi meu tempo lá, meias mensagens, não tinha nada de confirmação, os caras pegaram e fizeram. E também não é por mal, fizeram. Eu falei, eu mandei um áudio, falei assim, infelizmente vocês vão ter que dar um jeito de tirar esse desse coleção, a gente vai postar um story mais lá perto da festa que a gente não confirmou nada. Só que aí, e pras pessoas que já divulgaram, quem que vai ser o ruim da história? Ah, claro, quem tá lá na frente. exatamente. Então esse tipo de coisa que o crescimento dói, meu amigo, quando eu falo de, sabe, não é ser famoso, mas tipo, crescer dói, em qualquer negócio, no nosso, tipo, da internet, principalmente, sabe? Tu me diz o seguinte, cara, o legal do podcast é que a gente pode ir e voltar, não tem pauta e tal, eu quero, eu ainda tenho muitas dúvidas que a galera também tem e tal, quero abordar ainda, mas assim, já que a gente tá nesse negócio, né, das coisas que são chatas, assim, eu acredito que, até assistindo outras entrevistas de pessoas, né, nacionalmente, internacional, assim, eles falam muito sobre a questão do interesse, de filtrar o interesse, porque chega um momento, cara, tu começa a ser abordado pra várias coisas, e aí tu, cara, mas isso aqui, o cara quer o meu bem, ou ele é interesse, né, então, tu começa a criar uma certa neura também, porque às vezes tem pessoas bem intencionadas que querem chegar, né, pra ti e tal, e tu começa a dar aquela afastada, o que é ruim, né, também, só que tu precisa ter uma certa autoproteção, pra ti também filtrar quem não é, quem não tá bem intencionado, Exato, eu tive bastante problema com isso, e um exemplo foi que eu não tenho problema de falar, tipo assim, quando você começa a ter mais exposição, ou falar das tuas coisas, papapá, eu passei por uma situação bem chata na vida pessoal, que foi, né, eu até falei do chifre lá, né, outra hora a gente fala disso, mas, enfim, as pessoas, quando elas sabem o que você quer, é mais fácil de brincar contigo, entendeu? Tipo assim, ó, eu sei que, sei lá, tu quer, sei lá, tu quer um microfone rosa, um exemplo, não, fala real, tu queria ser pai, e aí as pessoas te enchem, exatamente, eu queria ser pai, e eu falava, cara, o meu propósito de vida, é ter a família mais bonita de Indaial, esse é o meu propósito, Gustavo, isso é real, isso é real, isso é do meu coração, tipo assim, ah, o que que tu quer com o Indavírus, mano, o Indavírus é armamento, pra eu ter a família mais bonita de Indaial, é isso aí, essa aqui é jogar, tudo que eu faço, cada passo que eu dou na minha vida, é pra eu ter um dia a família mais bonita, esse é o objetivo, é sempre pra esse objetivo, é, pra isso que eu levantei de manhã, levantei, penso assim, pá, meus filhos, pá, fechou, mano, é isso aí, beleza, sabendo disso, sabendo disso, fica fácil pra brincar comigo, né, mano, e eu passei por várias situações complicadas, uma delas foi a traição que eu tive no passado, mas enfim, já tá resolvido, eu estou com uma pessoa maravilhosa agora, graças a Deus, e a mesma coisa acontece no Indavírus, no tempo da música, aconteceu umas situações muito chatas, assim, de eu ir pra São Paulo, com o meu antigo empresário ali, e chegar lá e olhar, e ver o que tava acontecendo lá, e os caras falam assim, ah, vai estourar a Nacional, e eu pensei, cara, eu vou estourar a Nacional, que legal, e não acontecia, e os caras queriam te usar, queriam brincar contigo, queriam, tipo assim, ó, coisas horríveis, na música acontecem muitas coisas horríveis, lá, tipo, aconteceu dos caras me faziam proposta pra dormir com os caras, entendeu? Isso aí, eu ia te perguntar, acontece pra caramba, mano, um zóio azul desse, é, exatamente, alemãozinho, é, os caras gostam, as idosas gostam, entendeu? Aquelas que ganham dois salários mínimo, isso é uma brincadeira que a gente quer, isso é mentira, tá ligado, enfim, cara, Mas acontece muita proposta indecorosa, né? É, indecente. Mas agora não tanto mais, até porque eu me posicionei, e agora a gente já tá muito grande, então, no começo eu recebi, então ninguém mais tenta tirar a gente pra bobo, porque a gente já cresceu, a gente não depende mais de ninguém. e a questão, o que antigamente eles ofereciam, podia até brilhar os olhos, hoje já não brilha mais não, eles não têm bala na agulha, e os que têm bala na agulha são pessoas realmente bem estruturadas, respeitosas. Até porque hoje em dia não se cria mais esse tipo de coisa, foi essa época, hoje em dia, imagina você postar um cara desse, hoje em dia, nossa, imagina, bota ali um exposed aí e tal, o cara se queima todo, né, cara? então, graças a Deus, isso é muito bom, a internet ela veio pra muita coisa, muita coisa boa que nunca... Mas teve proposta também de sociedade, que... Tive bastante proposta de sociedade, né? Quando eu comecei a me posicionar, tipo assim, na minha vida pessoal, e as pessoas entenderam, quando as pessoas entenderam que eu não era só um palhaço, porque o Gustavo Porco é um palhaço, e eu tenho muito orgulho de ser palhaço, inclusive os palhaços desse circo, tipo, quando eu tinha 8, 9 anos, meu sonho era ir embora com o circo, o meu maior ídolo, que hoje pra mim, eu não me acredito, eu sei que parece às vezes clichê falar, mas o César, que é o palhaço Birita, do Circo Teatro Biriba, pra mim era algo, tipo assim, cara, era Deus no céu e ele na terra, assim, ou o circo, era a coisa que eu mais admirava, então, hoje tá gravando com esse cara, pra mim, tipo, é uma das maiores realizações que eu tenho, eu sei que é um negócio pequeno, mas pra mim sempre foi muito grande, eu admiro muito o circo, o palhaço e tal, e eu, né, não é fazer uma coisa negativa, assim, e os palhaços se ofendem é porque não são humildes, que nem nós falamos, mas assim, não é levar pro pejorativo. Só porque tu não coloca um nariz vermelho, tu não é palhaço. Exato. O Tiririca é palhaço, né, e nunca botou um nariz vermelho. Nunca botou um nariz vermelho. Exato, mas quando as pessoas entenderam que eu não era só um palhaço, tipo assim, falando bobista na internet, e que logo ia acabar, porque, nossa, eu entrei pro Rotary, eu lembro lá no começo, assim, as pessoas falavam, Gustavo, aproveita que você vai passar. Todo mundo falava, meu, eu olhava com uma raiva pra aqueles caras, eles falavam assim, Gustavo, esse teu negócio, tu sabe que você é passageiro, né, tu vai vendo um negócio sólido, hoje eu olho e ganho mais que os caras, entendeu? Tipo, é muito fácil, mas assim, eu só bati assim nas costas, e você, não, é verdade, pode deixar que eu vou aproveitar, tô aproveitando até hoje. Eu sabia que não era, no meu coração eu sabia, porque eu nunca fiz nada na minha boca, sabe, mas que seja. Mas é porque é isso, né, a pessoa, ela olha com o filtro dela, né, e tal, e ela não faria aquilo ali tão bem feito, e com a confiança que tu tens. É, não sei, eu já vejo mais que um dos olhos, André, no sentido de assim, por exemplo, eu tava, ó, um exemplo que aconteceu agora, final de semana, fui lá no churrasco do Jeep Club, do Rotary lá de Indaial, pegar meus churrascos lá, que comprei, e daí eu já vou cedo, porque daí tinha menos gente e tal, e eu precisei ir, não consegui outra pessoa pra ir pra mim, naquela hora eu esqueci, e fui eu lá, eu e um amigo meu, daí a gente chegou lá, daí já veio uma senhora, tipo, nem tinha descido do carro, assim, já veio uma senhora, meu Gustavo, eu sou tua fã, que casa linda, casa que agora eu expus a minha casa nova e tal, que casa linda tua, nossa, meu, mas aquelas escadas só que é um pouco ruim, assim, eu sei porque eu tenho casa na praia, e a gente tem escada lá, então, tipo, meu, meu marido, a gente já é mais de idade, quando você ficar mais velho, vai ser ruim essas escadas, mas tipo assim, qual que é o ser humano? Ele sempre quer mostrar que ele tá bem também, que ele não tá pra trás, ou que ele tá melhor, né? É, ou que ele tá melhor é melhor ainda, tipo, você nem me falou isso, mas você só pode me dizer que ele não tá pra trás, você fala assim, não, legal que todo mundo tá falando de ti, mas eu também, aí tem o mas, né, que inviabiliza todo o anterior da frase. Isso é nojento, cara, isso sempre, sempre tem, quando tu fala dos interesses, tu não sabe quem chega perto, quem não é, quem gosta, quem não gosta, uma pessoa que gosta do teu trabalho, por exemplo, ela só ia falar assim, cara, que casa linda, eu tô muito feliz por ti, eu te assisto todo o programa, fechou, entendeu? Outra pessoa que vem pra... É, é isso, sempre tem um ponto ali, na linguinha, do ser humano que é complicado, né? É. Mas ainda assim, eu lembro que tu falou, não sei aonde, mas que, como tu falou, já teve várias propostas de sociedade e tal, mas por causa da postura de um deles, tu não gostou, né? É, eu acho que o cara tinha... É, não, é que assim, eu, eu cuido muito com quem que eu ando hoje, sabe? E o primeiro que me importa é o coração da pessoa, pra tá andando comigo, seja no trabalho, seja no que for, eu até tô tendo uns problemas em um dos setores que eu trabalho, que uma pessoa que tá trabalhando com a gente, ela não, eu já senti que o coração dela não tá no mesmo propósito, e daí eu vou ter que tomar uma decisão muito em breve, mas, tipo assim, quando eu vejo que o coração... Cara, não me interessa, eu vou te contratar pra ser meu, ou contratar, não vou nem, nem só relação assim, tipo de contratual, mas vou, eu vou deixar tu entrar na minha casa lá, mano, entendeu? Eu não sei nem qual que é o teu coração, não, mano, não vai entrar na minha casa. Ah, na minha vida, não vai andar comigo. Ah, eu quero te ajudar a vender pipoca no show, se não tiver no mesmo propósito, não vai vender pipoca no meu show. Independente da função, o importante é o... Não interessa, principalmente ser um sócio, tipo, daí foi um negócio que aconteceu, esse cara veio, e eu recebo muitas propostas de sociedade, e daí o cara veio, ele sentou comigo, e a gente foi, tipo assim, jantar lá na casa dele, e daí no meio da conversa, assim, ele falando que, ah, porque, não sei o que, meio que se gabando que tinha traído a mulher, tinha pegado uma mulher gostosona. E daí, pô, e o negócio em si que ele me ofereceu, era maravilhoso, assim, em questão financeira, eu pensei, cara, pô, é um negócio que naquele momento podia mudar a minha vida, isso foi agora, nesse ano, em fevereiro, aqui, tipo assim, é... Muito recente. É, bem recente, fevereiro, marcelar, foi esse ano, logo, é, por aí, daí, e ele se gabando, tal, beleza, passou, e eu, com o coração naquilo, pensei, cara, cara, que, pô, é um baita negócio, eu vou entrar, não vou entrar, daí eu falei, não, não entrei, falei, assim, mas por que? Eu falei, não, cara, por que não, tal, daí, tipo, eu pensei, cara, o cara traiu a mulher, mano, entendeu? Eu não quero mais andar com homem que trai a mulher. Pra trair um sócio é mais fácil ainda. Os judeus, eles nem fazem negócio com o cara que é adulto, entendeu? E não é agora porque, ah, não, cara, é porque, assim, ó, eu quero, eu quero ter a vida de nunca trair a minha mulher, esse é o negócio que eu botei na minha cabeça, entendeu? É o negócio, eu quero ter a família mais linda de Indahial, se eu trair a minha mulher, não vai dar, então, tipo, tudo eu negocio, tem coisa que eu não abro mão, mano, esse é o meu negócio, entendeu? É isso, é isso, é beleza. Então, se eu andar com pessoas que traem a mulher, logo eu vou estar traindo a minha. Então, não é, e se o cara for o meu sócio, eu vou ter que estar muito com ele, e se eu começar a absorver essas coisas, aí logo eu vou estar traindo a minha mulher, eu não quero, então, fechou, deixa o dinheiro todinho de lado, não me interessa, e vou ficar, e não é nesse caso, porque falou de trair a mulher, né, mas que seja qualquer outra coisa que não está dentro das coisas que eu quero, eu carco agora e já saio, e nem falo para o cara, para ele não saber. Depois, quando eu falei isso no story, o cara veio falar comigo, ele se sentiu bem, bem, bem magoado. Ah, bem, tipo, ele se sente, porque ele sabe que foi ele, tá ligado, isso é foda. E é foda porque, isso é humbridade, não faz assim. Não, sim, mas o cara pensa o seguinte, pô, eu sou foda, eu sou, ele te contou como uma vantagem, né, como uma vantagem, não como um erro. E ele botou tudo a perder, né, e que bom que ele contou, porque também, talvez ele tivesse feito, ou seja, a moral dele seria a mesma, só que tu não teria, provavelmente, tu teria entrado como sociedade, às vezes é difícil, de sair, porque tem muito dinheiro envolvido, tem um contrato e tal. Exato. Então, foi realmente Deus ali, que fez com que ele abrisse o coração, e te... Aos poucos a gente vai pegando. Louco, né, cara, e aí, tu teve muitas propostas assim, mas essa foi a que mais te chamou a atenção? Foi, foi, porque foi um livramento, né? Foi, foi, e, assim, tipo, teve umas outras depois, qual que é o problema dele de expor essa situação, por exemplo? Já teve depois pessoas que vieram me procurar por interesse, e daí eu já vi na lata que o cara tinha visto isso, e a primeira coisa que ele falou, não, Gustavo, porque eu acho assim, quem trai a mulher, não sei o que, aí já vai para o outro lado, né? Eu sinto as histórias que eu sei, tá ligado? Aí eu fico, não, beleza, É que o cara, esse daí se faz de santo, né? Isso, é que o cara se faz de santo, né? É, mas não é, tipo, entendeu, né? Sempre tem uma, o cara, sempre vai colocar uma máscara, né? Porra, é complicado, né? E é isso que eu digo, né? Tu ter a manha, a manha de perceber isso, para desmascarar o cara, Isso é muito difícil, né? Isso. Falando em monetização, né? Vamos falar ali, então, lá do começo do teu canal, teve o começo da monetização, foram quantos episódios até tu monetizar? Meu, foi mais de seis meses, né? Ah, cara, ó, vamos, no YouTube em si, demorou pra caramba, assim, porque, cara, a gente demorou muito, porque, eu lembro que no Face, a gente já estava com a média de 20 mil views por vídeo, e no YouTube estava dando, assim, tipo, 3 mil, 4 mil, no máximo 4 mil, e, só que a gente foi sempre postando, né? E daí, no YouTube, eu lembro que a gente começou em março, quando foi em setembro, acho que veio os primeiros 100 dólares, que daí, tinha que fechar 100 para vir a primeira, tá ligado? Sim, sim. Daí, quando foi em outubro, estourou um vídeo meu, que foi o da caveira lá, e eu ganhei, tipo, muita grana, tipo, algo como, sei lá, 20 mil reais. Caraca, mano, eu pensei, um vídeo, um vídeo, que da hora, no Face, que ele deu 12 milhões, eu acho. Uau. É, daí, tipo, deu muito dinheiro, o dólar estava alto, e daí, quando eu, eu pensei, cara, eu estou milionário, cara, eu vou mudar de vida, vou morar em morar em Caburinho. Não, daí, tipo assim, eu pensei que ia ser sempre assim, agora, né? Pensei, entendi o jogo, entendi a fórmula, e não foi, né? Foi o único mês, tá, gente? Não pensa que eu ganho 20 mil reais. Agora sim, né? Agora sim, né? Agora ele entendeu, agora ele zerou o jogo, agora. Ô, mas eu acho muito legal a história que tu conta da, do, do, do primeiro, da primeira publi, que tu lembra da tua estratégia que tu falou? Foi no décimo episódio? É, décimo episódio, é, décimo episódio, daí, eu, quando eu comecei a ver que a gente estava bem assistido, tipo, todo lugar que eu ia, as pessoas estavam falando, podia sair pouco ainda, porque ele estava bem no auge, auge da pandemia, então, tipo, estava tudo fechado, só podia ir no mercado, mas mercado e postos, quando eu ia, as pessoas me conheci, e falavam, ô, que legal, os teus videozinhos, legal, continua, papapá, falei, ah, isso aí vai dar dinheiro, daí, eu comecei a falar nos vídeos que, que ia começar os patrocínios, eu falei, daí eu falei, num vídeo, acho que foi o nove, eu até tenho que voltar esse vídeo e procurar lá, bem certinho, esse eu quero ver também, é, a hora que eu achar de mano, eu quero ver esse aí também, a hora que postar, deve ser no oito ou no nove que eu falei isso, eu nem lembro agora qual que é o vídeo, que a partir do próximo episódio, eu falei assim, ó gente, a partir do próximo episódio, a gente vai começar com os comerciais aqui nesse programa, e vai ser diferente de tudo que vocês já viram, a gente vai até o estabelecimento da pessoa, já tem uma fila gigante, a gente agradece aos patrocinadores, não tem ninguém, daí os caras começaram a ligar louco assim, e o primeiro que fechou comigo foi o Edson Veículos, eu nunca esqueço, lá de Maial, aí depois ele soube que era só ele que tinha entrado em contato, é, ainda na época eu lembro que era, eu acho que era, tipo assim, quatrocentos reais eu cobrava daí, eu queria cobrar, sabe, pelo comercial, pra ir lá, editar e tal, papapá, papapá, tudo assim, postar no vídeo inteiro, assim, um vídeo de até três minutos, eu acho, dentro do vídeo, cara, mas assim, era uma bosta, né, mas a audiência que nós já tínhamos, já era a máxima, mas eu não tinha noção de quanto cobrar e tal, daí, eu lembro que o cara falou, faz por, sei lá, se era quatrocentos, eu não lembro, se era quinhentos ou quatrocentos, mas se era quatrocentos, ele falou assim, faz por trezentos, eu falei, pô, não dá cara, a fila, se tu não quer eu entendo, mas pô, a fila, não pode dizer de você, negociador, o Guga sabe jogar pôquer muito bem, tem que ter um sangue frio ali, daí fechou, que da hora, foi bem legal, depois de lá, nunca mais, graças ao Senhor Jesus Cristo, a gente nunca precisou, pedir patrocínio, nunca, prospectar, todos os dias, eu juro por Deus, que eu caia duro aqui, a gente dispensa publicidade, todos os dias, graças a Deus, legal, imagina quanto que ele não está cobrando da Cooper, da SOS Encanador, da Unia Selve, eu, mas a Unia Selve e a Cooper, são, há muito tempo, com vocês, a Cooper foi, ontem eu estava até vendo isso, acho que a Cooper entrou, ela fez um comercial, tipo, desses avulsos, assim, desses na época de 300, 400 reais, se eu não me engano, foi no décimo primeiro vídeo, já, eles testaram, décimo segundo ali, eles foram logo, quinto que acreditaram em nós, botaram comercial avulso, que a gente fazia bastante na época, daí deu bastante resultado, e que foi uma divulgação do aplicativo Minha Cooper, que eles estavam fazendo entrega, e deu bastante resultado, e daí, dali para frente, logo a gente negociou um contratinho, assim, na época, e hoje em dia, são meus, meus xodó, assim. Legal, e tu faz muito conteúdo, aquilo que a gente estava falando, não é publicidade por publicidade, aquele negócio de tu mostrar o CD, da Cooper, foi muito interessante aquilo ali, ali os, os agricultores, agricultor foi massa, muito massa, e aí tu cria, realmente assim, mais paixão, pelo processo do cooperativismo, então, cara, tem uma família, realmente, eu estou pegando lá, na banquinha, lá da Cooper, do verde lá, mas é feita aqui, agora eu tenho o rosto de alguém, aquele cara ali, que tu conversava, o cara, meu, manja muito, mais de 20 anos de Cooper ali, o cara, super gente boa, todos são muito gente boa, né, o do CD ali, explica tudo, dá para ver a paixão por isso, por trabalhar lá, né, eles se sentem parte, né. Sim, a da Cooper, não é fazer mexão, mas assim, o que eu fiquei bem feliz no começo, e tudo que eles precisaram, esse cara, já aconteceu meses, assim, ah, nem vou falar, assim, mas coisas assim, sempre que eles precisaram de mim, sempre que eu precisei deles, foi maravilhoso, e quando eu peguei bastante confiança na Cooper, foi quando eu soube do seu Osnildo, que é o diretor, o presidente, né, da cooperativa, que ele começou como empacotador, e já está mais de 40 anos na empresa, daí eu pensei, cara, uma empresa dessa não tem como, é um negócio sólido, se tu fizer a tua parte, não tem como, mas tem que fazer o teu resultado também, mas é reconhecido, né, é muito legal, realmente, e assim, o que eu mais recebo, e eles sabem, não é jogar, e eu nunca, eu deixo aqui minha palavra, se eu sair hoje a Cooper deixar, não vou para outro mercado, mas assim, porque eles foram os primeiros que me ajudaram, é que eles estaram muito em mim, né, mas assim, o que eu mais recebo, é proposta de rede de supermercado, não sei se é, só para tirar da Cooper, pode ser, não, é só para ter, mas é porque tem referência já, tem referência, eu tenho um trabalho que eu desenvolvi com eles, é, porque eles conseguem se imaginar, tu fazendo no mercado deles, a gente percebe quando a gente, tipo, meu, tem um negócio lá que nunca, ninguém procurou, aí tu começa a falar daquele segmento, e vem um monte lá, porque quer fazer, ah, mas tem que conhecer o nosso, ah, mas tem que, quanto é que é, não, a gente é exclusivo, é bem isso aí mesmo, pode ser pelo tirar, mas pode ser também, porque fica mais fácil de, a questão da ideia, compra a ideia mais fácil, mas bem legal, cara, a nossa cooperativa, Rede Cooper, a nossa cooperativa, legal, isso ao vivo, é diferente, é igual a Fernanda Cunha, que é da Jovem Pan, aqui, ela veio e fez aquela entradinha, da locução, foi muito legal, horrível, cara, quando que entra o Lauro, na jogada ali? Julho, já, julho, agosto de 2020, mas o contexto, ele trabalhava como tecelão, né? Ele trabalhava como tecelão, mas na pandemia, ele já ficou parado, o chefe lá ficou sem emprego, ele já foi para casa, e acho que daí, ficou no seguro desemprego, já logo ali, em março, certo, eu comecei a ver, que estava crescendo muito, e eu realmente, na verdade faz, ó, esse ano agora, de 2023, que eu arrumei um editor, que começou a editar nossos vídeos em janeiro, mas até então era só, ainda os comerciais ainda sou eu, mas, tipo, cara, eu realmente lá nesses primeiros, eu estava anoiado, assim, ó, imagina, a gente começou em março, daí eu vi que foi acendendo, o negócio foi crescendo, e em julho, eu estava quase realmente ficando louco, e muitas vezes aconteceu isso comigo, por causa da excesso, eu não estava dormindo, o excesso de trabalho, demanda realmente muito, um burnout, é, um burnout sim, e daí, foi um modo que eu, cara, eu preciso de alguém para dividir essa carga, se eu não tiver amanhã, o que vai fazer, se eu quiser viajar, agora minha vida vai ser isso aqui, se eu quiser fazer alguma coisa, eu preciso de alguém que assuma, e, né, e aí que veio a ideia do Lauro, meio sem pretensão, o Lauro em si, ele já tinha feito, vamos dizer, tipo assim, essas bobiças que ele faz, é muito inspirado no tio nosso, e no meu avô materno, que é o nono, né, o nono e tio negro, e essas, tipo assim, certinho jeito, porque o Lauro, as coisas que ele faz, o modo de pensar, não é criado, não é personagem, eu falo isso um dia, é muito, ele não vem para entrevista e tal, né, nunca veio, nunca foi, né, não, nunca participou, o dia que participar vai bombar, pô, imagina, é, vamos negociar, mas ele não quer, não, ele lá no Boa Vida, né, ele é, ele é aquilo ali, ele é ele também, né, que bom que vocês viram, que bom que vocês viram, porque ele é bem assim, cara, ele só, ele usa alguns bordões do meu tio e do meu nono lá, entendeu, mas o jeito dele é assim, e o nome dele que fui eu que criei, que eu dei o nome de Lauro para o personagem, porque eu não sei porquê, a gente até tem um tio Lauro lá distante, mas nunca sei, não tem nenhum motivo, ele fez, ah, Gustavo, então tu é talentoso, tu que criou o Lauro, não, eu dei o nome para o personagem dele, eu ajudei um pouco na roupa ali, mais ou menos, hoje em dia dou algumas ideias de piada, mas o personagem foi ele que criou, tipo assim, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Cara, e esse negócio mais assim, do negócio dos antigos ali, porque na minha época era bom, isso é desse trejeito do teu tio e do teu avô, é isso? exatamente. O que é contra o maconheiro também é a mesma coisa? Ou isso já mais uma pegada dele que foi? Não, isso é dele também. É dele? É dele mesmo. Ah, contra o maconheiro. É, cara, muito da hora, a festa que vocês fizeram lá, cara, meu, ele ficou bravo mesmo. Não saiu do quarto. Aquilo ali é real, fizeram uma pergunta assim, tipo, ele fica bravo mesmo, é muita... E é bom que vocês viram ele lá no Boa Vida, porque vocês viram que ele é daquele jeito. É, ele é. Não é, a gente não faz nada armado, o Lauro é daquele jeito, tipo, as pessoas, tipo assim, ah, aquele dia tinha bastante gente envolvida, estavam os músicos da banda tropical lá em Dael, pode pedir pra eles lá, o Lauro realmente ficou bravo, não saiu do banheiro, até nós sair todo mundo lá da casa, entendeu? Ele é daquele jeito. E o dos brinquedos lá também, ele ficou bravo, porque ele passou mal nos brinquedos, lembra que ele... De festa, né? Que ele não vai mais agora, ele não vai mais. Brinquedo ele nunca gosta. Ele só ia porque deve ficar mexendo muito saco dele pra ir. Um dia ele foi, ele passou mal lá em... E ele ainda deve ficar segurando o chapéu. Na festa comerana. É, ele põe naqueles brinquedos de pá. De rodar e tal. Essas coisas aí é verdade. Caramba, cara. E, bom, pra quem não sabe, ele é teu meio irmão. É. Ele é meio irmão, mas é meu irmão. É teu irmão. É meu irmão. O Lauro é meu irmão. Mas é por parte, no caso de mãe, né? De mãe, é. O pai dele faleceu. Tu tens mais irmãos, né? Tem um mais novo daí. Um mais novo. E tu contou também, né? Em outro programa, que ele não... Tu ofereceu pra ele, né? Participar e ele não quis. Ele chegou a trabalhar no Indavírus, respondendo as mensagens. No começo ele foi o primeiro que, quando eu não dei mais conta de responder mensagens. Tipo um assessor assim. Tipo um assessor assim. E um menino muito bom, maravilhoso, só que ele não quis mais. Não quis. Depois não quis mais. Nunca mais. Não, não. Até hoje. Até hoje. Ele trabalha na Metalúrgica Fai lá já há muito tempo. Ele tá num cargo legal. Ele quis fazer faculdade, seguir a carreira dele lá. Acho que ele tá no PCP hoje em dia. Uma empresa maravilhosa pra trabalhar também. E ele tá feliz lá. Tô tranquilo lá. É, ele gosta dessa rotina, né? Sim. Trabalhar com internet, você não tem rotina. Você não tem final de semana. Às vezes os meus meninos, tipo assim, a gente trabalha lá, às vezes fica assim, quatro dias sem trabalhar, daí vai trabalhar dois dias, fudido, fudido, né? O próprio Lauro, às vezes fica tipo, três dias em casa. Trabalha um, fica mais dois. Às vezes trabalha quatro, fica, sabe? Então não tem rotina, não tem horário, né? Pode crer. É. Vocês sabem. É diferente. Sim. Inclusive quando ele vai comer lá, como é que é, no shopping lá, que dá uma conta enorme no buffet lá. Sim, ali. Não, pode comer à vontade. A gente, graças a Deus, hoje a gente pode pagar e tal. Quando olhou, não! Devolve tudo. E assim, né, cara? Então, a única coisa, na verdade, que tu fala, porque ele tem um nome diferente, né? E ele, a idade dele, né? A idade dele é um mistério. Não, mas vocês sempre falam que é 52. Ah, não, sim. É, mas isso. A real é um mistério. Isso, é um mistério. É um mistério, é. Ele deveria fazer um bolão, né? Então, também ia arrecadar bastante dinheiro. Quantos anos você acha que tem o Lauro? Ele, cara? 38. 38? 38, 40. Ele é aquele tipo de pessoa que parece mais velho, eu acho. É, ele é mais velho, assim. E ele também tá acabado. Mas, cara... Ele vai ficar brabo contigo. 41, sei lá, eu acho que 41. Tu pode falar? Não, não, não posso falar. É contrato, sim. É mesmo? Não, não. Exagerado. É foda, né, cara? Pô, tem umas coisas ali, cara, no programa e tal. Ali vocês... Tem alguma coisa a combinar? Não pode. Tipo assim, que ele começou a falar algumas coisas, tipo, do chifre ali. Foi uma estratégia. Fala a verdade. Não, não foi. Porque, cara, foi muito casado. Quem, tipo, entende um pouco de internet percebe que, tipo, assim... Ele começou a falar, tu ia ter tirado isso. Não, porque não é mais eu que edito agora. Daí meio que foi um negócio. Mas, pô, tu é o dono do negócio? Não, não, não. Tu pode... Porra, tu manda... Colocasse aquilo ali pro ar, tu ia falar pro teu editor? Não, não. Aquilo ali não, porque, tipo assim, ao mesmo tempo eles sabem, assim. Acho que fosse algo muito, muito sério que eu realmente não tivesse, assim, que eu ia falar. Não, não vai coar. Tu falou algumas vezes isso já. Não, não, não. Tira isso aí. Isso aí não vai coar. É que, assim, ó, na hora que nós estamos gravando a gente não tem noção. Ah, daí fica meio pilhado. Aí depois tu... Ah, deixa quieto. Pode deixar. Depois eu falo, ah, tudo bem. Até vai dar uma audiência. Claro, né? A gente não é bobo. Sim. Não, até vai dar um falatório legal, dar engajamento. Nossa, entendeu? Deixou. Mas já aconteceu coisas, assim, bem complicadas em gravação que não foi pro ar. Já aconteceu? É. Briga? Não. Discussão? Não, não vou. Uma vez a gente... Acho que, ó, em dois anos quase que a gente tá trabalhando... Não, quase três anos, né? Porque ele entrou em julho de 2020. Teve uma discussão que a gente teve durante a gravação e ainda foi um erro meu, assim, tipo... De uma coisa que eu vejo que eu tava errado, assim, mas a gente nunca brigou. É mesmo? O Lauro, assim, ó, ele tem o jeito... Ele... Quando ele... É que ele não tem, tipo... Tu não tem como brigar com uma pessoa que ele não vai nunca querer te agradar. Então ele nunca vai... Ele não quer agradar ninguém. Se dane. Ele já falou coisas assim, ó, pra patrocinador fodido, cara, que não podia nunca te falar. Sério? É o jeito dele. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Se ele falar assim, ó, tipo assim, ó, se eu falar, ah, Lauro, vamos gravar na festa, na Octoberfest. Se ele falar que ele não vai, ele não vai. Se ele... Ó, o Lauro, ele não anda de cavalo. Pode matar que ele não anda. Eu já tive um monte de coisas que eu escrevi que seria muito legal ele estar num cavalo e ele não anda. E ele fala, não vou andar. E daí, tipo, como é que tu vai brigar com uma pessoa dessa? Ele não vai chegar lá e vai ficar, ah, será que eu... Não, cara, eu não é. Deu ou não deu? Preto no branco, branco no preto e deu. Acabou. Não vai, sabe? Ele é bem direto. É bem bom pra trabalhar com ele nesse sentido. Se ele já não gosta, ele já fala antes. Se ele não gosta de alguma coisa, ele já fala na cara e não leva desaforo pra casa. Ele é disposto. Tipo assim, ó, não tem... Por exemplo, se eu falar agora, Lauro, ó, agora é terça... Segunda-feira estamos aqui gravando, é oito horas da noite. Oito e meia eu tô passando aí que nós vamos ter que gravar um negócio urgente. Dá pra Copa. Ele vai, não fala nada. É maravilhoso. Sabe? Nesse sentido. Sim. E os roteiros, quando vocês escrevem... Tu escreve os roteiros, né? Eu escrevo, aham. E aí tu compartilha com ele antes de gravar? Não, nunca. Não, não. A gente nunca passa roteiro antes. Entendi. Nem pros outros, por exemplo, se a gente vai gravar pelados e judiados. Ninguém sabe o roteiro. Chega na hora e pega. Porque como a gente grava cena por cena, antes de passar, ó... André, tu vai falar isso, eu vou falar isso. Já passa uma vez gravando. Grava o take e pronto. Grava o take e pronto. Ah, entendi. Às vezes dá pra fazer jogo de câmera que grava frase por frase. Ah, a ideia é bem tranquilo, sabe, programar? Ah, entendi. É bem tranquilo, então. Eu nunca preciso decorar só nos shows. Daí nos shows nós pelhamos um pouco por causa disso. Claro que daí não tinha... Não tem. A gente até tem o TP ali com uma referênciazinha de piadas, mas não tem escrito, né? Entendi. As falas. Caramba, caramba. E tipo assim, muita coisa no improviso ali, né? No quê? Nos vídeos? Nos vídeos. Não, nos vídeos, ó. Tem os tipos, né? Por exemplo, assim, tem os vídeos de comédia. Vamos lá, esses segmentos ali. Vídeos de comédia. Um antigo na praia. Daí não tem improviso. O roteiro fala... Pouquíssimo improviso. Às vezes o Lauro coloca alguma coisa. Isso. Por exemplo, vai pegar um Pelado de Judiados que tem mais atores, mais gente. Vai pegar um palhaço birita que nasceu dentro de uma lona de circo. Que faz improviso direto. É impossível um cara desse pode dar o texto três anos antes pra ele que ele vai fazer tudo errado na hora e vai improvisar e vai ficar melhor. Vai ficar bom, aham. Porque ele é maravilhoso nisso. Mas... Ah, daí tem os vídeos, por exemplo, de festa. Aí é total livre. Não tem que saber. é imprevisível. Chega lá livre. Tem os vídeos de mistério das cidades. A gente vai pra cidade e a gente tem uma pauta mais ou menos assim sobre as curiosidades do lugar que a gente vai. Mas ali é 100% improviso. O Lauro, tudo que ele fala é na hora que na cabeça dele ele fala. Não tem nada de... Roteiro de piada nesses vídeos não tem. A gente olha pra uma... Sei lá. Pra uma... Uma cuca. Ah, Lauro, a gente tem que falar dessa cuca da cidade. Bota a gravar e sai gravando em Deus. Entendeu? É muito rápido. Meu, isso tá muito bom. Eu tô assim na melhor fase do Indavírus pra trabalhar. Porque a gente chega num lugar, cada um vai. Tipo, a gente vai dormindo o caminho todo. Tem o Tufão que dirige. Cada um já sabe. Um abraço pro Tufão. Um abraço pro Tufão. Um abraço pro Rian. Isso. Um abraço pro Tufão. E daí... Sabe? A gente chega lá, tira as coisas, grava rapidinho. Cada um faz o que precisa fazer. A única variável que nós temos que pode atrasar ou não o nosso serviço é tipo a interação com o pessoal. Quando eles vêm, para, conversa. Daí tipo, às vezes a gente para num lugar, numa praça. Daí quando as pessoas, tipo assim, daqui a pouco já estão mandando uns grupos de WhatsApp, daqui a pouco já tem cinquenta carros lá parando pra bater foto. Isso daí acaba atrapalhando, tipo, não que atrapalha, a gente gosta, a gente atende todo mundo. Nunca deixamos de atender ninguém. Mas a gente não consegue ter uma previsão, né? De horário e tal. Geralmente... Ou você está escurecendo. Geralmente tu faz... A tua equipe, ele fala assim, ó, depois, quando a gente terminar de gravar, a gente vai dar essa atenção. Então, né? Exatamente. O menino fica segurando ali, terminou o take, daí a gente vem, bate foto com as pessoas, conversa ali, volta a gravar e vai... Pô, só quem... Cara, Lauro, acho que isso é importante. Já que tu falou do Pelados e Judiados, que é uma versão do Largados e Pelados, também teve um negócio com a Discovery, né? Fiquei sabendo esses dias. A Discovery tirou do ar o nosso vídeo. A Discovery, os Estados Unidos tirou do ar o nosso vídeo e ficou por 15 dias fora do ar. E como eu já tinha embasamento jurídico antes de postar o vídeo e já sabia como proceder e tal. Daí eu consegui recuperar e tranquilo. Mas foi mais ou menos assim, o YouTube mandou que foi uma revisão manual da Discovery Channel, depois que já estava uns 10 dias no ar, estava crescendo, repando, repando. Discovery Channel, Estados Unidos, você listou a remoção do seu vídeo. Você tem 15 dias para... Beleza. Daí eu fui lá contestar, porque é diferente de quando dá monetização. Eu podia perder o canal, poder dar um strike. Caraca. Daí eu tive que mais ou menos assinar o negócio assim, eles estão falando. Beleza, então Gustavo, tu está falando que a Discovery Channel dos Estados Unidos está errada e o teu vídeo não está copiando eles. Ok, tu garante isso porque daqui para frente vai para o jurídico. Se você achar... Entendeu? Cara, é um negócio sério, né? Mais ou menos assim. Estou resumindo, né? Não lembro certinho como era o e-mail, estava em inglês. Uau. Mas é, mas se eles discordarem dessa tua... Meu Deus, eu fiz toda uma narrativa explicando por que que não era, que eu não usei nenhuma imagem da Discovery pelas leis de direitos autorais. Eu falo lá bem certinho porque o que me salvou foi isso aí, ó. Coloca lá, ó. Pelados e Judiados barra paródia do Largados e Pelados da Discovery Channel. Ah, legal. Você tem que falar o nome da obra original e da produtora. Que tu se inspirou. Exatamente. Que é paródia, não é nem que se inspirou, tem que escrever, que é uma paródia. A palavra paródia te salvou ali. Te salvou. E é claro que eu já tinha visto isso. Sim, tu já estava calçado, né? Já estava calçado. E tu precisou de advogado? Tu fez sozinho isso, hein? Não, daí ali já mandei sozinho. Tu é muito autodidata, né, cara? Tu confia muito no teu taco, né? Até demais. Caraca. Até demais, porque imagina. Pô, isso aí era muito sério. E daí foi pra frente, deu uns dois, três dias, daí não, revisando, pá, 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 deu certo, né? Tipo assim, né? Mas eu iria pra frente, porque eu sabia que eu estava certo. Se fosse pra ir pra advogado, eu iria. Sim, se fosse pra... Imagina o hype que dá esse aí pra mim, cara. É, é verdade. O processo judicial que eu descobri. Sim, é. Tinha nos Estados Unidos, e eles, nossa, maravilhoso. Eu ia fazer vídeo disso aí. Não, olha como a gente é importante, né, Joyce? Ele tá aqui hoje, mas ele já recebeu, né, ligação e coisa do Instagram, da Meta, né, do Discovery Channel, né? O cara é muito fera, né? Não, não sei. Mas sabe que uma coisa... Aí, outra curiosidade, né, que eu já ouvi tu comentar também, é porque tu fazia edição e os caras, obviamente, estão pelados. Eles não colocam tapa-sexo, nada, né? Tu realmente vê o Bilal e todo mundo ali. Sim, sim. Mas uma coisa que eu queria realmente falar, cara, que é uma coisa que eu acho muito bonita, é a integração de vocês. Vocês, é... Não sei se tu já leu o livro do Napoleon Hill, A Lei do Triunfo. Não, esse ainda não. É fantástico, cara. Fala sobre, é... Tipo, 10 leis para o sucesso, né? Napoleon Hill vai falando e tal, vai escrevendo. É um livro... Mas muito bacana. E a primeira lição, a primeira lei é chamada de Mastermind. Mastermind é quando duas ou mais pessoas se reúnem em prol de algo, de um objetivo comum, incomum. Claro que ali tem algumas coisas a mais e tal, mas o que eu percebo de vocês é que vocês são artistas, criadores de conteúdo, trabalham com a internet, se uniram, viraram amigos e vocês fazem produções, vocês fazem collabs fantásticas, né? Tu já foi no Porão, né? O Irineu já foi, já fez o vídeo lá do Pelados e os Judiados, o Birita. Vocês já se apresentaram no circo, né? Várias vezes, né? Do Birita. Então eu vejo, assim, uma troca, cara, muito bacana e que todo mundo sai ganhando. Isso é muito legal, cara. Como é que vocês começaram isso? Cara, é assim, ó, eu não posso dizer que fui eu que comecei com isso, mas eu fui bem responsável no começo de juntar toda essa galera, assim, no sentido de... Eu tô falando de conteúdo que amizade sempre existiu, né? Mas de, ah, vamos fazer alguma coisa junto e não é por uma vontade, mas que realmente dá muito trabalho, cara. Conseguir a agenda de todo mundo, conseguir... Porque, por exemplo, se eu fosse pra pagar pra uma produtora fazer o Pelados e o Judiados, cara, eu não consigo nem imaginar quanto que sairia um projeto desse. Se um projeto desse fosse feito na TV aberta, seria 50 pessoas trabalhando pra fazer. Ali não, seis meses pra ir pro ar. Exatamente. Ele sou eu, Gustavo, que escrevo, edito, roteirizo, faço VFX, pá, 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 pá. Compre as coisas, né? Os materiais. Compre as coisas, exatamente. Mas, tipo, eu trouxe muito isso da música. Como eu te falei, no sertanejo, por exemplo, aqui na região, na época que eu trabalhava, não sei como está hoje, era muito... Tipo assim, todo mundo se via como concorrente, inimigo e não sei o quê. Podia ser o cara que já tava aqui há 10 anos cantando. Já tinha um milhão de estrutura, uma carreta e um ônibus. Se ele visse nós começando aqui, ele fazia questão de pisar em cima, tá ligado? E isso aconteceu muito, cara, comigo. Eu tinha muita raiva disso, cara, no tempo da música. E eu pensei, cara, na comédia, que é um ramo novo que eu tô conseguindo ir mais ou menos, e assim, ó, eu falo, ó, Irineu, Nicolete, eu assistia os vídeos dele no YouTube sempre, mano. O Birita, eu assistia de criança. O Birita, tipo assim, é o meu ídolo master. E até hoje, eu não é puxar saco, eu não preciso dele pra nada, graças a Deus. Mas é uma honra estar com esse cara pra mim. e ver os vídeos do Birita e o Sargento, assim, tipo, daí eu fiquei, cara, olha o que a gente tá podendo, a gente nunca teve isso aqui na nossa região. Um grupo de humoristas, a gente teve praquíssimo. Vocês eram independentes e se juntaram, cada um tinha uma, assim, vocês já eram famosos, né, vocês já tinham, assim, uma audiência, uma legião, e vocês ainda decidiram se juntar, né, e aí, eu acredito que muitos, todos vocês cresceram ainda mais por causa disso, porque um vai estourando a bolha do outro. Exatamente. e todo mundo ganha, não tem desvantagem. Ninguém ali se vê como concorrente, não tem, cara. Cada um tem. Hoje eu falo assim, eu tenho mais seguidores, só que eu não sou comediante stand-up que nem o Irineu, e que eu respeito muito e que é muito difícil fazer, porque eu já tentei e não gostei e não consegui, porque, cara, um show que um cara me tirou pra bobo lá, eu já fiquei puto e bloqueei, não quis mais, entendeu? Tipo assim, não quero mais mexer com esse negócio. Sabe, o Piazinho revoltado, não vou mais. Fica quieto aí, cara. O Irineu briga muito comigo pra voltar, querido. E assim... Assim como ele chamou muito o Junks, né, que também ele não gostava, o Junks não gostava de palco. Agora, falar dessa parte, assim, eu posso dizer que talvez nas produções, nos vídeos, fui eu que trouxe essa galera, mas o Irineu, cara, e também não é por falar no ar assim, mas ele é o cara que mais trabalhou pela comédia de Santa Catarina. Ele é o cara que ele deu a vida, ele deu muitas coisas, ele perdeu muitos anos da vida dele, trabalhando, não pensando nele, mas pensando no cenário da comédia de Catarinense. Ele pensa e pensava e ainda pensa muito nisso. Por exemplo, ter aberto o porão, cara. Pois é, né? Tipo, um negócio que não é fazer propaganda, mas assim, tinha dez clubes de comédia no Brasil e um deles era em Blumenau. Pois é. Tipo assim, cara, umas coisas assim, E o elenco, né, cara, que ele traz só gente de peso mesmo, fantástico. E as crias também aqui da região, né, que ele dá essa oportunidade, esse espaço. Então, o que ele faz pela comédia em Santa Catarina é muito legal. Sim. E daí, assim, cara, bastante gente, assim, já mandaram isso pra mim, ó, Ah, Gustavo, por exemplo, próximo Pelado de Diados, faz comigo, eu sou muito mais engraçado. Outros comediantes de fora, outras pessoas, às vezes, que nem trabalham com comédia, eu falei, cara, mas é um negócio daqui, eu quero as pessoas daqui. Outras pessoas, já mandaram assim pra mim também, comediantes mulheres, tipo assim, Ah, bota aí eu, porque tu é machista. Falei, cara, não, o dia que você tiver a relevância que o fulano tem lá na rede social, eu vou trazer também. Dá o teu sangue, fica oito anos da vida perdendo, que nem o Irineu ficou, se apresentando pra dez pessoas nos botecos, pior que você imagina. Agora as pessoas veem o Irineu enchendo o teatro, não imagina que ele passou, tipo assim, eu tava no especial dele em Jaraguá, eu ajudei a editar, eu editei o especial dele em Jaraguá, ele fez um show pra mil pessoas em Jaraguá, mas ele já tinha feito lá em Jaraguá pra oito pessoas. E ninguém sabe, entendeu? Então, tipo assim, algumas etapas as pessoas querem pular, né? Exato. E não é assim, cara, não é assim, tipo, ah, Gustavo, bota aí que eu sou mais engraçado, tu pode até ser, mas não me interessa. Pra mim, como produtor e artista, vale muito mais o comportamento, o tempo que a pessoa dedica, se ela é boa de horário, se ela, isso vale muito mais do que ser engraçado. Exato. Em qualquer, ó, em qualquer ramo, seja na música, vale muito mais tu ser uma boa pessoa, ser bom de horário, do que de ser um bom músico. E assim vai, sabe? Exatamente, porque tu pode ter o talento que for, mas se tu não tiver essas coisas, né, cara, como ser humano aí. Vai só uma vez, tu trabalha só uma vez, não volta mais. O talento, ele não é sustentável, né? Agora, o comportamento é, né? Exato, isso, cara. Isso aí é o que vai te permanecer, né? É. Cara, é muito bonito, assim, eu converso mais com juncos, assim, tem uma relação muito legal. Sim. Às vezes eu digo pra ele que ele é o meu terapeuta, porque eu tô começando, né, cara, e ele já viveu essa estrada, assim, né? Então, vocês todos, né, são muito calejados, assim, e tal, e eu tô começando a viver a questão do hate, da questão também do interesse, um pouco, né? Enfim, então eu peço muito a ajuda pra ele, assim, ele sempre me vai, né, da forma que ele consegue, que ele pode me orientar, né? Mas é muito legal, cara. Então, eu acho muito legal vocês, assim, os vídeos que vocês fizeram juntos, né? Não só o... Pelados. É, o Pelados, mas também, assim... Cara, eu queria saber de ti a questão do Loli, porque também, eu acho que eu comecei a te acompanhar muito mais depois daquela live do Loli, não por causa do vídeo do Loli, por causa da live que tu fez, cara. Foi muito bonita a live. Tu fez no Insta, pelo teu próprio, né, pelo Buga. E, cara, as coisas que tu ia falando, assim, o caramba, cara, que legal, porque as pessoas, né, falaram, porra, por que que tu não cobra dele? Ah, agora tu tá raipando em cima dele. É, e aí, cara, as respostas que tu ia dando, porra, que massa, que cara massa, que cara massa. É... Então, assim, mas hoje, aí vocês fizeram alguns vídeos, né, inclusive um saiu recentemente, se não me engano, na sexta-feira, naquela página, Festa na Firma, né, é uma página muito grande, né, nacional, né? Sim, milhões. É, e... Saiu o vídeo dele, aparece... É aquele vídeo que vocês estão na casa dele, que ele fala... Ai, tu lembra do que... Ah, porque ele acordou e tomou uma, porque ele foi... É... Ah, isso, é que tudo era comemoração, andei cinco metros, e aí, depois voltei e comemorei, pô, dez metros e tal. É aquele, eu acho que depois de seis anos de Tobá, tal, lá, vocês estão na casa dele, lá, né? E uma parte desse, né, foi recortado e tal, é... Eu fiz questão de citar vocês ali, né? Mas, cara, esse eu... Eu não começo a perder o sono, por isso, mas depois do Loli, assim, pra nós foi uma virada muito grande nesse sentido de algoritmo e coisa assim, e, cara, até hoje, assim, agora recentemente a gente teve o Alemão Mecânico também... Do Stibas? Do Stibas, que foi a mesma história, é um Loli 2, inclusive, em primeira mão amanhã nós vamos estar gravando o Encontro do Ano, que é o Loli com o Alemão. Ah, que da hora! Vai ser, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse aí também. Assim como já teve do Loli com o Italiano lá, que foi muito legal, cara, tadinho do Italiano, cara! O Loli só deu pra tchau e o Italiano é gente boa pra galera, ele queridão, mas, enfim, a gente, tipo assim, não dou mais bola nenhuma pra quem posta conteúdo sem dar crédito, porque isso me incomodava muito, eu tava perdendo sono por isso, mas, cara, não adianta. Quem quer seguir, vai vir, vai procurar, vai, não é isso que vai deixar de a gente crescer ou vai fazer a gente crescer, enfim, sabe? Sim, mas aí o que eu queria te perguntar é assim, do Loli ainda, porque vocês não têm uma, tipo assim, não teve? Bom, agora teve, né? Tu acabou de falar em primeira mão que vai ter, né? Eu achei que vocês tinham, de certa forma, se afastado um pouquinho, assim, porque ele nunca mais apareceu, teve, eu acho ele com o Koba, né? Sim, o último vídeo do Loli foi no dia, ele foi ao ar dia 1º de, não sei o nome mais, dia 1º de Abril, foi o último com ele, que foi o show do Antigão ao vivo que nós sempre tínhamos. E daí, a gente até tinha combinado, eu já até fiz um acordo com ele, de a gente gravar um vídeo por mês com ele, e a gente até fez uma divisão comercial. Ah, que bacana, que legal, cara. Ele também agora está com 400 mil no Insta e tal, ele está muito forte, cara? Muito massa. E quando, por exemplo, assim, você que teve uma página, pode ser que foi essa daí, eu não sei qual que foi, mas que esse final de semana postou um vídeo que ele cortou nosso do YouTube e botou de crédito o canal do Loli, o Insta do Loli. É, e daí, quando dá isso aí, acaba crescendo bastante, vem muitos seguidores, sabe? Por isso que a gente vai lá e vai... É, mas tipo assim, Nos comentários, mas é. Que nem nesse caso ali, fui eu que gravei o vídeo, mas o talento é o do Loli. Eu nunca tive ciúme, não de nada, sabe? As pessoas que vieram falar, nossa, o Loli está crescendo, que nem foi o que eu falei naquela live. Ah, o Loli está crescendo, não sei o que, isso, aquilo. Fala, cara, maravilhoso. É só porque eu tive, não vou dizer sorte, mas eu fui o primeiro que achei ele, mas alguém ia achar. Se não fosse tu, alguém ia achar, né? Eu chego, eu tenho meus outros produtos, porque tu trouxe ele para o show, tu agora falou aí, vai uma vez por mês colocar, porque assim, ele não tem um quadro, ele não tem essa, assim, não sei se ele quer ou não quer e tal. Exatamente. Eu até vejo assim, que de certa forma, ele tem muita coisa, ele cresceu muito rápido e tal. Sim. E eu acho que seria realmente interessante alguém nesse sentido, sem interesse, alguém que já andou, que já trilhou, porque senão ele pode se perder, muito fácil, né? Exato. Tu tá com 400 mil, todo mundo tá chegando, assim como já chegaram pra ti, o canto da sereia, e aí, cara, já pensou perder? Aí tu também, de certa forma, vai ficar um pouco, apesar de que todo mundo tem o livre-arbítrio e todo mundo é responsável por si, sobre as suas escolhas, eu acho que lá, se acontecer alguma coisa ruim, tu vai pensar, pô, mas fui eu que... Então, cara, isso acontece bastante, eu também tirei isso aí da cabeça. É. Porque eu tava com essa carga, cara, e todo mundo me botava essa carga. Porque no começo o Loli, na verdade ele sempre bebeu bastante. Isso, é. Mas daí as pessoas ficavam me enchendo o saco, ah, porque o Loli tá bebendo demais. Eu falei, então não segue mais ele, ele sempre bebeu, é a essência dele, cara. Ele não é um personagem, o Loli é aquilo lá mesmo. E eu gosto muito dele, ele é meu amigão, o Loli, sabe? Tipo, a gente conversa muito. E, tipo assim, depois, cara, é o conteúdo dele, quem gosta, não gosta, ah, porque ele vai se perder na... Já chegaram, ah, ele vai se perder na bebida por causa de ti. Tipo, cara, vai... Aham. Entendeu? Ah... É, e eu nem digo por causa da bebida, eu digo realmente por causa de pessoas má-intencionadas, que isso é foda, entendeu? Porque, mas, cara, é... Coisas da vida, ele precisa também se preparar, eu acredito que tu já teve conversas sérias com ele, em particular, nesse sentido, né, cara? É, até menos do que deveria ter tido, já. Mas... Mas é bom saber que ele tem um laço, eu achava que, talvez assim, pudesse... Não, mas não é nada assim, não é formal, mas assim, ó, eu respeito ele muito, ele me respeita muito, é muito legal. A gente não tem, assim, ó, ninguém deve nada pra ninguém, entendeu? Mas a gente sabe que a gente é bem forte juntos, entendeu? Eu sei que a gente é bem forte juntos, cara, assim, de verdade. E eu peguei muito essa expertise, assim, ó, o dia que eu fui gravar os estibus, eu até falei pra minha mulher, cheguei em casa, falei assim, ó, nós temos um segundo lole, esse cara vai estourar, quero gravar um vídeo com ele urgente, vai ser assim, assim, assado, aconteceu. Eu boto o olho agora, eu já sei, cara, eu já sei como é que é o jogo na internet, eu já sei o corte que eu vou fazer da pessoa que vai viralizar e vai crescer, papapá, papapá. Com o alemão ali, com o Alberto, que é o mecânico alemão de Pomerode, ele poderia ter tido o mesmo crescimento que o lole teve, só que ele não era um criador de conteúdo. Isso. Então ele explodiu, ele tava com 230 seguidores quando a gente postou o vídeo, só que ele não tinha nenhuma publicação no Instagram. Nossa. Nenhuma. Aham. E ele, porque ele nunca quis, ele é mecânico, entendeu? Exato, de carro antigo, né, ainda. De carro antigo, né? E daí, tipo, ele tá com agora 11 ou 12 mil já, e daí, esse final de semana ele postou, assim, coisas lá, assim, né, e eu tô incentivando, e eu gostei, só que acho que ele é algo que ele não vai querer viver em internet, ele vai ficar mais, né. Tem que experienciar também, né? Cara, né, não adianta. O lole já tinha esse sonho de ser um criador de YouTube. Quando eu conheci ele, ele me falou isso, ele falou, Gustavo, ó, eu quero que tu me segue no Instagram, que eu tô fazendo uns vídeos engraçados que nem tu, ele falou. Daí eu falei, não, eu vou seguir. Ele falou, não, segue agora. Ó, foi mesmo, cara. É, o mérito é todo do lole. A abordagem dele foi importante. É, da hora que eu vi, eu falei, isso foi numa, tipo, uma quinta-feira, daí o vídeo da festa do imigrante foi no ar no sábado, na quarta, já foi o vídeo com ele e ele estourou. Quando eu vi, o olho lá, eu falei, esse cara vai estourar. Cara, eu ri muito daquele vídeo que vocês foram lá, né, e do Pachão, do Pachão, como é que era, das angolistas. Meu Deus, cara, muito massa, cara. Não serve pra nada. Cara, muito bom. E, cara, do Stibas ali, eu fiquei um pouco assim, porque a gente já vai entrar num assunto que é essa tua transição, né, pra falar um pouquinho aí da tua vida um pouquinho pessoal também, assim. Mas aquele ali, eu te confesso que eu fiquei um pouco desconfortável, porque como eu te acompanho no teu Insta pessoal e vejo o trabalho que tu tens feito, né, ali da imersão família frágil, tudo mais, eu vi que, tipo assim, o que mais me tocou foi a questão deles beberem bastante e saírem dirigindo. Tu não sentiu isso? Tu não sente isso, tipo assim, puta, cara, isso aqui pode estar saindo meio do controle e tal. Tu não recebeu nenhum tipo de crítica, assim, nesse sentido? Não, cara, eu vou te falar, André, nesse sentido aí, eu, Gustavo, tipo assim, eu sei o que eu posso, o que eu faço. E eu não dou bola nem também pras críticas, mas assim, eu não leio mais os comentários, tipo assim, não deixo mais chegar em mim, eu fiz uma bolha gigante, porque isso me fazia muito mal e que eu saiba não teve, até porque teria chego, talvez, um relatório. A gente tem um relatório, né? Toda semana a gente vê, esse vídeo foi isso, isso e isso, teve mais comentário disso, mais daquilo, mais daquilo, então não teve nada. E o sentido de mostrar uma cultura, né? No caso ali, eles fizeram só uma simulação e eles fizeram, assim, tipo um negócio até que, sabe aquele negócio, às vezes, de pegar o carro e sair patinando, assim, né? Eles fizeram, eles tinham bebido ali, mas não é, o que eu digo assim, não é eu mostrar ou não mostrar que vai deixar os caras fazer. Eu estou mostrando uma cultura que já existe há centenas de anos. Eu entendo que sim, mas eu sempre prezo por não, eu não bebi naquele vídeo, eu nunca bebo, então, tipo, aquele negócio meio que, o endavírus é, tipo assim, é certinho, entendeu? Eu, o próprio Lauro, não estava bebendo naquele vídeo, eu acho, se não me engano. Eu acho que só ali no final, quando o pessoal, o pessoal cantou ali, aí o pessoal serve alguma coisa, mas... Era combinado, mas, tipo assim, eles, eles tinham bebido só para gravação e eu vi que daria para eles gravarem, não é o negócio... Eu, se eu visse que o cara não estava em condição de dirigir, e não é nem... Ó, se eles quisessem se matar, que se matasse, mas é nesse caso ali, porque a coisa que a gente mais preza era o Lauro estava dentro do carro. Isso. Era por segurança da equipe. É a primeira coisa, já aconteceu coisa de a gente deixar de gravar porque não se sentiu confortável, ou, tipo, ah, e não estou falando só dos artistas, Tipo, Tufão, Rião, os meninos. Cara, a coisa que a gente mais preza, é conforto e segurança dos meninos. Entendeu? Mano, os piários, eles podem, se eles quiserem tomar, não é o caso, mas se eles quiserem tomar whisky 12 anos, quando vai gravar, eles podem, tipo assim, eles têm tudo liberado, sabe? E segurança. Então, naquele dia, se eu ouvisse que não teria condição, não deixaria o Lauro entrar. Mas como o cara só ia pegar o carro e fazer a volta na frente da casa ali, tipo assim, se o povo quer falar, não quer falar, tudo bem, mano, eu não estou incentivando, está tudo bem, não tenho problema com isso. Cara, e outra pergunta, assim, ainda desse vídeo, assim, que me chamou a atenção, mas tu continua acompanhando, mas tu vê antes dele ser publicado ou não? É, eu estava e ainda estou com um probleminha com o meu editor, que às vezes ele está mandando muito em cima. E eu estou, na verdade, está tendo alguns problemas. Sábado agora, quase foi uma placa sem borrar para o ar, que poderia me dar um problema muito sério. Placa de carro ou placa? Placa de moto, que o Lauro falou que era moto de maconheiro. Ah, tá, sim. E daí, tipo, recebi o vídeo e fui, cara, daí eu rapidinho abri o editor e, sabe, entendeu? Aham. Então, eu estou tendo alguns problemas com isso. Tá, deixa eu te perguntar, tu percebeu na hora que eles estacionam que o pessoal está fechando a porta? Sim, é porque, tipo assim, ali, eu até, esse ali, ele foi, não deu tempo de revisar a gente do ar. Mas se eu tivesse visto, igual a hora que eu vi também, eu sei que bastante gente comentou, mas é que, a gente estava na casa do cara ali, eu achei que as pessoas entenderam que era uma encenação. Não, porque fica muito assim, que eles estão dormindo, então vamos tocar aqui, acenderam a luz agora, estão vindo e tal. Mas é que era para explicar que era, entendeu? Mas foi uma encenação, assim, meio que... O que eu quero te perguntar com isso, com essa questão, é que, sempre, tu sempre foi muito centralizador, tu sempre editava, fazia tudo, mas chega uma hora que não dá mais. Exato. Aí tu escolhe entre a tua saúde também, cara, tua qualidade de vida, ou ainda o negócio, e aí tu começa a ter que soltar isso, e aí não é o teu pensamento. Digamos assim, se tu tem, de certa forma, sofrido com isso, ou não, você ganhou muito mais, por ter delegado isso, ou você, tipo, cara, porque eu vou te falar, obviamente, guardadas proporções, mas a gente já está num processo, mais ou menos, parecido com esse, no Insta nosso, porque, cara, é só eu e a Joyce, para gravar podcast, para gravar externa, para fazer um monte de coisa, e aí a gente está naquela, vamos delegar para um editor, só a parte de editor, não precisa ser CLT, né, freelance e tal, e aí a gente sempre fica, a gente conversou muito com o Sargento Junques também, ele continua fazendo, e olha só a quantidade de, né, de seguidores, de um monte de coisa, e ele continua fazendo, por quê? Porque a gente tem aquele carinho pelo produto, que a gente começou a fazer, e parece que só o dono sabe fazer, e as sacadas, o corte certo, a virada, o negócio, e aí, como é que tu enxerga isso? Cara, não vai crescer nunca sozinho, não tem como crescer, vai crescer até um ponto e deu, seja qualquer negócio, qualquer empresa, eu prefiro mil vezes, tipo, quebrar a cara, e tipo assim, tipo assim, me decepcionar com pessoas, do que ficar sempre na mesma bosta, sozinho, então, é normal, que de 10 pessoas, talvez 8 vão te decepcionar, vão fazer cagada, não tem problema, mas aquelas outras duas, é o que vai fazer tu crescer, ou tu tá disposto a pagar o preço, de ser decepcionado, de quebrar a cara com essas 8, ou tu se conforme, fica sempre, tipo, pra que crescer? Se for o caso, não tem como, não conseguindo respirar, o caso não foi nem assim, mas é por tudo aquilo que eu tinha falado, de ser a melhor família em Dayal, não ser a mais linda, não vai ter como, o melhor pai de Dayal, ele não vai poder estar sempre 24 horas, na frente do computador, entendeu? E o filho crescendo, então, tipo assim, é coisas que eu vi, sim, tive muita penalização, tive muito estresse, ainda tô tendo muito problema, ainda não tá ajustado, questão de edição, há muitas coisas, ainda tem que pegar, e, só a única coisa que eu não abri mão ainda, é os cortes que vai pro Instagram, e pro TikTok, que ali eu tenho, tipo assim, muito assim, o feeling, O feeling, o que que vai dar, né? O que que vai, como começa o vídeo. E só o tempo que tu vai explicar pro cara, tu poderia fazer o corte, né? Praticamente, né? Então isso que, pra mim me dá uma, entre aspas, preguiça, assim, sabe? Exatamente, já vem o vídeo pronto ali, eu só jogo no Premiere, boto lá detecção de cena automática, ele corta lá, e eu vejo, vou botar isso aí, sabe? Já tem uns macetezinhos, é, só legendar essas coisas que me estressam muito. É meio chatinho, né? É, mas, cara, assim, as duas coisas, ah, eu me incomodei, crescendo e passando pros outros, muito, e ainda me incomoda, sempre vou me incomodar, mas ao mesmo tempo eu não cresceria, como eu cresci. exatamente. Cara, não tem como, né? Não tem como. É muito louco, cara, mas, é, pra gente então realmente ir, porque a gente tá com duas horas, eu sei que tu tens uma... Já estamos com duas horas já? Estamos com duas horas de gravação, mas tu também chegou atrasado, tá? Então tu tem que me dar uma colher de chá. Sim, sim. Tô brincando, tô expondo aqui o Gustavo. Não, não tem problema. Não, foi só 15 minutos, e por causa da BR-470 que a gente sabe como é que tá, mas eu que saí, não, foi cagada minha. Não, Não dá pra brincar com a BR não. Mas era exatamente esse assunto que eu queria tratar contigo, cara, tu nunca falou da origem da blazer incomodação, cara, eu queria entender quando que tu comprou, por que que tu comprou uma blazer, qual que era o... Então, foi na época que eu vendi os produtos agrícolas lá. Mil das antigas? É, não, na verdade ali, não, dois mil e... Quatro anos então? Não, é, por aí, isso, com os quatro anos por aí que eu tenho ela, porque eu tinha uma S10 ali, dessas antigas, e eu capotei, deu PT, daí eu com o dinheiro de seguro eu comprei a blazer, porque ela era fechadinha com os produtos, pra botar os produtos no porta-mala, e às vezes acontecia de eu ter que dormir na estrada, às vezes eu dormia em posto, muitas vezes eu não pagava hotel, eu dormia em posto, e daí pra não deixar, tipo, os produtos na capota da S10, deixava dentro da blazer, que era fechadinha, eu conseguia dormir. Seguro? Seguro? Aham. Cara, foi isso então? Foi, por isso que eu comprei a blazer em comodação. Tu capotou uma S10? Eu capotei uma S10 lá em... É no Tayozinho, qual que é a cidade? Rio do Campo. Ah, Tayozinho é uma cidade. Foi acidente mesmo, assim, ou... É, foi um cara que tinha bebida e cortou a minha frente, deu batido na lateral dele e fui pra uma arroizeira. Bah, Senhor amador. Eu capotei, não me machuquei em nada, graças a Deus. Mas deu PT na... Deu PT, e daí tava cheio o tanque, começou a entrar gasolina, foi bem cena de filme, assim. Meu, cara. Foi bem loucura. Que foda. Daí eu saí, mas até foi engraçado, porque daí o senhorzinho lá, e eu esqueci o nome desse cara, é uma dó que eu esqueci, mas eu quero voltar lá na casa dele e fazer um programa onde eu contar essa história. Porque eu capotei, daí lá os caras, tipo assim, não tinha arra, nada, eu precisava ir até na casa dele, do dono da arroizeira ali, pra pegar a área e tal, e avisar as pessoas, chamar seguro e tal. Daí eu cheguei lá, o cara assim, ah, tudo bem, liguei lá, e ele ficou, me deu até uma comidinha lá, até que vinha o seguro, assim, sabe, aquele pessoal interior querido. Que acolhe bem, né? É, me acolheu muito bem, isso era já quase de noite, daí quando deu umas 10 horas da noite, chegou o piá dele da escola, ele era solteiro, morava só ele e o filho. Daí chegou o filho dele da escola, o filho nem me deu boa noite, tipo, tava eu, velho sentado assim, o filho foi entrando e disse, pai, o que aconteceu ali na arroizeira? Tava tudo esburacado, né? E assim, pô, nós passamos a morar do ontem, pai. Trabalho dele tinha ido pro... Eles tinham semeado, o que eles tinham feito, assim. Eles disseram, não, esse menino aqui capotou e tal, daí eles, tipo assim, ah, meu Deus, babaca. Daí no final eu tava indo embora, daí eu falei assim, ó, se eu só me desculpa, muito obrigado e tal, se eu só me desculpa, que eu tinha um monte de cartãozinho, que eu era representante flyer, folder, cartãozinho de comercial, assim, e tava os livros abertos, quando eu capotei, eu volto pela arroizeira. Aí eu falei, ó, se eu só me desculpa, porque aí ficou bastante papel ali. Não, não tem problema, amanhã meu piá ajuda. Ficou mais raiva ainda. Foi pro quarto. Ficou muito puto, cara. Que loucura, esse piá, ele não gosta de ti. Não, até hoje. Eu não sei se vocês devem saber que eu sou ainda vir, mas é uma hora que eu vou estar lá. Pô, e aí rapidamente, pincelando assim, a gente sempre fala das pessoas, né, que tu nem gosta de falar, né, do quanto tu já ajudou, mas escapou uma, né, que eu acho bacana, cara, eu acho que isso inspira, eu acho que isso é muito legal, assim, que foi daquele senhor que faz artigos de madeira, brinquedos de madeira. Mãos de ouro. Mãos de ouro, né, até recentemente vocês voltaram lá, né, mas aquilo ali foi, a festa que ele fez era fake. Não, não era. Ele mesmo que fez aquela festa com segurança ali na frente. Ele fez, cara. Não, pode. Eu tô te falando, juro por Deus. Vocês foram bem cedo, então, porque daí não tinha ninguém, depois... mas é porque, é que eu não sei, é o certo, mas diz ele que, se eu não me engano, oito empresas, ele fala que tinha confirmado que ia lá pra filmar ele, oito canais de YouTube, não sei, e tal, e daí por fim só foi nós e mais uma, assim, sabe? Me deu uma paixão e ele fez realmente aquilo tudo, não é verdade. É verdade, ele fez aquele evento, né, cara, pô, que querido. E a história dele é que tu ficou sabendo em quantos anos que ele não vendia um brinquedo? Ele tinha, acho que era sete anos já, que ele tinha desanimado, que ele tava tudo lá com o estoque, ele tinha parado de fabricar brinquedos de madeira porque ninguém queria comprar mais, e quem que, né, tipo assim, daí a gente fez o vídeo, estourou, deu um milhão e meio, acho, no Face na época, sei lá se foi em 2021, já, e daí o bicho não parou mais, gente do Brasil todo comprando com ele, brinquedos e mandando, até aquela coisa da nostalgia, né, aquelas pessoas mais velhas. Eu tive muito carreta de madeira, caminhão de madeira. Meu pai era caminhoneiro, ele trazia isso aí. Eu era muito legal. Mas as crianças não querem mais isso, mas... Aquilo lá era tipo meu rolimã porque era tão forte e eu era criança, eu descia do morro em cima da carreta de madeira. Verdade, cara, verdade mesmo. Meu irmão me puxava também. eu esfolei muito meus pés com isso. E daí foram algumas pessoas já, o Indavírus ele nunca foi, eu até falo no vídeo lá da placa de 100 mil, nunca foi sobre mim, sabe, o Indavírus? É pessoas, eu amo gente, eu amo muito gente. E tem tanta gente assim, louca pra ser descoberta, cara, que nunca vai ter uma oportunidade. E elas estão só lá, tipo assim, eu podia estar lá, ai que gravação chata lá nos Estibas, por exemplo, ai vamos logo embora. Eu tenho muito medo de perder isso, sabe? Não, eu estava lá olhando pra cada um como uma pessoa, com uma história única. Tu curte o momento, né? Tu curte, mano. É isso aí. Porque eu trabalho muito, mas eu desfruto muito no meu trabalho. Eu consigo, eu consegui virar essa chave de parar e falar, não, eu estou aqui, eu estou fazendo uma coisa legal, eu estou com pessoas legais, eu tipo, dou risada, e tipo, a hora de gravar é o meu momento, sabe? Porque eu acho que todo produtor de conteúdo vivencia isso numa determinada etapa da vida, assim, né? Eu também comecei a meio que reclamar, daí eu parei e falei, cara, mas não era isso que você queria, não era isso que tu tinha pedido. E agora, aquilo que te fazia ter tanto prazer, agora virou uma obrigação pra ti, cara. O que tu está pensando, sabe? Aí eu, pô, parei. Aí eu também li, a gente leu junto um livro do Cortella, e ele fala, né, o nome do livro é Por que fazemos o que fazemos? E ele, como professor, ele falava, cara, eu adoro dar aula, mas eu não gosto de corrigir prova, mas a minha função pede isso. Eu adoro ficar aqui conversando, fazendo podcast, mas eu não gosto muito de editar vídeo, entende? É os ossos do ofício, né? Então, talvez isso também tinha pra ti, mas tu, hoje, como tu já delegou também, tu consegue aproveitar melhor as coisas boas e com prazer, E estar presente, E estar presente, que é difícil, cara. Aquele museu também, né? O que que era? Museu de motosserra? Ah, uma coleção de motosserra, inclusive faleceu o dono. Ah, é? Ele faleceu, aquele senhor lá que aparece o dono. Faleceu, o querido lá de Vitor Marçun? Não, Vitor Meirelles, ele era. Vitor Meirelles. Não, é Vitor Marçun lá. É Vitor Marçun lá. Ah, é? Aham. E também, cara, um vídeo despertencioso. É o que eu digo, a gente sempre fala, ah, vamos fazer um pelado, não, pelado de atos, ele hoje em dia já está estourado, mas, sei lá, vamos fazer um, antigamente, ah, um antigo na praia, da gente falar, meu, a gente vai se matar, vai trabalhar 5, 6 dias, pra ganhar 20 mil views, daí tu vai lá, em 30 minutos, tu grava um cara que tem motosserra no rancho dele, é isso aí, é verdade. É o que tu mais espera no bairro. É uma montanha russa de emoção, né, cara, que tu vai lá pra frustração, num vídeo super bem editado. Querido, e eu lembro que ele estava há tempo já, falando pra nós ir lá, e nós, tipo assim, ah, quem que vai querer ver uma coleção de motosserra, né, cara, querido, é, e daí, um dia nós ia passar, nós ia, sei lá, nós ia passar na frente da casa dele, que nós ia gravar em outra cidade, e ela falou assim, ah, vamos aproveitar a viagem, foi oportunidade, foi oportunidade, nem era pra ser o vídeo principal. Meu, e realmente sorriu no Brasil todo esse vídeo, deu milhões, cara. O Koba também é um caso, né, cara, que todo mundo achincalhava ele. É, o Koba era taxado de louco, um senhorzinho lá de Indaial, pra quem não conhece, um senhor lá de Indaial, da minha cidade, que, aqueles figurão que toda cidade tem, um cara que todo mundo conhece. Aqui tinha a velha do guarda-chuva. A velha do guarda-chuva. Aqui a gente não teve oportunidade de desmistificar, como tu teve oportunidade. Ela faleceu. A gente não sabe o paradeiro dela, ela simplesmente sumiu, mas é da OIOMA. Carapaz, cara! Bota o teu óculos escuro agora. Vou trocar agora o nosso óculos de mistério. Já pensou? Cara, sério, isso aí é hypá demais, tá? Depois a gente troca umas informações que eu recebi ali. A gente pode correr atrás. Com certeza. Sim, sim. Esse ali é muito interessante, porque todo mundo que tu pergunta em Blumenau conhece a velha do guarda-chuva. Ela andava no ônibus com uma sombrinha aberta. E um casaco em cima, assim. E ela batia nas pessoas. Tinha comunidade no Orkut, eu já apanhei da velha do guarda-chuva. Ela era muito conhecida aqui. Todos os ônibus de Blumenau. E aí, até onde eu soube, ela continua viva, porém, ela já não anda mais de ônibus, porque ela já é uma senhora. Na época, ela já era uma senhora há 20 anos atrás. Nossa, mãe. E aí, ela vai no CAPS, então toda semana ela vai, eu fiquei sabendo e tal. Mas assim, soube também de um contato de um filho dela e tal, ou de um parente próximo. Então, talvez com uma abordagem super acolhedora, também talvez a gente consiga saber. Porque, cara, isso aí é o mistério de Blumenau. Esse é o verdadeiro mistério de Blumenau. Por onde anda? Qual é o paradeiro da velha do guarda-chuva? Vamos achar, vamos achar. Cara, gostei, tá? Isso aí é massa, cara. Fechou. O Koba era isso, então, Era desse tipo, né? Uma figura mística que, também, a gente pode falar que hoje em dia ele vive muito melhor por causa dos nossos vídeos. Que legal. Porque a gente desmitificou e mostrou que ele não era louco. Sim, vocês, de certa forma, dignificaram ele. Dignificamos, exato. E o cara é extremamente inteligente, né? Extremamente, com aquele squeeze lá. Ah, esse é o do quiz? É, ele acerta todos os negócios da Copa do Mundo, do jogo do... Ah, geografia, não entende muito. É muito inteligente, cara, muito legal, né? E ganhou uma TV, né? Ganhou uma TV. E o Lauro reclama que, pô, o Copa ganhou uma TV, eu ganhei um chinelo aqui. É, e o Copa, ele ganhou uma TV, foi engraçado, porque, isso eu nunca falei também, o Copa, ele ganhou uma TV lá nossa no vídeo, com instalação de, já tipo, de TV digital, né? A gente deu a parabólica nova ali, que eu nem sei como é que é, mas é antena digital, receptor. Daí ele não deixou os caras entrar dentro da casa dele, mas... Ah, fala o Zé, ele fez os caras lá das retas, e daí, ó, instalar na rua, na calçada, deixar os fios mais compridos, e mostrar pra ele, pra ele puxar lá pra dele. Caramba, ninguém entra na casa dele. Desconfiado, cara. Desconfiado. Desconfiado, bicho. Poxa, que loucura. Tá vendo como loucos somos nós? É... A gente deixa os estranhos entrar. É verdade, cara, é verdade. Eu fiz a comparação com o que tu falou ali, né? De deixar entrar e tal, né? Cara, que interessante. E, cara, várias figuras, né? Que estavam, assim, que não seriam conhecidas, e que tu trouxe à luz, né? Muita gente, muita gente mesmo. Muita gente bacana. Quase 350 vídeos já, desde o começo. Teve muitas histórias. Muitas, muitas mesmo, assim. Eu quero uma hora fazer... Um dia, talvez, isso vire um livro. Tem... Nossa, tem um milhão de coisas que dá pra fazer, sabe? Das figuras, das pessoas, e como que era a vida, e como que ficou depois. Total, cara, isso é muito legal. Esse de voltar, e como é que tu tá... por esses personagens, né? Que vão entrando. É, acaba ficando. Ainda falando do... Eu acho que eu te perguntei isso um dia, pelo Whats. Aquele dia do senhor lá, do Mãos de Ouro, lá, né? Tem um personagem que tava querendo ser inserido ali. Qual que é essa estratégia? E se essa estratégia foi pelo ralo? Porque ele nunca mais apareceu em nenhum vídeo. não foi pelo ralo, vai acontecendo. Ah, é? É. Entendi. Isso aí tem uma... Agora vamos entrar pra transição, então. Isso aí tem tudo a ver, porque tu quer sair, porque tu já tá falando isso muitas vezes. Não, mas não é que eu quero sair. Tu tá jogando, tu tá preparando a tua audiência. Tô preparando, é. Tô botando coisinhas novas pra eles não enjoarem da minha cara. É, tá bom. Mas não é que eu quero sair. Sim, eu vejo que vai... O endavírus, ele tem uma data pra acabar, não é um dia... Não, não tô falando, que eu já sei o dia que vai parar o endavírus. Não, mas é que um dia ele vai acabar, não é um negócio que eu vejo, assim, que eu tô esperando... No final, o pessoal do Rota, ele tava certo. É, exatamente, é. Isso aí... Não, mas não é... Mas é porque tu quer, não porque... Só pera aí, vamos corrigir aqui, porque senão... Não é o pessoal do Rota, se tu falar, parece que todo o Rota... Não, desculpa, é verdade. Não, os dois, três lá do meu clube. É, tá certo, tá certo. Tá, senão eles pensam... É, não, não, tá certo. O Rota é uma coisa muito legal, mas... Me honra, me honra muito. Gosto muito de ser Rota. Você aprende muito, né? É. O que eu mais gosto no Rota é porque a maioria dos companheiros são de mais de idade e eu adoro conversar com o pessoal mais velho. Sim. Eu adoro, cara. É um negócio que eu tenho muito, eu aprendo muito com eles. E eu aqui no podcast é a mesma coisa, né? Tanto velho que a gente traz geralmente pessoas, né? Bem, mais idosas aí pra contar as histórias que a gente não... De uma Blumenau que não existe mais, né? Que não existe mais. É muito massa. Nossa, cara, isso é legal. E aí... Enfim, daí... Tu falou, tem uma data pra acabar, né? É, a muda vai acabar. Mas aí ou ainda vírus canal ou ainda vírus personagem? Cara, eu não sei dizer. O ainda vírus canal talvez ele... Pudo, ele não tem uma personificação. Então, talvez ele... Dá pra transformar. Talvez ele possa ser vendido, entendeu? Possa ser vendido, possa ser, não sei, transformado, possa ser, não sei. Não sei, cara. Mas aí como é que fica o Lauro nessa história, né? Porque todo mundo pensa muito no Lauro. Hoje tu tens vários negócios. Não, o Lauro... O Lauro, eu já... Na verdade, o que eu já... Eu já falei pra todas as pessoas que trabalham comigo. O que eu mais quero é que eles saiam. Que eles vão ganhar dinheiro e ter o negócio deles. Eu acho que qualquer lugar que você esteja trabalhando, seja CLT, seja numa empresa que nem da vírus, né? Tipo assim, tem que ser aprendizado. Você não foi criado... Ninguém nessa terra foi criado pra ser... Pra só ficar servindo os outros. Pra só ser... Não vou falar escravo dos outros, mas tipo assim... Porque assim, ó... Todo mundo tem um valor, né? E vamos falar de mercado em si. Se você trabalha lá de faxineiro lá numa empresa, você pode ser o melhor faxineiro. mas o mercado ele não te deixa... Ele chega um... Você pode ser o melhor, o teu patrão pode ser massa, mas tu não vai ter um faxineiro ganhando 20 mil reais por mês. E não é porque ele não é bom. Ele merecia até 40 talvez, mas o mercado não suporta. Não é assim que funciona o jogo. Então esse cara, ele precisa ficar um ano pra aprender a fazer faxina e abrir a empresa dele de faxina e ganhar 50 mil por mês. E é o que eu falo e eu tento colocar na cabeça de todos que estão andando comigo. Não fiquem, sabe? Dependendo e não fiquem assim. Tipo, não é porque... Cara, hoje pra mim tá confortável assim, ó. Nossa, minha equipe, eu agradeço a Deus todo dia pelo jeito que tá fluindo as coisas, mas eu incentivo muito eles a saírem entre os negócios deles. E o Lauro, se ele realmente quisesse ter o... Investir mais, postar mais no Instagram dele, fazer conteúdo dele, assim, porque as pessoas... Nossa, ele é uma figura muito assim que as pessoas... Todo lugar que eu vou eles pedem do Lauro, entendeu? Eles não pedem nem da mulher, eles pedem do Lauro. É sempre assim. Todo mundo quer assim, onde é que tá o Lauro? Oi, o Lauro, isso aqui. O Lauro ficou esse negócio, sabe? Ele transcendeu a tua imagem, né? Ele transcendeu muito, faz muito tempo, e foi intencional. E tipo, a gente quer isso, sabe? Eu falo pra eles, se antecipem, né? Façam as coisas de vocês, imagina quantas pessoas... O Tufon e o Rian, expertise que eles têm já em 300 vídeos, de estar junto, de tudo, assim, ó. Chegar ao drone e eu ensinar o Rian, e hoje ele faz imagem melhor do que eu no drone, um exemplo, entendeu? Eu sempre pego as coisas antes pra ninguém me passar de bobo depois, assim, tipo assim... É, isso é importante. Porque eu não posso fazer um R, o Rian nunca vai falar assim, ah, essa imagem não dá pra fazer. Eu posso falar, não. Eu sei direito, né? Eu não deixo ninguém. Tipo assim, nunca. Mas não que os meninos... Que queiram, né? Não, não. Eles ali são maravilhosos. Mas eu incentivo muito eles, sabe? E seja quem for trabalhando comigo, cara, vá, vá crescer, cara. Sim. Tem que ser um tempo de aprendizagem. Pegue, eu passo tudo o que eu sei pra quem for. Tipo, seja trabalhando na minha equipe ou não. Tipo, se vocês quiserem depois me pedir qualquer coisa, eu faço questão de passar, ensinar. Porque assim, ó, quando tu ensina os outros, principalmente quem, sabe? Tu ensina as pessoas que bom que elas aprendem e façam melhor que tu. Porque daí tu tem que se esforçar e fazer cada vez melhor. Tu não fica acomodado. A régua vai aumentando, né? E a cena vai melhorando, né? A cena vai melhorando, o negócio que ele não fala muito. Exatamente. Isso nunca causou nenhum tipo de angústia, assim, deles? Do tipo, o cara, o que vai ser da gente e tal? Eu acho que não. A gente nunca conversou muito sobre isso, assim. Até é um negócio... Porque não é negócio... E eu também... Eles sabem da minha índole. Eles nunca... Eu não vou chegar assim, ó, ó, gente, há 30 dias. Não existe isso. Amanhã a gente não vai mais fazer vídeo, né? Até por causa que a gente tem contratos com patrocinadores anuais. A gente tem várias coisas, né? E não é assim, cara, o jogo, né? Eles... Eu acho que eu já dei muitas provas de quanto eu sou homem, né? Com eles nesses três anos. Eles já passaram por muitas situações que nem vem ao caso aqui, mas que a gente viveu junto dentro daquela blazer e que eles confiam em mim, eu confio neles, eles confiam muito em mim, sabe? Que eu nunca vou deixar isso na mão. E se eles se acabarem... Tipo assim, ó... Se acabar ainda o vírus, não é porque eu vou me aposentar e vou pra Bahamas. É porque com certeza eu vou ter mais oito negócios esperando e um deles eles vão poder trabalhar e ganhar muito dinheiro também. É, verdade. E se não vão ser meus sócios ainda, entendeu? Então, tipo assim, ninguém se preocupa. É que sempre que tu pensa, tu tá pensando também... Sempre no coletivo, né? Se não fosse por eles, eu não estaria mais aqui. Se não fosse, tipo, eu já tive proposta de receber, tipo assim, de trabalhar em lugares. No final do ano eu tava lá com o Marçal, tipo, eu poderia ter ido lá pra família, tipo, tá lá hoje em dia muito bem, mas não é a hora ainda, mano. Não é a hora. Vai acontecer, mas não é a hora ainda. Sim, sim. Legal, cara. E aí, já que tu falou, né, do Pablo Marçal, tu fez uma experiência, uma mentoria e participou, né, do reality show lá dele. Foi a pior semana da minha vida, né? É. E aí foi lá que teve uma transformação grande ou tu já tava em busca ou tu já tinha... Já tava. Já tava. Já tava um ano, né, com mentoria. Que é quando tu fala que tu investiu 30 mil em autoconhecimento e tal, né? Tu fala muito isso, né? É, foi até mais, cara. Eu tava até fazendo isso quando em 2020... Nós estamos em 2023, em 2022, eu investi perto de 50 mil reais em conhecimento, mano. Certo. Não só em mentoria com o Pablo, mas em várias coisas, assim, em outras coisas. Enfim, investi muito dinheiro e foi a melhor coisa. Hoje, se o cara me pede assim, Gustavo, eu tenho... Naquela época, né, que eu tinha mais ou menos 30 mil reais pra abrir um negócio, se hoje você tem 10 mil reais, eu quero abrir um negócio, o que que tu me indica que eu tava fazendo? Eu vou investir, investe primeiro em ti. Porque daí depois, a tua mente, quando expandir, ela vai investir... Nossa, daí um real tu faz um negócio que tu ia fazer muito melhor do que com 10 mil. Entendeu? Boa. Então, primeira coisa. Então, foi onde eu dei o boom. E aí, tá os números, que tipo assim, comprova muito as coisas que eu aprendi, a mentalidade. Tipo, não faz sentido ao menos de um ano atrás eu estar com 30 mil seguidores, hoje eu vou ter 420 no Instagram. O que que mudou? Meu conteúdo continuou o mesmo, cara. Não mudou nada, minha essência, meus patrocinados, tudo continua igual. O que a única coisa que mudou foi uma chavezinha na minha cabeça. Umas coisas que a gente tem praticado e... Enfim. E tipo assim, sexta-feira a gente foi comemorar os 300 mil inscritos que a gente tinha batido. Isso foi na sexta, que a gente tinha batido na semana passada, retrasada, eu acho. Daí chegou no domingo e a gente bateu 400. Agora, nessa semana, a gente vai sair pra jantar pra comemorar os 400 mil que eu pago uma janta pra todo mundo. A cada 100, né? É. Só que é as coisas que estão acontecendo muito rápido. Sim. Mas não mudou nada na minha essência, só mudou a cabeça, sabe? E daí muita gente fala, Gustavo, agora vai parar ainda vir, vai virar coach. Tipo, não tem problema, você pode falar, porque ao mesmo tempo tem muita gente que tá mudando, tá? A gente tá criando um movimento bem maior. Eu comecei ainda vir porque eu acredito no Vale, nas pessoas do Vale, nas nossas agendas, na nossa terra. Tudo que eu tô fazendo agora na minha página pessoal também é porque eu acredito muito no Vale, na nossa agenda, na nossa terra, entendeu? E como a gente tem essa cultura mais fechada do alemão e italiano, tipo, eu tô conseguindo lidar com alguns problemas, enfim, que antes pouca gente falava e que eu não tenho escutado ninguém falar também. Que é a questão desses bloqueios, né? De gatilhos. Exatamente. E aí a ferramenta que tu utiliza, porque eu assisti a live do Chifre lá, né? E aí tu explicou muito da mala e tudo mais, da imersão ali. No caso, né? Vocês usam ferramentas, tu aprendeu essa ferramenta com o Pablo, né? Tu foi desbloqueada, né? Fui desbloqueada. E aí até em algumas corridas ali que tu... Aconteceram as coisas. Já aconteceu desbloqueio também, né? Tu conseguiu desbloquear outras pessoas, né? É que tipo assim, ó, o negócio, cara, é aprender tipo a máquina mais poderosa que existe no mundo e que a gente tem é o nosso cérebro, sabe? E a gente não usa, cara. E quando eu comecei a estudar e entender isso aí, é que mudou tudo na minha vida, assim, tipo assim. E não é a lei da atração, também acredito, mas não é, tipo assim... Não é só isso, né? Não, não é assim, ah, então agora vou usar meu cérebro aqui e vou atrair. Não é, cara, é tipo aprender a usar as coisas que te boicotam, porque o cérebro, ele é um... A função dele é te manter vivo. É só isso. Ele foi criado pra te manter vivo. Então, tipo, tanto que às vezes dá falência múltipla dos órgãos, não sei o quê, ele vai morrendo primeiro os órgãos que não interessam tanto, entendeu? Ah, primeiro o fígado, depois o rim, por último para o coração. Tipo, então o cérebro, ele é muito massa, ele quer energia, ele quer te manter vivo, ele quer economizar o máximo de energia que dá. Então, às vezes, dá uma cagada, alguma coisa, teu cérebro já fala assim, não, não vai lá. Por exemplo, assim, ah, tu passou uma vergonha muito grande quando tu era pequeno, a professora te humilhou, na sala, um exemplo. Daí, quando tu ficar adulto, tu vai falar em público, o cérebro, ele não quer que tu passe pela aquela humilhação de novo. Então, ele vai falar assim, ah, não, pera aí, André, lembra lá na escola, inconsciente, né? Lá na escola, tipo, a professora, aquela vez, tu passou vergonha e não fala mais nada em público, fica quieto, porque, né? Daí, tu vai lá e tu é uma pessoa envergonhada. Então, tipo assim, depois que eu aprendi todos os problemas que a gente tem, tudo na vida, qualquer problema que uma pessoa me mostrar, eu olho para as pessoas, eu já sei o que a pessoa está passando, o que ela está pensando, qual que é a treta dela, geralmente eu saio 90%. Quando eu aprendia a entender o cérebro, daí eu consegui usar melhor o meu e entender melhor das pessoas. Isso me fez crescer muito, sabe? E tem alguma relação, cara, com essa ferramenta, mas eu percebo assim que tu tens falado muito, né? De cristianismo, Deus e tal, né? Tem a ver ou tu encontrou no mesmo momento? Encontrei no mesmo momento. Não é ligado uma coisa contra e não tem nada a ver. Certo. Eu sou cristão, tipo assim, eu acredito muito em... Não é que nem o que eu acredito, eu já vi, né? Tipo assim, eu já vi o Jesus, assim, mas não é que eu acredito, é diferente quanto eu acredito e quanto eu vi. Mas não é essa questão, assim, gente, né? Tipo, eu não abordo muito isso porque também é um negócio que tem que ser bem embalado, sabe? Eu não falo no Indavírus, eu não... Tipo assim, as pessoas que querem me conhecer a minha vida seguem lá no Google Maps e tudo bem. O Indavírus é uma empresa, é um personagem totalmente diferente que eu não misturo as coisas e seria muita covardia misturar também, né? Não que eu tenha, assim, medo de... Não, não é só porque... Também nunca quis isso. Sim. Mas essa questão de me encontrar com Deus foi muito importante também, cara, pra mim. Foi ano passado? Foi mais ano passado. Eu sempre fui, sempre acreditei em Deus, assim, mas eu nunca... A história de uma família católica? Católica, sempre católico. Católico, toquei muito na igreja, tocava missa sertaneja, adoro, eu gosto muito, porque eu falei que eu toco viola caipira, eu tinha uma dupla, que era o Gustavo e o Daíra, a gente tocava nas missas de domingo, fazia missa sertaneja, aprendi muito com o Reis de Sertão aqui de Blumenau também, muito massa, cara. E... E o Padre João tá lá em Daíau. O Padre João tá lá em Daíau, muito massa, só não toco hoje nas missas dele, porque seria impossível, né? Tipo assim, mas de vez em quando, até na verdade, faz um bom tempo que eu não fui mais na missa dele, por causa disso, assim, que eu cheguei lá e meio que virou atração da igreja. Perde todo o foco, Aí eu me sinto mal, eu não consigo mais ir em missa, culto que seja, aqui na nossa região, é muito chato, cara. Ainda mais os princípios que eu tenho de cristão, que não é pra idolatrar ninguém, tipo, tu vai pra lá, e não é nem pra idolatrar nem Jesus, ele não quer, mas tipo assim, sabe? É pra tentar imitar ele, mas as pessoas, tipo assim, não tem como, cara. Última vez que eu fui numa igreja, fui lá em Daíau, e deu fila, assim, cara, e foi muito chato, que acabou o culto, todo mundo veio, tipo assim, deu fila, assim, pra tirar foto comigo, eu falei, não é esse o esquema. Então, quando eu vou numa igreja, tipo assim, vai lá longe, é, quando eu tô pra Curitiba, São Paulo, que ninguém me conhece, em Curitiba até me reconheceram, última vez que eu fui. Mas menos pessoas. Menos pessoas, dois, Até porque Curitiba vem pra cá, veio do Rio de Janeiro pra assistir teus shows e tudo, né? Porra, a galera vem. Tem gente do Brasil todo que tá vindo aí pra assistir, olha, mas daí é bem menos, né? Então aqui a tua prática religiosa, espiritual, é ler a Bíblia e tal, tu não acaba indo em culto e tal, mas hoje tu teria alguma denominação? Católico, né? Católico mesmo? Mas não me interessa muito vocês, sabe? É porque isso é te colocar numa caixinha, né? É, eu não acho legal. Te rotular e tal. É tudo que as pessoas sempre me pedem, quando eu vejo falar de Deus, a primeira coisa eles pedem qual que é a minha religião, eu não falo, cara, e não é porque eu tenho, ah, tem vergonha, não, não interessa, mano, o negócio é Cristo, Jesus Cristo, é o cara que eu sigo, é o cara que eu tento imitar, entendeu? Tipo, se todo mundo tentar imitar ele, se fosse por religião, ele era judeu, entendeu? Ah, então vamos todos ser judeus. Não, não é cara. Ele não criou nenhuma religião, Ele só falou, ele só ensinou, né? É, tipo, é bem complicado isso aí, bem complicado assim, não entro muito nisso. Cara, aonde tu pretende chegar com essa, porque tu fez a imersão. A imersão, aham. Teve bastante, praticamente lotou, né? É, foram acho que umas 80 pessoas, legal. A gente tinha aberto pra 100. É, 80, bom, porra, sucesso, digamos assim, a ideia não é ser sucesso, mas o sucesso é quando a pessoa atinge aquilo que ela veio buscar, então vamos chamar de sucesso. Mas e depois, eu vim acompanhando, mas depois tu não falou muito, Sim. Tu até fez um story falando, ah, eu ainda quero falar mais sobre isso e tal, né? Por que que tu não falou mais sobre isso? cara, foi um momento meio conturbado assim, e tá sendo ainda, essa questão de eu ter ido morar junto, E casar, entre aspas, ainda não casei, né? As pessoas falam que eu tô casado, não, eu não tô casado ainda, quero muito casar e muito em breve eu devo casar, mas foi tudo meio junto, assim, a gente passou por alguns problemas, pra entrar na casa, até que conseguiu resolver tudo, daí eu tava ao mesmo tempo passando por esses problemas que eu ainda tô passando, ainda é vírus, tava tendo problema nos shows, bem sérios, assim, bastidor, né? E edição dos vídeos também, sabe? Então, tipo assim, cara, chegou uma hora, assim, uma semana depois do Família Frágil, quando eu ia fazer o negócio lá, aconteceu um baita de um problema interno lá, que eu tive que simplesmente parar e começar a escolher, eu falei, cara, hoje eu tenho que fazer isso, 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 beleza, umas coisas que eu não abro mão, que eu não posso deixar de fazer, o que me sustenta ainda é o ainda vírus, e por um bom tempo vai ser, não adiantou, eu boto a energia aqui agora, eu vou perder tudo que eu conquistei, entendeu? E tava indo pra esse caminho, cara, e realmente tava, eu tava sentindo nos números, sabe? E eu tive que parar, reorganizar tudo, e agora daí a gente tá com esse dilema de como vai ser, tipo, se apresenta ou não apresenta, minha mulher, como vai ser, ela tá aprendendo a lidar com isso, realmente é bem complicado, assim, os lugares que a gente vai, tipo, todo mundo vem, quer já tirar foto com ela, e, tipo, sabe, esse tipo de coisa, ela é uma menina que nunca teve essa exposição, enfim, tem um monte de coisas que estão acontecendo, mas na hora certa, e na hora mais propensa, a gente vai, vai fazer da melhor maneira, pensando na minha, na minha pessoa, sabe? Tipo, eu tava fazendo muito conteúdo, e me entregando pros outros, e não era, o Família Frágil não é um negócio que deu dinheiro, de maneira alguma, sabe? Eu até, empatou nessa... é custo, né, cara, trazer o pessoal, o pessoal merece também, cara? Maravilhoso, foi bem legal. O lugar, a estrutura do lugar é muito boa, Exatamente. O melhor lugar lá de Itimbó, né? Mas assim, os próximos eu sei que sim, daqui a um tempo, é um negócio que talvez dê bastante dinheiro, mas eu tô plantando uma sermente ali, não foi essa a intenção, mas foi assim, o resultado do Família Frágil em si foi maravilhoso, a gente não esperava. É, isso que eu queria saber, o feedback das pessoas... Ah, cara, não tem nem que eu me explicasse o que aconteceu lá, porque como era uma região muito crua, as pessoas não imaginavam, e eu fiz questão de não divulgar os palestrantes que iam, porque eu queria que quem fosse, era porque confiava em mim, cara, quem foi naquele evento que realmente, comprou e acreditou na minha palavra, e se eu não fizesse algo bom, eu era um sem vergonha, e eu fiz questão de fazer algo bom, assim, que surpreendeu as expectativas, foi todo mundo desbloqueado lá, deu umas coisas doidas lá. É. Umas coisas muito doidas, cara. Só que não é, tipo, assim, não dá pra falar. Não, a gente ia estender muito, assim, até dá, mas... É? Entendi. Mas, tu fez um desafio, que era... Porque o pessoal falava muito, né, do valor, e blá blá blá, daí tu falou, se ia ficar até o almoço, teve gente que... Ninguém, juro por Deus, ninguém, não teve nenhuma pessoa, dos 80 que foram lá, todos eles ficaram... Até o meio dia, a gente fez a primeira mentalização, que é o que eu faço da mala lá, e... O que que é? Um evento desse aí, esses eventos de alto impacto, é só isso, é só ressignificar o teu cérebro. As cagadas que te aconteceram, tipo assim, teve gente lá, que passou por abuso, teve gente que... Cara, por exemplo, o meu problema era o meu pai. É. A gente nem citou ele, tu sempre cita ele. Uma situação que eu passei, cara, que eu... Dia 11 de... Dia 12 de novembro de 2022, a gente fez o primeiro show do Inda Vírus, o Não Me Quebra Lauro. Foi o primeiro show. A gente fez lá em Dayal, duas mil pessoas, maior show da história. Ninguém até hoje, que eu conheço em Santa Catarina, colocou duas mil pessoas, comediante. Se tiver, até manda aqui, que eu sou humilde, não tem problema, mas que eu não conheço. A gente colocou lá, e uma música que eu... Eu toco sanfona já há muitos anos, uma música que eu sempre tocava, que é a Missioneira, tipo, eu errei no show. Assim, o público não percebeu, né? Mas eu dei umas gateadas ali na gaita, cara, e eu... Porra, como é que eu errei essa música? Eu já toco há 10 anos, eu nunca errei essa música, nem no palco, nem... Depois eu fui lá pra São Paulo, fiz os desbloqueios lá no... Hoje em dia eu toco essa música no show, com o olho vendado. É a última música que eu realmente, a gente venda o olho, nunca mais errei. Porque eu, o meu problema, meu pai, como ele foi alcoólatra, e ele saiu de casa quando eu tinha 8 anos, a gente teve uma infância bem complicada, e depois eu cresci sem pai, e a gente quer a aprovação do pai, sabe? E eu queria muito essa aprovação. Então eu tinha 2 mil pessoas ali naquele pavilhão, mas eu queria que o meu pai estivesse ali. E ele não tava. Então talvez por isso que eu tava errando. Quando eu ressignifiquei isso, tipo assim, troquei toda essa história, e fiz uns paranãs meio loucos lá, que a gente faz, mano, foi que nem tirar com a mão. Tipo, hoje em dia eu sinto meu pai lá no show, sabe? Tipo, tem umas coisas doidas assim, que faz tu só mudar. E é outra coisa, tipo, a gente tem traumas, tem os bloqueios, tem as coisas que acontecem, essas cagadas no passado, a gente precisa curar a criança interior. Todo mundo tem uma criança interior pra resolver. Pode falar que não, mano, tem. Alguma coisa tem aí dentro, Tipo, não tô falando tudo, né? Mas alguma coisa a pessoa tem aí dentro. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E sempre vai ter. E eu ainda tenho um monte, sempre vou ter. É... Que a primeira infância, ela é... A gente tá como criança ali, cara, a gente capta tudo. É, é assim, ó, do zero, a hora que concebeu a criança, do zero ali, a hora que penetrou ali, e entrou o espermatozoide no óvulo, até os seis meses de idade, a criança, ela precisa de aceitação. Se ela não foi aceita, dali, já no útero, ela já vai ter treta, cara. Do zero aos seis meses. Dos seis meses aos dois anos, ela quer atenção, ela precisa de atenção. E daí dos dois até os seis, mais ou menos, daí ela precisa ser independente, ela precisa de fazer escolhas. Mas, enfim, autonomia. São três coisas bem importantes pras crianças nessas fases, entendeu? Claro, ela ainda vai querer atenção, mas o mais importante é nessas fases aí. Então, tipo, cara, às vezes, tipo, uma gravidez que não foi planejada, cara, vai ter treta. Isso a neurociência prova, tem vários livros que provam isso, estudos maravilhosos que provam. A neurociência não é, ah, um coach que falou, não é nem o Marshall, o Marshall, isso é de outra referência que eu estou trazendo de livros que eu estou lendo de neurociência. Tipo assim, é comprovado. E se tu não resolver isso, tu sempre vai ser, entendeu? E se a gente for olhar, cara, a maioria dos pais não planejaram, né? Das antigas, tá ligado? Então, olha quanta gente travada, bloqueada. Que nem sabe de onde que vem, A maioria não sabe, né? A maioria não sabe. As pessoas acham, ah, eu faço isso porque eu faço, não, cara, mas tem lá. porque eu sou nervoso, eu sou e assim não é, porque eu fui criado assim, não sei o que. Exato, não, cara, mas tem um monte de coisa ali que talvez, como tu falou, dos seis meses já sente, do zero aos seis, do zero aos seis, já sente, ou seja, tu nem tinha a consciência ali, mas tu estás hoje extravasando por causa daquilo ali, uma falta de, uma rejeição. Isso pode refletir em várias coisas. Mas isso é um processo, esse processo assim de extrave, tipo, a pessoa não sabe o que ela tem, ela só sabe qual é o efeito agora, ela é uma pessoa estressada, por exemplo. Esse programa, esse desbloqueio, ele vai buscar, ele encontra? Vai buscar, tu vai buscar, por exemplo, sim, a pessoa estressada, não é que é uma pessoa estressada, tu tem que olhar o que que te estressa, o que que te estressa, daí, daí tu vai pescando, tá, o que que te estressa? É quando fala um alto comigo, quando fala um alto comigo, daí tu vai voltar, teu pai berrava contigo quando tu era criança, beleza, ah, então fechou, então vamos desbloquear do teu pai, dessa situação, entendeu? Ah, a pessoa que ela não consegue falar em público, por exemplo, é alguma humilhação, alguma coisa que ela teve, pessoa que não, que é muito procrastinadora, é que ele não tomava decisão sozinha quando era criança, os pais escolhiam tudo, faziam tudo pra ela, tipo assim, ela era muito super mimada, assim, tipo, a pessoa não consegue tomar decisão hoje, é porque o pai e a mãe tomavam tudo por ela lá atrás, tudo, um comportamento que a pessoa tiver, eu não sou psicóloga, eu não tenho porca de informação nenhuma, pelo amor de Deus, mas tudo que a pessoa faz de comportamento hoje, é coisa lá atrás que tem que ser resolvida. E esse caso que tu comentou ali, por exemplo, de abuso, a pessoa sabia disso, ou ela foi desbloqueando até chegar? Já, teve dois casos, os dois casos, pessoas que não sabiam, porque acaba sendo meio que uma hipnose, sabe? Acaba voltando, teve pessoa, mas a maioria sim, sabe? E uma mulher que estava lá na Família Frágil, ela nunca tinha contado nem pro marido que ela tinha sido abusada. Olha só. E uma pessoa vivendo com um negócio desse, ela tirou o cara, foi... É um peso, né? Me arrepio de ver, porque o que acontece, tipo assim, depois você fala, como é que é o desbloqueio em si e tal, mas, uma pessoa chegar ao ponto de se abrir, por um monte de estranho, que nem, tipo, que nunca tinha visto, cara, meu, eu não tenho preço isso aí pra mim, tipo, fazendo, sabe? Não é o dinheiro dela que vai me... E, enfim, teve muitas situações assim, sabe? Do abuso pode dar, enfim, pode refletir em muitas coisas, assim, tem muitos casos. Eu lembro que na live, tu falou também de um cara, que eu acho que tu desbloqueou numa corrida, e ele até mudou a voz, né? Sim, é o Geis. Cara, eu falo que... Ah, legal, ele mandou uma pergunta, ele falou assim, ah, eu não quero perguntar nada, eu só quero dizer que eu amo o Gustavo. É o Geis é o Reis? É? Aham. É ele mesmo, cara. Ah, ele mandou uma pergunta. Esse IPA, foi tenso o negócio, assim, ele tinha, o pai dele tinha falecido, e daí também, a gente fez umas doideiras lá, é um querido, gosto muito dele, e é pessoas que, assim, ah, eu acho muito legal, que tipo, a gente fez as corridas, a gente fez várias corridas lá no parque, tá fazendo ainda, né? Até devo fazer uma domingo que vem, e... daí, tipo, é legal, assim, tipo, como se eu fosse, assim, eu vendo a evolução das pessoas, delas chegam, vai numa corrida, não fala com ninguém, daí na segunda já tá mais solta, daí na terceira não desbloqueia, daí daqui a pouco tu vê, a pessoa já tá voando sozinha, e vai embora, e eu fico feliz demais, assim, porque, tipo, muda, muda, muda. A pessoa chega, o Geis foi um caso, que ele mudou a voz, o jeito de falar, ele começou, ele parecia um menininho, ele parecia um gatinho, sem um leão, entendeu? Não desbloqueia, e ficou bem diferente. Caramba, cara, que louco. Ele falou aqui, nada é perguntar, ouçam, coisa pra vocês, diz que o Geis ama ele, abraço. Querido, Geis ama a sua vida também, amigo, muito obrigado. E, vou me perguntar mais, alguma coisa ainda, dessa imersão, dos desbloqueios, ah, porque tu falou, tu falou na live, sobre o negócio da ira, né, então tu tem que extravasar, é uma técnica, né? É uma técnica, uma técnica meio de hipnose e tal, mas tu tem que voltar lá na situação, por exemplo assim, a gente vai ter que achar a situação, e tu vai ter que lembrar do dia lá, talvez tu nem se lembre muito bem, mas na hora do desbloqueio, tu vai lembrar. Então, se a tua treta é com o teu pai, por exemplo, vai pegar, tipo, eu, tu vai imaginar o teu pai em mim, e daí nós vamos pro pau, entendeu? É um negócio doido. Entendi. E, cara, ah, uma coisa que tu falou, que também me tocou, uma frase assim, cara, que é a questão do, dos pais, do honrar os pais, que as pessoas, eu acho que elas crescem, e a própria religião também, imputa um pouco isso, né, nas pessoas que é, tu tens que o tempo todo correr atrás, bajular os pais, mas quando tu tens uma relação difícil com teus pais, seja com a tua mãe, com o teu pai, tu falou assim, que o importante é honrar, é dar o orgulho, né, é tu, é tu, isso, prosperar, né, então assim, se ela, se a pessoa não vai reconhecer, ou reconhece, enfim, isso é uma coisa dela, cara, aquilo ali me, é porque eu tenho uma pegada um pouquinho mais complicada com a minha mãe, então, quando tu falou aquilo ali, ô caramba, porque eu já tentei tantas vezes, sabe, reconciliar e tal, daí tipo, parece que sim, vale mais a pena ficar afastado, para não criar mais débitos, porque toda vez que a gente se encontra, dá curto circuito, sabe, aí é melhor então, aí quando tu falou isso, cara, que interessante, então é melhor então, o dia que ela quiser olhar para mim, e ver que eu estou bem, né, que eu estou prosperando e tudo mais, do que eu tentar o tempo todo, por causa de alguma coisa, é, cara, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, não é fazer tudo o que eles querem, não é, ai, papai e mamãe, não, cara, honrar pai e mãe, é amar eles exatamente do jeito que eles são, não sei qual que é a tua treta que eu tomo, mas tu deve a vida para ela e deu, mano, não tem que fazer, deu, dali para frente, ela deu a vida, ela te pariu ali, entendeu, minha mãe me pariu, deu, dali para frente, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, não interessa, amiga, ela é tua mãe, e Deus, tu vai ter que amar ela daquele jeito, ali, é muito mais fácil, do que, sabe, tipo assim, é básico, é só isso, enquanto eu fiquei, tipo, com raiva do meu pai, com raiva, ah, porque eu sou um menino que meu pai, tipo, eu via meu pai caindo de bêbado na estrada quase todo dia, isso era bem difícil, e enquanto eu ficava com raiva disso, eu nunca ia para frente na vida, quando eu mudei, virei essa chave, daí que as coisas começaram a acontecer. E uma história que me impactou bastante foi a questão do áudio do teu pai, né? Ah, sim, foi, foi cabreiro, isso aí é um, o pai, ele faleceu, daí, por mais que ele era alcoólatra e tudo, né, mas era meu pai, e daí o dia que ele estava no caixão, assim, a gente chegou no lado, eu e meus dois irmãos, e a gente, assim, com, poxa, morreu, né, foi tão rápido, porque ele foi, ele caiu em casa, bateu a cabeça e morreu com 47 anos, e, daí a gente estava do lado do caixão, olhamos pra ele, não sabia o que falar, aquela história, tinha bem pouca gente no velório, porque era sexta-feira santa, estava todo mundo viajando, daí, a gente abriu um grupo que ele tinha, que era pai e os filhos, era o nome do grupo, pai e os filhos, daí a gente foi olhar aquele grupo, pra assim, ah, ele morreu, vamos, né, aquela coisa, assim, falando do morto, né, tipo, no velório, daí a gente abriu o grupo, foi olhar os grupos, assim, e tinha um áudio lá, a última coisa que tinha sido mandada naquele grupo era um áudio que ele tinha mandado de 3 segundos, e, nenhum dos filhos tinha escutado aquele áudio, e nem respondido, né, muito menos respondido, um dia antes dele falecer, ele mandou, e o áudio era só assim, filhos, eu amo vocês, só isso, e ninguém nem respondeu, nem visualizou, nem nada, sabe, por causa de 3 segundos, daí, tipo, se eu pudesse voltar, né, no tempo, 3 segundos, né, hoje em dia, tipo, e é o que eu sempre falo, eu levo muito essa mensagem, se você que tá vendo esse vídeo, tiver 3 segundos agora, pra dar uma atençãozinha lá no teu pai, na tua mãe, não interessa se eles foram bons, se eles não foram contigo, se você acha que ele tá sendo ruim, não tá, mas manda lá alguma coisa pra ele, que logo, logo eles vão falecer, não tem como evitar isso aí, e daí vai ser bem, bem doloroso, se você lembrar que você viu esse podcast, e por orgulho não mandou, entendeu? Só manda lá um oi pai, oi mãe, tá tudo bem, ou sei lá, se tiver perdão, pede lá pra eles, tá tudo bem também. É bem isso mesmo, cara. 3 segundinhos faz diferença, cara. É, né, total. Ô, Guga, e falando ainda em família, tu fez essa porra imersão, os teus familiares sentiram vontade de fazer? Não, muito. Não? Não. Como é que é essa relação com a tua família, e com isso que tu tens? É que assim, a minha família talvez ainda não esteja pronta pra ouvir as coisas que eu falo, sabe? Tem bastante coisa que eu falo no off, que eu não posso falar no ar, que a hora que eles, a minha mãe demonstrou interesse, tanto que ela foi só na parte da noite, no final a gente teve uma hora lá que daí, depois do desbloqueio final, a gente fez lá um momento de música, e tipo assim, né, daí ela foi lá nessa parte, e o meu irmão não quis ir muito, assim, eles não quiseram muito, porque eles não estão preparados, eles sabem que as coisas que eu falo... O teu irmão mais novo ou... Os dois. Os dois, aham. E é uma outra pegada, tem que ser um negócio que a hora que eles se sentirem bem, eles podem, eles não precisam ir num evento desse, em meia hora de conversa, eu resolvo toda a vida deles, entendeu? Assim que eles quiserem, e eles sabem disso, assim, meu irmão já, o mais novo, ele já entrou mais na frequência, já foi em algumas corridas lá, ajudou em algumas coisas, já entende o processo e tal, só que a minha mãe, o meu irmão mais velho também, acho que eles não estão prontos ainda, mas vai chegar o momento, eles já estão se interessando bastante pelo assunto, eu nunca insisti, nunca pedi nada, eles só me acompanham, minha mãe se emociona bastante nas lives que eu faço e tal. É porque eu vejo isso, né, cara, tu consegue, digamos, influenciar tantas pessoas de longe, né, elas vêm e tal, e às vezes a família que está ali próxima, que te acompanha, que tem a oportunidade de bater um papo contigo a qualquer momento, não aproveita a ferramenta, né? mas é porque para eles eu sou o Guga, cara, para eles eu não sou o Endavírus, isso é bem engraçado, é bem... Mas nem ali tu é o Endavírus, né? Ali tu é o Guga mesmo, né? Ali é o Guga que é o melhor das pessoas, que quer que as pessoas melhorem, né, cara? Exato, mas cara, não, não tem muito isso, e assim que tiver, assim que eles se sentirem, eles sabem que eles têm abertura comigo, e é bem legal, assim, mesma coisa dessa questão da religiosidade, né? A minha mãe, nossa, ela não queria de jeito nenhum, assim, que tipo, sei lá, que ela tem muito respeito, assim, com a igreja e tal, e ela achava que algumas coisas que eu estava falando eu não devia falar e tal, tipo assim, que nem eu falo assim, cara, que religião realmente não importa, eu não estou desrespeitando nenhuma igreja, e ela fala, meu Deus, né? Que heresia, né? Mais ou menos, e hoje em dia, tipo, ela já está bem mudada quanto a isso também, é tudo, cara, é o que eu falo, o exemplo que arrasta, eles viram quem que eu era, nós crescemos tudo junto naquela casa, eles viram onde é que eu estou chegando, entendeu? Então, tipo assim, dali pra frente eu posso mostrar o caminho pra eles, e digo que a mentalização principal, eu nem deixaria eles ver a primeira da família frágil, que é a da mala, a da mala, na verdade, resumindo, é mais ou menos, tu bota a tua família ali dentro e fecha aquela mala, entendeu? Mais ou menos isso, então, e talvez eles levariam pro coração, e eles sabem mais ou menos. Nesse ponto é meio complicado, né? De saber que a tua família está assistindo ali, e tu está falando, né? É, porque a todo momento tu também deve pensar isso, né? A live que tu fez, os stories, tu não pensa? Não penso mais. Tipo, minha mãe está vendo, meus irmãos podem estar vendo, não penso mais. Não penso mais, cara, porque eu nunca vou de maneira alguma envergonhar eles. Sim. Nunca vou de maneira alguma fazer algo pra desonrar eles, tudo que eu falar, eles sabem que é verdade, e daí isso não tem como ser mudado, nunca é pra atacar, é pra ajudar outras pessoas a não passar pelo mesmo que a gente passou. E ninguém errou por mal lá na nossa casa, né? Tudo que, os bloqueios, as cagadas que a gente teve, ninguém sabia disso, nunca ninguém vai querer o mal. A tua mãe, ela não faz por mal contigo, não sei o que que é o treta, mas tipo assim, na cabeça deles, na ignorância deles, Tipo, limitada assim, que não tem conhecimento que a nossa geração tem, sabe? É a forma que eles aprenderam a sobreviver. E daí, se a gente for pegar a relação da tua avó com a tua mãe... Era pior. E assim vai, cada vez pior, cada vez mais. Então não dá pra ocupar eles, sabe? E aí, cara, sei que tu já tá aí, Bom, tu tens a frau também, né? Agora é um homem de família. Sou, cara. Então, vamos falar um pouco disso, né, cara? Vamos, cara. Tu recentemente se mudou? É. Tu comprou uma casa? Tu alugou? Alugou? Aluguei lá. A Casa da Linda já fez o vídeo. Ah, tem tudo a ver, tem tudo um porquê. Não, não se apego, eu não me apego com nada mais, cara. Não me apego. O Indavírus hoje, se eu precisar largar agora, eu largo, não tô apegado com nada mais. Tu falou que, né, tu tens ali, a maior receita hoje é do Indavírus, né? Isso. Que é composta, então, de monetização e os patrocinadores, acredito? Mas não, tem mais braços aí, cara. É? É monetização, os patrocinadores, os shows, tem a loja também, que a gente vende os produtinhos, no show. Eu tenho, por exemplo, são negócios dentro dos negócios. Nos shows, eu comprei duas pipoqueiras lá do Beto Carreira, a gente faz a própria pipoca. Ah, que da hora. E vende uma pipoca maravilhosa, né? A pipoca de Santa Catarina. Então, tipo, são vários investimentos que eu tenho dentro do Indavírus. Basicamente, é isso as receitas. Tem umas outras coisinhas a mais, que ainda dá pra... Mas isso são... Tem os trabalhos que a gente faz pra indústria também, enfim, né? E daí, eu tenho também uma outra empresa de e-commerce, que eu sou sócio, que vende panos. Aquele tecido que tu fez no aniversário do Lauro, já foi uma propaganda que tu fez ali, o negócio do Gustavo, ele é muito inteligente. é isso aí. Que é o negócio dentro do negócio, né? É o negócio dentro do negócio. Tu fez que nem o Silvio Santos, né? Ele fez a emissora, e aí divulga GQT, Baú, TLC, né? É a jogada, mas pra frente a gente deve fazer bastante isso. Tem bastante possibilidade. Então, mas aí a gente tá falando, o Indavírus então é isso, o e-commerce já não é o Indavírus, né? É uma coisa à parte, né? Daí tem as minhas palestras e mentorias, tem esse outro ramo, né? Que a gente tá... Hoje em dia é isso, minhas receitas. Ah, eu lembro que tu... Eu tinha entrado mais em outra empresa, mas acabou não fazendo mais sentido. É. Você pode falar o segmento? Não, é melhor nem falar. Tu tinhas comentado no podcast ali do Antes Tardou Que Nunca que tu ia começar a fazer lançamento. Isso. A gente era pra ter começado agora em maio, mas daí por causa de toda essa situação que eu te falei, a gente pode ter que ir fazer em julho, provavelmente, o lançamento. E eu aprendi muitas coisas sobre lançamento, que não faz sentido mais eu não estar nisso aí, cara. Com o domínio que eu tenho hoje de tráfego, de tudo, sabe? Eu já aprendi muito sobre internet e devo estar lançando, né? Eu era pra ter lançado uma nutricionista lá de Israel, que não deu certo, a gente teve um desencontro. Eu lembro que tu citou ela, uma nutricionista, tu falou. Era pra ser uma nutricionista, mas não deu. Como eu te falei, o que me importa mais é o coração da pessoa. Perfeito. E daí chega nos testes que a gente vai fazendo, se não passa, daí, tipo, assim, tá descartado, sabe? Não tem o que faz voltar. Entendi. E não é por ego, por orgulho, não. É só porque, tipo, imagina, né, cara? Tem que estar alinhado. É, a gente... Eu não entro em nada que for pra ser pequeno, né? Sim. Então, se der treta no começo, imagina no final. Sim. Então, a gente deve, sim, fazer lançamentos e eu devo fazer um curso daí. Um curso? Eu devo fazer um curso. De internet, ganho dinheiro com a internet e tal. Mais ou menos isso. Nesse sentido aí. Mais ou menos isso. Legal, cara. Legal. Que tem muita gente que... E eu tenho coisas simples, cara. Eu só faço coisas que eu realmente acho que vai, tipo assim, não vou nunca vender nada assim pra, tipo, só pra ganhar dinheiro. Eu já tô ganhando dinheiro, tá ligado? Não preciso disso aí. O Família Frágil, cara, meu, quando eu recebi esse negócio assim pra fazer, sabe? Tipo, quando eu botei esse negócio no coração, eu não queria de jeito nenhum. Eu me ajoelhei, cara, em casa e chorava. Eu pedia pra Deus. Eu falei, cara, me tira isso do coração. Eu não quero fazer. Eu não quero mexer com isso aí, me diz, cara. Enfim, sabe? Mas quando eu vi daí, os depoimentos que tem, o maior te mostra das pessoas. Legal. Doideiro. Só que daí, claro, vem isso depois, mas antes tu acaba enfrentando uma série de dúvidas e desconfianças, né? Não, dúvidas. Não, nem um pouco. Mas tu abria a caixinha de perguntas e as pessoas falavam, né? Muitas coisas do tipo, tá querendo ganhar dinheiro? Ah, tá. Não, não, não. Isso sim, sim. Não das pessoas que foram, mas das pessoas que não foram, né? Inventava desculpa. Mas não são as mesmas que dão hater lá no Indavírus, entendeu? Tipo assim, daí tá tudo bem, sabe? Sim. Mas eu acho legal tu responder mesmo assim, sabe? Porque às vezes isso é o que faz com que aquela outra pessoa que esteja assistindo vá. Aham. Sabe? Sim. É porque às vezes é a dúvida da pessoa, só que só aquela teve coragem. Sim. Então talvez ela possa até ter tido a intenção de te atingir, mas isso ali acaba desbloqueando outras pessoas a quererem ir, entende? Sim, sim. Quando tu falava assim, ah, mas é caro, não sei porquê que... Teve um cara lá que falou, porquê que não faz de graça? Se é tão bom assim, porquê que não faz de graça? Pô, porque tu investiu quase 50 mil em ti. Tu tá fazendo por muito menos do que o valor, menos de 10% do valor. Então, cara, é umas coisas assim que tipo faz sentido. É que assim, ó, tem uma coisa, tem as pessoas, esse tipo de gente aí que acha que é caro e que tipo depois vai falar, ah, meia, mas o Taro tá ganhando dinheiro com isso aí. Tipo, eles não sabem como é que funciona o jogo. E outra coisa, assim, ó, é umas pessoas que elas se sentem tão especial que elas acham que o mundo todo tá querendo passar perna nelas. Então, eles acham assim, se o Gustavo tá crescendo é por causa de mim, que ele tá passando a perna em mim, eu sou importante e eu tô ficando pra trás. O que que é isso? Tipo, ela acha que por um crescer, ela tem que diminuir. Pro outro ganhar, ela tem que perder, ela tá perdendo. Então, tipo, ela acaba ficando frustrada e acontece esse tipo de coisa, sabe? Mesma coisa, cara, no Blumencast, você deve passar muito esse tipo de coisa, sabe? Ou às vezes aqueles parentes que acham que vocês não trabalham aqui, não sei o quê, Mano, eu sei certinho essas coisas aí e é só por causa desse tipo de coisa. Eles não querem nunca, eles não vão olhar um negócio desse aqui, um estúdio desse que, poxa, vocês batalharam pra fazer e eles não vão ver. Eles vão olhar, cara, os caras estão bem, né? Estão ganhando dinheiro pra caramba e nós lá trabalhando, entendeu? Eles acham que isso aqui não dá trabalho e que é só sentar. Enfim, entendeu? Então, sempre que é isso aí. Aqui, ó, a frase ali, não compare os seus bastidores com o palco dos outros. É isso aí. É o nosso mantra aqui, entendeu? Cara, é muito louco. Mas, enfim, aí tu tens... Uma coisa também, né, como a gente acompanha, né, então é uma dúvida nossa de fã, digamos assim. Tu teve esse caso do chifre no final do ano, né? Foi no final do ano, né? Foi, foi. A gente gosta de montar cronologia, a gente adora séries, assim, sabe? A gente vai montando as cronologias. A gente até tem uns post-its, assim, sabe? Não, mas sempre foi... Ligado, claro. Isso, a tua fotinho, entendeu? Aí a foto dela é uma interrogação que a gente não tem ainda, entendeu? Então a gente vai fazendo essa cronologia, assim. E aí, cara, eu não sei se tu comentou alguma coisa assim que tu tava a partir de janeiro com ela. É, na verdade... Foi muito rápido essa... Não, em janeiro a gente começou a conversar. Ah! Entendeu? Logo no começo de janeiro a gente começou a conversar. Porque, tipo assim, eu sempre deixei muito claro que eu tava procurando uma mulher pra casar. Sempre deixei muito claro. Nunca fui de esconder. Não era pela... Não, mano. É que, tipo assim, ó, tá tudo certo, entendeu? Daí a gente decidiu ficar junto. A gente ficou ali por março, final de março, a gente decidiu ficar junto mesmo. Daí... Ah, vamos morar junto. Porque, ó, eu tenho... Claro que eu quero casar, ter filho, entendeu? Ela tem a mesma idade que eu, tenho 27. Ela também. Então, tipo, pra mim não faz sentido a gente ficar um ano namorando pra daí morar junto, pra ver se vai dar certo pra casar. Não, mano. Vamos morar junto. Eu já vou pedir ela essa mulher em casamento que eu não posso perder ela de jeito nenhum. Se eu... No caso, assim, se não der certo, a gente tem um ano agora pra se conhecer de verdade, entendeu? Tipo assim, morando junto, a gente já tá desde janeiro conversando e tal. Mas agora, tipo, morando junto é que tu descobre a pessoa. Exatamente. A convivência muda todo jogo, né? Até agora tá maravilhoso, né? A gente tá 30 dias morando junto, mais ou menos. Meu Deus, mil maravilhas. Tivemos um dia só que a gente teve que fazer uns acertos em umas coisas, mas... É normal. Cara, é. Acerto em processo. Cara, tá sendo... Parece um conto de fadas que eu tô vivendo, mas tudo bem. É... E tu pode... E vou casar com ela e deu, entendeu? Depois de casar, não tem mais volta. Tem um ano pra... E tu pode contar como vocês se conheceram? Pela internet mesmo. Pela internet? É, tipo assim, eu... Eu vi que ela tinha... Que ela tinha curtido e comentado num vídeo. Qual que foi o vídeo? Ah, esses comentários ele olha, né? Não, foi curtido. Foi curtido. Nem foi comentário. Acho que ela nem comentou. Não tenho certeza. E daí eu peguei e fui seguir ela no meu pessoal, tá ligado? Porque eu já fui com interesse porque eu achei ela muito gata, muito linda mesmo. Ela curtiu no Indavírus e tu achou ali... Não foi porque eu achei, porque na hora... Tipo assim, realmente, na hora que eu... É, tipo assim, eu tava com um vídeo estourado que era o vídeo do Rio de Janeiro. Lembra que eu postei um vídeo no Cristo Reitor? Sim, sim. Daí quando o vídeo tá no hype, assim, tipo, naquele dia tá dando um milhão. Daí vem, tipo assim, as notificações não param quando o vídeo tá hypado. Que nem o do Alemão aqui semana passada Curtindo, curtindo o vídeo. Não, não curtindo, mas sei lá, deve ter um milhão de curtidas nesse vídeo. Daí, tipo assim, eu abri o Instagram pra olhar como é que tá vindo aquele vídeo. Daí nem se apareceu a notificação dela ali e eu só olhei assim, ó, que bonita, né? E era de Floripa, tava de Floripa ali. Na verdade, tava de Joaçaba. É, que tu já foi conhecer teus sogros lá que tu até fez a... Fui, fui. Como é que é? A Times Square lá de Joaçaba. As pessoas ficaram... Falaram que eu tava zoando, nada a ver. Daí... Só que ela tava morando em Floripa. Daí... Daí ela veio e eu pedi pra seguir, ela pedi pra me seguir também. Na verdade, é aberto, né? Mas ela começou a me seguir e ela curte minhas fotos sem nada, né? Daí não teve jeito. Me apaixonei essa menina e começamos a conversar. Conversamos, mas ela nem conhecia o Inda Vírus. Tipo, só apareceu, ela nem seguia o Inda Vírus. Apareceu o vídeo do feed porque tava no hype aquele vídeo e ela tava assistindo domingo. Acho que o Rodrigo Faro quando viu o vídeo. tipo assim, sabe o Rolando Instagram? Dança gatinho. Dança gatinho. Não, pensa no alinhamento dos planetas pra... E daí... Não, daí... Exatamente, foi bem na hora. Daí a gente começou a conversar e ela trabalhava com o negócio que eu tava precisando naquele momento. E daí logo já fui pra Palhoça lá em janeiro pra alinhar umas coisas e ela começou a trabalhar comigo. Daí ela me roubou um beijo na boca lá em Palhoça. Nunca esqueço. Açanhada. Dei conversando com ela assim... Coisa profissional, daqui a pouco ela mostra a teta. Ela ficou doida que aconteceu. Mentira. Obrigada. Mas o beijo foi. O beijo foi. Não, o beijo foi. Mas foi eu que roubei dela. Levei um ventilador pra ela lá. Uma história maior eu conto. Legal, vai ser massa. Bom, tu vai apresentar ela provavelmente, né? Vou, vou. Vai, tem que ser, né? Eu aprendi que tudo que acontece na nossa vida quando a gente quer ganhar, viver disso, porque você fala assim, ah, tá querendo se aparecer. É lógico, eu ganho disso, cara. Exatamente. Depois que eu entendi que eu expus aquela história do chifre ali, cara, isso me trouxe muito mais benefício. Claro, hoje em dia eu vou, as pessoas me chamam de cor, entendeu? Mano, eu não levo, tá tudo bem, sabe? Tipo, cara... Mas o que traz benefício traz muito mais, né? É, tu tem que entender que é o efeito vulcão, cara. Quando tu entender, quem entender isso aí na internet vai se dar bem. O efeito vulcão é assim, ó. Mano, aqui tá falando bem, aqui tá falando mal. E as pessoas tão falando. E elas vão no aniversário e eles falam, ah, tu viu o Gustavo lá? Ah, vamos, não sei o que. E eu gosto, eu não gosto, beleza. E quando chega aqui, os dois se encontram, dá um vulcão. E daí tu estoura, explode, mano. Tem que ter isso aí, entendeu? Eu sempre vou falar da minha vida porque até o momento que eu estiver ganhando dinheiro com isso, entendeu? Entendi. Depois eu posso parar a hora que não tiver mais ainda vírus, mas a gente tá pensando na melhor estratégia de expor ela. E a gente tá juntos, tá muito bem, graças a Deus. E a ideia é ela trabalhar com vocês, no Indavírus, ou ela não decidiu ainda? Vocês não decidiram ainda? Não, ela já está trabalhando no Indavírus. Ah, ela já está trabalhando. Já está trabalhando no Indavírus. Mas bastidores ou ela vai para fazer as câmeras? Bastidores, bastidores. É, bem provável que ela vá aparecer quando precisar de mulher. Porque assim ela vai aparecer, né? Só não, pela adiante. É, né? Mas o pessoal já dá, ah, é, mano. Sacanagem, né? Não, mas não é a intenção, assim, né? Mas ela deve aparecer mais, tipo, depois, assim, na vida pessoal, assim, do Gustavo, né? Nos stories e tal, tipo, mostrando o nosso dia-a-dia e tal. Ela, ela é, o que que ela, ela trabalhava antes com... Social Media. Ah, é? Aham. Tá, massa, é, porque tem tudo a ver já, né? Exatamente. Pode agregar muito, né? Agrega muito. Eu estava com problema no, na verdade, eu estava precisando de gente para responder as mensagens mesmo. Em janeiro, ali, em dezembro a pessoa pediu para sair. E daí, ela começou a responder as mensagens. Pô, cara. Daí foi onde a gente se encontrou. Ah, claro, né? Daí ela já pega aquelas assanhadas aqui, tá? Né? Daí em cima e tal. Ela já vai filtrando. Não, mas isso sempre teve, tipo, só que eu realmente, eu nunca olhei. Ali foi uma coincidência mesmo que eu entrei. Eu nunca, tipo, dei bola para isso, sabe? Uma coisa é... Que é o negócio da fama fortuna e fêmea. É, mano, não tem. Tu começar por ali. Pode pegar lá, se alguém tiver um print ali, tipo, de conversa safada, tipo, no... Que eu conversei com pessoa no negócio ainda vírus, nunca, mano. Nunca usei isso. Nunca se aproveitou da fama para isso. Nunca, mano. Nunca, até porque eu namorei por um bom tempo, né? Tipo, sempre já estava namorando, né? Desde que eu comecei e tal. Mas nunca tive a sentença. Que, inclusive, acharam que era ela que tinha... É, né? Confundiram, né? É, daí deu todo um rol, sabe? Também, pecado. A menina lá, minha ex-namorada, tipo... Ela numa festa, chegaram assim, tipo, uma menina falou que o namorado dela estava falando para ela não andar com ela porque ela não era boa gente, porque ela tinha chifrado ainda vírus, pecado, a guria nem sabia de nada. Já fazia um ano que não estava junto. Pois é. É, bem complicado. É porque tu... É, aquele negócio, né? Tu... Teve uma coisa que tu não expôs ali, né? Uma... Que foi aquela menina do meio ali, né? Exato. Ah, e por isso que aconteceu essa... Exato. Essa confusão, né? É. Gente, vamos finalizar aí com as perguntas? Tem muita coisa que a gente já falou aqui, né? Sim. Mas o Gustavo ainda tem uma viagenzinha curta aí, né? Eu tenho, tenho. Para ir para a Inda Real, né, cara? Eu vou pegar algumas perguntas aqui, a gente finaliza. A Marli Bertelli mandou parabéns. Parabéns, Gustavo, pela humildade e sucesso. Obrigado, né? O comentarista do décimo terceiro... Deve ser décimo terceiro episódio, a Ilha dos Trapalhões, é tio dela. Quem que é? O que que é da Ilha dos Trapalhões? Ilha dos Trapalhões. A gente fez um episódio da Ilha dos Trapalhões na cidade. Que legal, né? Bem legal. Um beijão para Marli. Daquele lado eu ia fazer remake. Beijo, Marli. Marli é nossa fã número um aí. Assiste todos os episódios, comentem tudo, interagem tudo. Cara, é uma queridona aí. Ano passado a gente até foi levar um presente para ela, né? Foi, porque ela merece. Muito legal. Ah, sou Bruna Evelyn. Te acompanho desde o Gustavo e o Aldair. Sim, essa daí... A Bruna é uma querida também. Que legal. A Bruna trabalhou de fotógrafa na CRC Imóveis. Ah, é? Uma época... Porque ela era fotógrafa. É. Muito querida também. Muito querida. Acompanha. Muito querida, cara. É legal. Ai, o Loriberto Filho. Já falaram que a pureza do programa lembra muito o Gordo e o Magro, dupla das antigas? Já. O Gordo e o Magro, bastante gente já falou. Aham. É, né? Que é isso, né? E eu gosto bastante. Depois, eu não conhecia, assim. Tipo, eu conhecia porque, né? Mas não assistia. Tinha bem pouco material. Mas eu conseguia achar bastante coisa deles. É que eu... E eu pego referência de tudo. Esses caras aí, cara. O Gordo e o Magro, estrapalhão. Chaves, né? Tu já citou bastante. Eu amo Chaves, cara. O Chaves é muito... Bom, tá aí, né? Lá tem um do Chapolin lá. Tu sabe de quem que eu tenho o Whats, cara? Se eu te mostrar quem que eu tenho o Whats, mas faz muito tempo que eu não falei com ele. Ele me ligou e eu chorei. Ah, para. Aham. Deixa eu te mostrar aqui, cara. Não. Eu vou te mostrar pra você não dizer que é mentira. Tem a conversa aqui. Olha, lê ali em cima. Deixa eu ver aqui. Lê. Ah, para. Ah, para, cara. É o Kiko. Meu Deus, cara. O Kiko. O Kiko. O Kiko. O Kiko. O Kiko. O Kiko. Ah, cara, que massa. Ele já te mandou um áudio? Não, ele me ligou. Que massa. Ele tem a sua conversa e ele me ligou. Olha, chamada de voz. Que legal, cara. Chamada de voz. A gente ia pro México entrevistar ele. Ah, que massa. Só que daí, na época, foi em 2021, né? Eu nem lembrava mais. Daí eu consegui falar com a filha dele no Insta. Ela me passou o contato. A gente falou, ó, nós temos... Mandei os vídeos mais visualizados. Já tinha vídeo de milhão. Daí foi fácil pra conseguir, né? Daí, só que ele pediu 5 mil dólares pra dar uma entrevista pra nós na época. Daí, se fosse só entrevista, tipo, tudo bem. Mas com a viagem, tipo, na época ia dar, tipo, uns 40, 50 mil reais. A gente não teria condição. Daí a gente queria aproveitar a viagem e gravar algo lá em Acapulco, sabe? Ah, que massa. Imagina. Massa. O hotel ainda existe lá, tudo, né? O hotel tem. Enfim, né? Porque a gente é muito fã. E o Lauro também. Só que daí acabou pelo valor. Daí eu lembro até a tua última mensagem, eu oferecendo, acho que, tipo, 3 mil dólares. Aham. Mas daí ele nem respondeu mais na época. Mas ele entrou na minha cabeça aquela vez, cara. Ele me ligou. Eu tava no Rotary. Os meus companheiros viram chorando, cara. Ele me ligou, ele fez... Gustavitor! Ah, mano! Juro por Deus, cara. Que hora, velho isso. Porque eu sou muito fã deles, cara. Meu, eu também. Eu sou demais, demais. Ele me ligou. Tu já conversou com o Kiko, cara. Já conversei com o Kiko. Que massa. Que absurdo. Que legal. Que legal, né? Que massa. O mundo é... Cara, que massa. Ô, e tu também foi lá pra Brasília, pra o Henrique Cristo, né? O Henrique Cristo, sim. Caramba, cara. Aquele vídeo também. O Henrique Cristo assiste todos. Ele cobrou, não? Todos, não. É, não cobrou. Ele assiste todos os nossos vídeos do IndaVirus. Ah, que da hora. Claro, mata a saudade da terra natal. Inclusive, ele quer descer pra ir num show. Ah, que legal. Ah, a menina mandou uma semana lá. Porra, ele vai se divertir. Ô, ia ser muito engraçado, né, cara? Cristo ali, a gente comendo a pipoquinha do IndaVirus ali. Cara, o bicho é... Ô, o Henrique Cristo, cara. Ele virou amigo, assim. Que massa. Que engraçado. É. Tu sabe que eu já falei isso umas 10, 20 vezes aí. O pessoal que acompanha bastante o Blumencast já vai saber do que eu vou falar, né? Porque quando eu cito o Henrique Cristo, eu tenho que citar essa curiosidade. Ele nasceu em Indaial, né? Sim. Tranquilo. Mas a minha avó foi babá dele. Ah, é? Porque daí, os pais, logo que ele nasceu lá, e mais logo, de criança, ele veio pra Blumenau. E aí, ele morou ali no Bom Retiro, na rua dos meus avós ali. Que legal. E aí, a minha avó cuidava dele enquanto os pais iam trabalhar. Minha avó era dona de casa. E aí, cara, minha avó foi babá do Henrique Cristo. Legal. Muito legal. Cara, que massa. Que mais aí? O Loriberto também perguntou qual foi o maior perrengue que você já passou nas gravações do IndaVirus. Ah, teve vários, assim. Logo no começo, lá nós era muito inocente, né? Então, no sentido, assim, a gente... Uma vez a gente quase apanhou de facão. Meu Deus. A gente foi gravar uma lenda, ia lá em Jaraguá. E no começo, quando a gente não era muito conhecido, assim, poucas pessoas conheciam, bem poucas, assim. Tipo, foi logo nos primeiros vídeos. Daí a gente chegou lá pra gravar e os caras estavam meio cansados, porque tinham saído uns boatos que tinham lobisomem em Jaraguá. Foi bem na época do Caresma. Daí era numa ruazinha específica lá. A gente chegou lá nessa rua pra gravar. O cara chegou... A gente desceu, assim, e foi gravando. Daí o cara, assim... Isso aí é mídia? O que que é isso aí? E ainda só tinha eu e o Rian, né? Não tinha o Tufão, nem o Lauro, ainda nada. Daí o cara, assim... Não, aqui eu não quero mídia. Nada de mídia. Chega de mídia! O cara começou a surtar. Tirou um facão e veio pra cima de nós. Chega de mídia! Vamos embora! Nós não queremos mais mídia aqui, que não aguentamos. Daí tava indo muita gente lá na rua. Eu sei o que, cara. Nós, branco, entramos pra dentro daquela vez. E saímos numa velocidade, cara. Eu e o Rian se cagando de medo. Esse tipo de coisa já acontecia bastante no começo. Só que, por exemplo, a gente foi gravar agora esse final de semana. Porque agora a gente pegou a expertise do negócio. A gente não é mais palhaço, né, cara? A gente sabe o nosso direito. A gente nunca... Mas ali, então, era tipo um trote? Não. Ali era uma rua pública. Sim. Onde, tipo, tava todo mundo falando, o morador com medo, que tava aparecendo o lobisomem. Realmente, tinha um cara estranho aparecendo todo dia de noite e a polícia não conseguia pegar. Entendi. E a gente chegou, a gente tava na rua, na estrada, gravando um vídeo. E o cara, tipo, tocou nós. E, tipo, cara, juridicamente, mano, não existe nada que impeça, cara. Não existe isso. Rua é pública. Se fosse hoje, eu já teria outra postura. Mas na época, nossa, a gente ficou muito desesperado. Mas tu tem que pedir pra... Porque às vezes eu vejo, assim... Não sei se é intencional ou não, mas escapa, assim, ali, tu... Vocês pedindo, ah, posso mostrar? Tu tem que pedir isso pra todo mundo? Não, mas é a imagem da pessoa. É isso. Eu peço e deixo guardado. Porque daí, tipo, assim, né? É uma autorização de imagem dela, no caso. É. Quando ela dá entrevista ali, tu precisa ainda gravar ali. Se ela tá num local público e ela aparece lá no fundo... Não tem problema. Não. Teoricamente, não. Assim, juridicamente, a gente não... Porque, porra, é muita gente, né, cara? Pra tu apagar... É muita gente. É uma otoberfest. A pessoa sabe que é uma festa pública e ela tá, né? Sujeita a aparecer. Sim. E se ela solicita a remoção, a gente pode só lá borrar a cara dela depois no YouTube que o vídeo já tá postado. Entendeu? Se precisar. Nunca aconteceu. Uma outra treta que deu foi com o terreno lá de Rio dos Cedras, né? Sim. Qual que era a lenda lá? Isso eu nem vou falar, mas isso aí que já vai dando tempo. Logo o cara vai lembrar e vai querer que hoje em dia eles acham que é tudo rico, né? Mas... Não, a lenda lá é que tinha um açougue lá em Rio dos Cedras que... Que tinha uma noiva enterrada lá. Isso. Pronto. Esse eu acho que eu não vi, gente. Mas, tipo assim, é um açougue desativado, assim. Tipo, nada a ver, assim, sabe? Antigo, uma lenda, nada a ver. Daí a gente postou o vídeo e o cara... Depois falou que ele tava querendo vender o terreno e ninguém mais queria comprar. Porque, ó... Tipo, basicamente isso daí. Tipo, foi a única vez que eu tive que usar advogado, assim. Daí o meu advogado, que era o Amir Macoski lá de Nael, só conversou com ele, assim, e resolveu numa boa. Acho que ele se conhecia e tal. Ah, tá. Mas acabou não indo pra frente. Mas foi ao contrário, né? Deu uma raipada, né? Porque ele podia ter aproveitado isso, né? É, mas não. Mas, assim, sei lá. Tipo, bem no começo também era bem diferente as coisas. Hoje em dia a gente tem relevância demais, assim. Tipo, então as pessoas respeitam muito a gente. Respeitam, né? Eles querem que a gente mostre as coisas. É. Um terreno pra vender. Imagina, hoje... Ou na época talvez era vergonha, mas hoje em dia é, tipo, assim, é um terreno que o Indavírus mostrou. Todo mundo vai ver, tá ligado? Mas é outra época, né? É, mudou bastante. Tu acha que se tu vender a tua Blazer em incomodação vai pegar mais do que a Blazer do Indavírus? Ninguém vai querer comprar. Mas igual, não me desfaz dela. Tu tá querendo vender? Não, não. Não me desfaz dela. Porque ela é muito boa pra gravar. É mesmo? Tipo, assim... Cabe bastante gente, cabe os equipamentos. Cabe bastante coisa, bastante gente. Ela é forte. Ela é alta. O ar gela. Ela é alta. E os lugares que a gente se enfia, se a gente fosse ter que comprar um carro, assim, pra substituir ela, teria que ser um carro de 100 mil reais. Um Jeep top, assim. Ah, entendi. E ela é um carro de 30 mil, então é maravilhoso. E ainda é no Gaza, ainda tu falou. E é do GNV. Aí, ó, coisa boa. Que legal. Muito boa. A Karen Benk perguntou ainda. A Karen, imagina, né? Querida. Não, amor. A Karen é uma das melhores profissionais de marketing que eu conheço, que eu já trabalhei. Sim, a gente gosta muito. E é um ser humano, né? Assim, fantástico, né? Cara, querida. Assim, ela incentiva, ela motiva, né? Acompanha, né? Ela também é muito importante. Não, ela é super fã do Indavírus. Ela vai nos shows, ela vai e foi em tudo, né, cara? Ela adora o Indavírus. Ela acompanha todos os vídeos e tal. E acompanha aqui o Blumencast, né? Também, é. Ela perguntou se ainda tem algum desafio profissional que você quer realizar. Não, desafio profissional não tem mais nenhum. Tudo que eu mato no peito. Boto na cabeça, ninguém me tira, ninguém me para com nada. Tem algum projeto que tu tá, que tu não falou nada? É, eu tô, mas é meio estratégico eu não falar ainda o que que é. Depois eu até te falo fora, assim. Mas tem duas coisas. Fora o Pelado Judiados, que já era pra ter saído agora esse ano. Mas vai sair, né? Vai. Logo, né? A gente tá preocupado que agora tá ficando muito frio pra gravar. Sim. E daí, tipo assim, o Birita, ele já tem problema com o Tico pequeno, né? Ficando frio. Ah, daí é legal, tu não precisa editar. O Sargento Junks vai participar do próximo Pelado Judiados. Já vai conhecer mais um Tico, então. É a primeira vez, é, tô louco, tô bem ansioso pra gravar. Mas tem outros dois projetos que a gente deve colocar em prática. E um negócio que eu, tipo assim, cara, que eu gostei muito de fazer foi o debate ano passado. Porque é um negócio assim, é um produto muito bom. Que a gente vai, grava ao vivo, ganha dinheiro ali na entrada, tá ligado? Pra gravar, já paga toda a gravação e coisa, posta no YouTube. Ele tá com 230 mil, se eu não me engano, no YouTube. Fora o Face. E os cortes que deu pra cada um, assim, foi maravilhoso. E depois a gente rodou com aquele show por várias cidades. E aí o vídeo é isso, né? Ele é, divulga, chama pros shows. É, exatamente. E os shows sempre foram diferentes. A gente fez todos os shows diferentes. Não era o mesmo roteiro, tipo, era sempre diferente. Sempre era diferente, todos os shows. Então a galera foi, tipo, teve gente que foi nos cinco shows. Foi em Daial, Itajaí, Timbosta. Foi diferente. Foi tudo diferente, né? Ah, que legal. Era tema sorteado na hora, assim. Que massa, cara. Foi bem legal. E aí, ano que vem, hein? Eleição? É, talvez a gente faça, mas que eu digo assim, a gente quer criar algum produto que seja, assim, um show que a gente grave e depois consiga levar nas cidades o negócio, entendeu? Não precisa ser necessariamente da eleição, mas é o molde do debate. O molde do debate, exatamente. Que da hora. O próprio show do Não Me Quebra, Lauro também é diferente porque vocês pegam coisas da... Exatamente, os comentários das cidades. É, é o que muda ali, né? É. Os comentários. As rixas de bairro e tal ali. É, que é bem legal, cara. É legal. Tinhos muito bons. O Henrique Rebelo pediu pra você falar um pouquinho do Trovão e do Ria. Não é o Tufão. O Tufão. O Tufão. O Tufão. 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 É, eles falam, eles se confundem. Tufão, eles falam Tornado. Aham. Tição. Os dois são videomakers, são câmeras. É, isso aí. O Tufão, ele é mais assim, hoje o Tufão, ele é o meu braço direito em tudo, assim. O Tufão é um menino de ouro, assim, que o que precisar, esse menino tá pronto. Hoje em dia, ele é o produtor dos shows também. Ele que faz toda a produção, porque ele trabalhava comigo já desde a época da música. Ele era hold. Olha só, cara. É, ele que meio que eu que ensinei a trabalhar ele no tempo da música, com os palcos e com as coisas. Então, ele meio que faz tudo, assim. O Rian mais videomaker, assim, produção. O Rian pilota o drone, né? O Tufão acaba filmando. Eles se revezam pra filmar ali, né? E tal. São os dois bem importantes. Daí, no show, eles fazem... O Tufão faz produção. O Rian, ele trabalha também, ajuda a montar e desmontar. No caso, assim, toda a produção do show. Ele que solta as músicas pra nós. Ele que passa o TP, o telão que a gente fala, assim. Ele faz bastante coisa também. Legal. Tu também tá com um empresário, né? É, na parte de shows, a gente é empresariado pela DCX, que é o nosso produtor, assim, nosso empresário de... Somente na parte de shows. Ele que negocia, ele que vê lugares, ele que vê quantas cadeiras vai botar, o que que tem que botar, alvará, não sei o que. Pega um... Fecha parceria com os produtores locais. Coisa que tudo tu fazia no começo. É, exatamente. Na verdade, assim, ó. O Não Me Quebra, Laura, que foi o primeiro show solo do IndaVirus, a gente já começou com ele. É um negócio que eu já tava há muito tempo querendo começar. Já tava escrito há muito tempo esse show. E quando foi pra começar, eu conversei com várias pessoas. E o Dudu eu já conhecia, o Dudu Cunha, que é da DCX, né? E a gente começou daí aí. E foi muito legal o vídeo que vocês fizeram também da assinatura do contrato lá. Acho que tinha alguma referência com o Luvão de Pedreiro, né? É, eu falei, ó, nós tínhamos duas opções. Era o do Luvão de Pedreiro, o empresário, ou esse aqui. Foi muito legal. Vocês pegam todas essas referências, né, cara? E fazem coisas do dia a dia, da vida real mesmo, mas ali de forma bem-humorada. Nossa, o nosso universo. A gente criou meio que o universo, tá ligado? Isso. Se é pra uma pessoa, tipo assim, de fora e ver, assim, ah, o Laura é antigo, não sei o que. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Mas aqui todo mundo pega referência. Exatamente. Muito massa. Eu vou ler mais duas aqui, que é da Grazi Mumu. Ela diz que ama vocês e que tem um canal no YouTube cozinhando com Grazi Mumu. E ela perguntou qual é a dica pro sucesso. A dica pro sucesso é não trabalhar pelo sucesso. É o principal que eu dou. E assim, ó, esquece. Grazi? Grazi. Já deixa eu me inscrever aqui no teu canal agora, Grazi. Olha aí. Igual o Loli fez, ó. Ela nem precisou. Fala, não, mas eu quero ver tu seguindo agora. Cozinhando com Grazi Mumu. É, cozinhando com Grazi Mumu. Cozinhando com Grazi Mumu. Que baita. Grazi, duas coisas. Não trabalho pelo sucesso, que a gente falou. Eu já achei ela aqui. Olha aí, ó. Cozinhando com Grazi Mumu. Querida, olha aqui, ó. Como fazer patê de ricota com linguiça. Meu, me interessei. Ainda mais agora, que tu é dono de casa, né? Pai de família. Tô inscrito. Depois eu olho teu canal. Tá, Grazi? Tô inscrito aqui. É assim, ó. Não trabalho pelo sucesso. E duas coisas que eu dou baseado, assim, no que o cara do Instagram me falou. É constância e engajamento. Constância. Se você... Eu digo baseado na minha experiência. Se você postar pelo menos dois vídeos de 15 minutos, pelo menos no YouTube por semana. E sempre nos mesmos dias e mesmo período. Não precisa ser o mesmo horário. Mas, tipo, você vai toda terça-noite, é toda terça-noite. E depois, todo sábado-noite, todo sábado-noite. Não falha. Pode ser pior. Não, ah, essa semana me deu uma caganeira. Não consegui. Cara, não interessa. Se você quer ser isso, você vai pagar o preço e você não vai gravar com caganeira. Não tem problema. Como eu já gravei. Muitas vezes. Eu já passei muitas noites acordado. Já passei doente. Já gravei doente. Que vocês nem fazem ideia. Porque as pessoas nem sentiram. Então, assim, ó. Constância. Não perde essa constância. É o engajamento. Faz sempre coisa para as pessoas interagirem nos comentários. Isso é bem importante. Os primeiros minutos do vídeo é o que decide se o YouTube vai entregar para outras pessoas ou não. Então, foca ali nos primeiros minutos do vídeo. E outra coisa que mais me tocou é o propósito. Por exemplo, eu cada vídeo que eu vou gravar, eu imagino a minha família. Tipo assim, a família mais bonita de Indaial, que eu sempre quis ter. E eu vou ter a família mais linda que o Indaial já viu. Pelo que você está fazendo vídeo. Pelo que você está cozinhando. Se você está cozinhando só porque você quer ser famosa, nunca vai dar certo o seu canal. Pode parar agora. Não tem como dar certo o seu canal. Mas se você está cozinhando porque você pode mudar a vida de outras pessoas. Imagina quantas pessoas que às vezes estão ali deprimidas e vão fazer um prato que você vai ensinar e vai se alegrar. Trabalha. Tenha um propósito. Pelo que você está fazendo nos seus vídeos. Pensa algo sobre isso, sabe? Tenha um propósito de vida. Que a hora que você descobrir o teu propósito, nada mais vai te parar. Fala com experiência própria. Esse para mim é o segredo de tudo. É animal. Legal. Muito legal. Show de bola, né? E aí recebeu uma consultoria e ainda uma inscrição aí. Que legal. Muito legal. E o Henrique Rebelo também perguntou qual foi a lenda que foi mais marcante para ti. Se teve alguma. A lenda mais marcante? Eu gosto tanto dessas lendas aí, cara. Eu gosto bastante, sim. É tantos vídeos. Mas assim, eu acho que a lenda mais marcante foi aquela da caveira lá, que foi a que estourou. Que é uma bobiça de vídeo, assim, que deu 12 milhões de views e foi de uma lenda em Brusque, em Londres. E daí teve uma outra que foi muito, assim, tipo, de roteiro, assim, que eu gosto bastante. Gente, é a da Tifa Schweden, em Dayal. Na verdade, são duas. A da caverna. Se botar lá o mistério... Dois vídeos, ó. O mistério da caverna e Tifa Schweden. Ou só vai escrever a Tifa, não sei o que, já vai aparecer lá. Já vai puxar. Esse da caverna é onde a gente achou uma ossada de humana dentro de uma caverna. O roteiro dele eu acho bem legal, assim, eu gostei de fazer aquele vídeo. E o da Tifa Schweden também, tipo, é um dos que eu mais... Não sei por que eu gostei tanto daquele vídeo. A Tifa Schweden. T-I-F-A. Bota ali. Inda vírus, Tifa. Já vai aparecer. Aquele... Tá aí eu e o Lauro de, tipo, roupa de explorador. Aquele vídeo eu acho muito legal. Não sei por que, assim. Gosto bastante. Tu nunca teve dificuldade de fazer o roteiro? Porque pra mim é uma coisa, pra mim, meio... Cara, eu tinha no começo, assim, a gente gravava tudo meio que sem roteiro. Até os vídeos de comédia, assim. Meu, e dava um trabalho, cara. E depois eu fiz curso de roteiro de cinema. Eu fiz curso de roteirização de cinema. E eu achava que era frescura isso. E mudou muito a minha mente, cara. Porque daí hoje em dia eu treino. Eu treino muito cérebro. Tipo assim, começa com uma linha, sabe? Por exemplo, assim, vamos pegar um episódio ali, sei lá. Um antigo na praia. Escreve uma linha sobre isso e depois tu vai esmiuçando. Não tem segredo. É bem fácil. Tipo assim, uma linha que tem que resumir tudo. Por exemplo, se fosse um episódio lá do Antigo na Praia. Lauro e Gustavo decidem de última hora e passarem um dia na praia. Pronto. Coloca o recheio agora. Vai colocar o recheio. Daí agora tu vai e faz isso aí virar. Se tem que virar 15 minutos ou tem que virar uma hora, tu vai inventando. Entendeu? Pronto. Entendeu? Isso é uma dicasinha que fala a headline aqui na minha cabeça. Entendi. Como se fosse uma mini sinopse ali mesmo. Exatamente. Depois tu faz a sinopse. E depois o resto. Entendeu? Tipo a velha do guarda-chuva. Certo. Vamos. Uma senhora desaparece. Nós encontramos. Sei lá. Vamos. É diferente de ficção. Ali é realmente algo investigativo. Mas vai fazer o roteiro. O título. A headline. Sei lá. Uma senhora que... Era muito conhecida na década de 90, 2000. Uma senhora que era muito conhecida na década de 90. E agora... É. No caso... Nunca mais apareceu. No caso, isso aí já pode ser a sinopse já, né? Ah, tá. Ali tem que ser menor ainda. Menor ainda. Uma linha mesmo. Uma figura pública de Blumenau. Uma senhora muito conhecida em Blumenau. Que ninguém sabe mais onde é que está. Beleza. Boa. Pronto. Dali daí tu vai. Tu faz umas quatro linhas da sinopse. Não sei o que. E daí vai. 10 mil suns. É. Fica bem mais fácil. E depois tu vai ver como... Pra ti ficar bom nisso aí. Todo filme que tu assiste. Terminou de assistir o filme. Tu tenta fazer a linha. Daí tu faz a engenharia reversa. Fica mais fácil depois pra ti esmiuçar. Faz isso que tu vai ver. Bacana, cara. Vai ajudar bastante. Qualquer vídeo que tu assistir. Um vídeo de um minuto que tu vê na internet. Tu acha legal. Tenta resumir ali em uma linha. Depois tu vai ver como vai ficar mais fácil o processo. Que legal, cara. Boa. Bacana. Show. E aí pra gente finalizar. Tu tem mais uma ou não? Não. Tem mais perguntas. Teve mais gente que mandou aqui. Mas a gente já comentou. A gente já conseguiu falar, né? Então, brigadão aí pra todo mundo, né? Obrigado, gente. Que interagiu aqui com a gente. Que mandou a sua pergunta. E falando ainda, né? Pra gente finalizar aí da edição. Cara, aquele do Batman, né? Foi um negócio assim que tu se colocou, acho que no extremo mesmo, né? Ali eu me coloquei. Mas ali esse do Batman, ele foi mesmo assim. Tipo, a gente não fez com zero expectativa. A gente não esperava se ia dar bom, se não ia. O que que eu queria? Era me provar que eu conseguia fazer um trabalho de cinema. Era me provar. Eu tenho uma câmera de cinema. Eu realmente tenho. Eu tenho equipamento de cinema. Eu consigo. Então, tipo assim. Eu queria me provar só pra falar. Tipo, se alguém falar. Gustavo, tu sabe fazer cinema? Eu sei. Naquelas proporções, não ficou. Mas eu sei. Se precisar, eu sei. Tá ligado? É esse que é o meu desafio. Quando você fala assim. Ó, seu desafio profissional. Eu queria fazer algo de cinema. Vamos fazer. Entendeu? Entendi. E aí vai. Estuda técnicas. Estuda colorização. Estuda roteiro. Estuda sonoroplastia. Estuda como é feito no cinema. Os efeitos, né? Qual que é o processo produtivo. Os efeitos. Câmera. Jogo de câmera. Iluminação. Nossa, aprendi muito com o Kevin lá. Lá de dar a fotografia e iluminação. Então, tipo, é pra isso que foi o Batman, sabe? Ali foi uma das... Lembra que eu te falei que a gente teve uma discussão, eu e o Lauro? Foi sobre esse Batman. Porque ele não queria fazer nada que saísse tanto do personagem como foi ali. E hoje eu concordo com ele. Não teria feito, sabe? Hoje teria feito. Ou teria feito ele mais Lauro. Talvez o Batman de chapéu, não sei. E não saído tanto nas falas. Porque eu forcei ele. Aí ficou podre. Porque eu forcei ele a não ser o Lauro. Que é ele de verdade. Aí não saiu. Aí ele não se sentiu à vontade. Não se sentiu à vontade, não saiu como deveria sair. Tipo assim, não se sentiu bem o desempenho. Mas como produção em si, foi pra isso. Pra eu me provar. Que eu consegui fazer qualquer coisa. Que ficou fantástico, né? Aquela abertura que parece dar o Warner, mas é ainda vírus e tal, né? Aquilo lá foi eu que fiz. Porra, lindo demais aquilo lá. É. É tudo... Cara, imagina. Esse do Batman, ele foi seis meses de produção. Uau. Porque a gente... Não, é porque eu não peguei e ele fiz, né? Mas assim, a abertura lá, a abertura que eu fiz igual, tipo, em animação, aquilo lá a gente tirou foto a foto, eu fiz frame a frame. Mano do céu. A gente tirou tudo em foto, é. Então, tipo assim, tu ia fazendo os outros vídeos em paralelo, que saiu mais rápido e tu ia montando, construindo aquele vídeo lá. Exatamente. Não foi um assim, não. Enquanto não saiu do Batman, não vou mais fazer nada. Não, 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 não. Seis meses no total, somando ali. Mas na última semana a gente pegou pra gravar só ele, assim. Em degravação em si, o que foi mais é planejamento, né? Em degravação em si, foi uns três dias, gravando. Mais edição. Ah, editando daí foi uma semana, duas semanas. Uma semana. Porra, que loucura, cara. Foi loucura aqui, meu Deus. Hoje em dia, tanto que os meninos falam muito sobre isso. Eles falam, ah, vamos gravar um Batman. É, virou referência, né? É, esse que deu os meus livros. Isso aí vai ser um Batman, né? Fala, tudo é referência. Ô, Guga, cara, que sensacional o nosso papo, cara. Obrigado, cara. Pô, a gente queria, obviamente, conversar muito mais, porque eu sei que tu tens muito mais ainda pra dar de informações, de conteúdo, né? Porque tu é um cara fantástico, que compartilha mesmo. Isso eu acho muito legal, muito importante. E é mais algo a se inspirar também, sabe? Com uma pessoa que já chegou no patamar que tu chegou ainda a compartilhar. Porque, assim, muitas vezes as pessoas chegam naquele patamar, mas elas aí seguram tudo, sabe? É, que eles acham que são muito bons, que eles são os melhores do mundo. Exatamente. E aí o famoso, né? O orgulho precede a queda, né? É, isso aí. Então, assim, cara, te agradecer muito por tu ter, né? Pô, mesmo tendo mudado de casa, morar em outra cidade, vir aqui, né? Uma segunda-feira à noite, a gente já tá aí, ó. Meu, é 10 horas da noite. Te agradecer muito, cara, por essa humildade, por essa simplicidade. Por tu ter compartilhado a tua vida aqui com a gente, os teus novos projetos. E, cara, desejar aquilo que tu deseja pra todo mundo, que é que Deus te abençoe, né, cara? Obrigado, querida, já me abençoa muito, já, nem peço mais, porque dá até vergonha, mas eu agradeço muito pelo convite. Vocês, assim, são realmente caprichosos demais e eu me vejo muito, assim, tipo, no capricho que vocês fazem as coisas, sabe? Eu fico muito feliz de ver, porque eu sinto que o mesmo tanto que eu amo o Indahá, vocês amam o Blumenau. E acho que é por isso que eu me abria, sabe? Não é, ah, Gustavo, não dá mais entrevista, tá falando. Não, cara, é só porque eu acredito muito no Blumencast, eu vejo que vocês fazem um trabalho decente, entendeu? Tu faz um negócio de homem, entendeu? Não pra ser homem, mas tipo assim, ah, tu faz de mulher, entendeu? Vocês fazem uma coisa bem feita, assim, que é muito legal de ver e eu acho que os conteúdos vocês estão acertando muito, cara, tipo, o jeito que tá o Instagram, tudo assim, muito legal, depois a gente conversa bastante também, mas eu fiquei muito feliz com o convite, é bem difícil a minha agenda, assim, eu peço desculpa, né, por demorar pra marcar e tudo assim, mas foi uma honra estar aqui e porque eu tenho muito carinho pro Blumenau também, que é a cidade que mais assistiu ainda vírus, isso é uma honra pra nós, uma cidade tão grande, né, cara? A gente faz um conteúdo tão regional, assim, tão pequeno, assim, tipo assim, tão micro, né, e vim pra um lugar que, Blumenau, que sempre, nossa, pra nós ainda é o Blumenau, é a nossa metrópole, precisou ir num médico melhor, vai pro Blumenau, shopping, só tem Blumenau, esse tipo de coisa, então a gente fica, fico muito honrado de ser assistido aqui pelo povo de Blumenau, se tiverem lêndias de Blumenau, mistérios, mandem pra nós que a gente vem com muito prazer aqui. Vamos fazer esse aí da velha do guarda-chuva, isso aí vai bombar, pode? Vamos, vamos, vamos. Cara, isso aí vai bombar demais, vamos investigar. Tá bom. Fechou, tá combinado. Valeu, obrigado, Joyce, também, tá? Obrigado, tu não vai dar os presentes dele. Ah, meu Deus, com certeza, já tá do teu lado aqui, ó, vou te, deixa eu primeiro mostrar aqui pra essa câmera aqui, olha só, boné do Blumencast aqui, do nosso parceiro, né, da Inizê Caps, Murilão ali, que capricha, né, já que a gente tá falando muito de estética, né, olha só o material premium aqui. E a gente fez questão, óbvio, né, de colocar aqui, ó, personalizado, cara, agora sim. Meu, que massa, cara. Está recebido aí, ó, com bonézinho do Blumencast. Que legal, Inizê Caps, também, muito obrigado. Caprichosa, tá? É difícil fazer uma boné desse, sempre que eu faço do IndaVirus, até tem que pegar contato contigo. Pode, vamos te passar ali o contato. Legal, cara. Inclusive, não só pro Gustavo, mas também aí pra galera que quiser, eles fazem a partir de uma peça, tá? Esse é um grande diferencial aí da Inizê Caps, tá? Esse gosta de se incomodar, né? Exatamente. Não, mas se cobrar, tá certo, tem que fazer mesmo. Cara, isso aqui é uma novidade que a gente vai dar. Que que é isso, cara? Não é da Comper, né, a nossa cooperativa. Mas, cara, a gente, é uma novidade, né, a gente vai, a partir de hoje, a gente vai fazer uma parceria e entregar uma cuca gourmet que tu vai ficar de cara e tu vai levar lá pra tua frau também. Essa aqui é de, olha só, farofa com nata e doce de leite gourmet da Vambina, cara. A Vambina aí, né, pra quem já acompanha o Blumencast aqui, acompanha a gente, né, a cunhada da Joyce. É, ele é irmão da minha cunhada. E o irmão do... Isso aí. Vambina parece uma negação. Vambé, né? Parece italiana, mas não. É Vando e Sabrina. Cara, a gente já experimentou um casal empreendedor fantástico. Inclusive, ela deu um feedback, né, falou que assistiu aquela tua live do Loli, né? Com o Loli. Falando ali sobre o Loli. Ela ficou muito encantada contigo, ela não te conhecia. Como é que é o nome dela? A Sabrina? A Sabrina. Beijo, Sabrina. Deus te abençoe. E aí eles vieram aqui, pode ver que tá até suadinho, ó, de tão fresquinha que tava quentinha. Meu Deus do céu, não vou chegar em casa e sair daqui. E aqui, ó, tá contigo, tá. Tu foi o primeiro aqui convidado do Blumencast a ganhar. Olha que bonito que apresentava isso aqui. Imagina pros turistas que vêm, né? Exatamente, cara. Tem que pegar isso aqui, ó, Sabrina e... E o Vando. Vando, parabéns pelo capricho de vocês. Olha só, isso aqui dá vontade de comer e olhar. Eles fizeram muito sucesso, eles moravam em Camboriú e aí agora eles vieram pra Blumenau, então tão formando a clientela. Então a gente tá também, né, apoiando aí. E pelo capricho dá pra ver que... E outra, tu que é alemão, tu sabe bem, né? Massa de pão. É muito melhor do que massa de bolo, né, cara? E, porra, eu vejo lá a Dete fazendo as... Cara, que sensação. Eu quero fazer ainda. Tu fez, né, esse final de semana, né? Deu boa, deu boa? Deu boa, deu boa. Deu boa? Então que legal. Eu já manjo, né, que eu trabalhava com isso. Ah, tu trabalhou, é verdade, né? Padre de confeiteiro, mas... As receitas delas são boas mesmo. Meu, a Dete é uma querida. Eu gosto de fazer com ingrediente bom, assim, sabe? É, tem que ser. Eles fazem... Só que a dela faz, tipo assim, com as piores coisas que tem pra comprar na Copa, ele fica melhor em... Ah, mas é a mão dela, né? É a mão, é, eu digo. Não tem jeito. Que da hora. Gente, a gente vai ficando por aqui. Agradeço aí todo mundo que ficou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o like, deixa um comentário aqui que é muito importante pra gente também, tá bom? Siga, então, o Guga Metzner aí nas redes sociais. Indavirus, arroba Blumencast também. A gente vai ficando por aqui. Próxima semana aí, um novo convidado super especial aqui no Blumencast. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!